Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da 2ª Sessão Legislativa Ordinária da 20ª Legislatura. A presidência solicita que a deputada faça o registro biométrico. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a debater a importância do Programa de Prevenção e Combate a Incêndios Florestais, denominado Força-Tarefa Preve Incêndio, bem como os impactos do Decreto 48.767 de 2024, que implementou alterações no referido ao programa e receber discutido e votar as proposições da comissão. Nós iremos suspender por alguns instantes para que possamos organizar aqui a convocação e o convite dos nossos convidados e a organização de como iremos proceder nossa audiência pública. Estão suspensos nossos trabalhos. Da reunião que compreende a audiência pública, a presidência, tendo em vida legislação em vigor, recomenda aos convidados e participantes da reunião que evitem em seus pronunciamentos abordarem temas eleitorais ou que caracterizem pedidos de voto. A presidência convida para fazer assento à mesa o senhor Breno Esteves Lasmar, diretor-geral do Instituto Estadual de Florestas, Ivan Santos Pereira Neto, tenente-coronel, coordenador de meio ambiente do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, Rafael Macedo Chaves, analista ambiental IBAMA da regional Montes Claros, Anderson Peixoto Amparo, analista ambiental Instituto Chico Mendes, Wallace Alves de Oliveira Silva, presidente do Sindicato de Servidores Estaduais do Sindicato de Minas Gerais, Cláudia Andréia Borges, brigadista voluntária Brigada Cipó, e Giancarlo Novo Borba, ambientalista morador do município de Moeda. E já a presidência, já agradece a presença das demais pessoas aqui presentes, e, posteriormente, a gente abrirá para inscrição de quem quiser se pronunciar. A nossa assessoria passará aí colhendo o nome das pessoas. Eu vou passar a palavra para a deputada Beatriz Serqueira, que é autora do requerimento, deu origem a essa reunião, para que a gente possa efetivamente dar início a essa audiência pública. Passo a palavra à deputada Beatriz Serqueira. Presidente, bom dia. Bom dia. Agradecer a vossa excelência e aos membros da Comissão de Meio Ambiente por prontamente esse requerimento ter sido aprovado quando foi apresentado pelo nosso mandato e por também termos tido condições de agendar essa importante e necessária audiência pública. Então, deixar aqui meus agradecimentos à comissão através do presidente, deputado Tito Torres. Quero cumprimentar todas as pessoas convidadas a esta audiência que estão aqui conosco. Quero cumprimentar todas as pessoas mobilizadas a esta audiência. Estou vendo vários servidores da Secretaria Estadual do Meio Ambiente aqui presentes conosco. Muito obrigada. Estou vendo também vários brigadistas. Gratidão pelo trabalho e por tudo o que vocês desenvolvem. E eu quero só rapidamente, presidente, explicar os objetivos dessa audiência. Originalmente, nós apresentamos o requerimento quando o Sindicema nos alertou que as alterações do decreto que serão discutidas aqui sobre a força-tarefa breve incêndio poderiam trazer algumas dificuldades no enfrentamento aos incêndios florestais. Então, nós apresentamos o requerimento. Tivemos aí um período de minas em chamas. E aí nós batalhamos o agendamento dessa audiência para que nós possamos, todas as pessoas sentadas na mesma mesa, fazer essa avaliação. Primeiro, a importância do programa de prevenção e combate a incêndios florestais. E discutir os impactos das alterações nesse programa. Se eu pudesse fazer um pedido nessa audiência, o pedido que eu faria é para que nós entendêssemos para que serve o parlamento. O parlamento serve para, entre as suas atribuições, um processo de fiscalização. É uma atribuição constitucional. Então, é essa atribuição constitucional que eu estou fazendo ao propor a esta audiência. Nós precisamos, numa democracia, que é onde nós nos encontramos, compreender que as políticas encaminhadas por um governo, elas precisam ser permanentemente debatidas, avaliadas, reavaliadas, alteradas, à luz do debate, não só do parlamento, mas à luz da participação da sociedade. E é por isso, inclusive, que eu faço esse processo através da audiência pública, que é a forma que nós temos de uma participação direta da sociedade num assunto que interessa a ela. E esse é um assunto que interessa muito à sociedade. Muito. E a sociedade tem o direito de saber, tem o direito de participar e tem o direito de avaliar. E um outro aspecto que eu acho importante, vocês sabem que eu sou professora, e na educação eu defendo que toda política educacional seja construída escutando quem está na ponta, ou seja, escutando quem está na escola, no meu lugar de professora, eu diria da mesma forma que qualquer questão relacionada ao assunto que nós vamos tratar aqui, necessariamente precisaria ser pensada a partir de quem faz. Então, nós temos servidores estaduais do meio ambiente, que, na minha avaliação, têm sido cada vez menos escutados na definição da política estadual do meio ambiente no nosso Estado. É a minha avaliação de quem acompanha essa pauta já tem um tempo. E, na minha avaliação também, as brigadas são os brigadistas que são muito importantes para também não serem ouvidos em um assunto tão relevante. Nós precisamos pensar o espaço público, e aqui a maioria de nós é servidor público. Então, nós servimos à população. Nós não servimos ao governo, porque os governos vão passar. O Estado vai ficar. Ele pode ficar um Estado melhor, mais fortalecido, ou um Estado pior, mais fragilizado, um Estado que não responde às necessidades da população. Eu costumo dizer... Aqui nós temos sempre um conflito entre o Estado todo para alguns grupos econômicos e Estado mínimo, ou nenhum Estado, para a maioria da população. Nós servimos à população. É para isso que nós existimos. No caso, eu estou me referindo a todos nós, que somos servidores públicos. Então, qual é a melhor forma de servirmos à população? E como é que a população avalia do seu lugar como ela está sendo atendida nas diferentes áreas de atuação do Estado? Então, esses são os objetivos da nossa audiência, para que nós possamos avançar, sabendo que nós precisamos ter a clareza, presidente, de que, às vezes, é preciso reavaliar, melhorar. Nós temos que melhorar o tempo todo. Não tem gestão perfeita. Então, eu tenho uma expectativa muito boa com essa audiência para que nós possamos fazer as avaliações necessárias e para que nós possamos avançar naquilo que for o melhor para a sociedade mineira. para a sociedade mineira e respeitando os servidores estaduais naquilo que eles, inclusive, foram concursados e são formados para atuar. Porque o servidor público, quando ele é concursado, formado para aquela atuação, ele tem a obrigação naquela atuação também. Então, essas são as minhas expectativas também no conteúdo da audiência. Todo mundo que está aqui sabe do conteúdo melhor do que eu. E eu, como professora, acho muito importante escutar para que, a partir da escuta dessa audiência, nós possamos fazer os encaminhamentos necessários no âmbito do poder legislativo. Então, as minhas considerações iniciais e vamos aos trabalhos, presidente. Obrigado, deputada Beatriz Serqueira. Acho que o intuito da reunião dessa audiência é justamente isso. O que temos que melhorar para os próximos anos que virão, nós já estamos vivendo as piores queimadas, não só aqui em Minas Gerais, mas no Brasil inteiro. E os relatos que chegam para nós, que com a mudança do decreto, houve uma demora na resposta, houve falhas em colocar as brigadas voluntárias sincronizadas no trabalho, falta de logística, falta de alimentação e de preparo das equipes. Então, esse é o intuito dessa audiência pública, para que nós possamos realmente buscar soluções e que o governo do Estado, seja através da SEMA, do Corpo de Bombeiro, do próprio governo, discuta a partir dessa audiência pública, ouvindo os brigadistas e os servidores do SISEMA, para que nós possamos construir a melhor forma possível para que não aconteça o que aconteceu, e está acontecendo ainda. Eu falo que esses dias choveu um pouquinho lá em casa, eu falei, gente, podia chover mais, chove mais, para ver se acaba com essa fumaçada, que ninguém dá conta, mas, infelizmente, choveu pouco. Mas a expectativa está aí, que, Deus quiser, essa chuva vai chegar em breve, e que chegue de uma forma branda, que não dê tanto problema, mas, infelizmente, a gente sabe que, quando vem essa chuva, vai vir realmente para causar estragos. Mas é o que a gente deseja. Então, vamos começar. Vou passar a palavra para o Breno, que é o diretor-geral do IEF, para que ele possa usar a sua palavra. Tenha a palavra, Breno. Obrigado, presidente. Muito bom dia a todos. Bom dia, deputado Tito Torres, deputada, pessoa da qual cumprimento todas as demais autoridades aqui, pessoas integrantes da mesa. Cumprimento também o Wallace, nosso representante sindical, na pessoa de qual todos os colegas aqui do SISEMA que estão presentes. Nós fizemos uma apresentação que traz um pouco de informação a respeito do que é o tema desse debate aqui hoje. Essa é a outra, está? Isso. Nós vamos falar um pouco, então, sobre a força-tarefa pré-incêndio. Antes de entrar na força-tarefa, eu gostaria de abordar um aspecto relacionado com o cenário climático dos incêndios florestais em 2024 no Brasil e em Minas Gerais. Como foi bem citado, nós estamos passando por uma situação crítica decorrente de fenômenos naturais que decorrem, muitas vezes, das questões ligadas às mudanças globais, climáticas, porém, que fazem com que as nossas condições ambientais, elas sofram por alterações que vão se prolongando ao longo do tempo. no ano de 1923, que foi um ano com forte euninho, isso fez um aquecimento de água, são informações das especialistas ligadas à matéria, e isso fez com que houvesse uma redução do volume de chuva nos meses de novembro e dezembro e um aumento de temperatura ambiente. Fez com que houvesse uma prolongação, em 2024, da condição de seca. Ou seja, nós tivemos menos chuvas, menos períodos chuvosos em 2024. E isso traz, naturalmente, uma elevação da temperatura, uma diminuição da umidade relativa do ar, um favorecimento para que houvesse um surgimento de condições desfavoráveis à manutenção e favoráveis às queimadas. E isso ocorreu no Brasil de uma forma geral. Há cerca de dois dias atrás, nós vimos a fala da ministra Marina Silva declarando o tamanho do problema nacional que nós estamos enfrentando, não o privilégio mineiro, mas o problema nacional que nós estamos enfrentando, por conta das mudanças climáticas, da agenda do clima, da agenda ambiental, e, por fim, o que isso vem trazendo de impactos nos incêndios que estamos presenciando em 2024. E há também uma íntima relação entre esses fatores climáticos e os incêndios florestais. Mas a gente não pode desconsiderar um fator que é importantíssimo nisso, que é a ação humana. Os incêndios florestais foram, na sua grande maioria, para não falar a totalidade, provocados pela ação humana. Conforme coletiva de imprensa realizada pelo governo do Estado há cerca de uma semana, foram apresentados os números de segurança pública integrantes pela Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros Militar, a SEDEC, demonstrando o número de ocorrências de prisões em flagrantes, de autuações que foram realizadas por conta da ação humana realizada na ocorrência dos incêndios florestais. E nós vamos trazer, então, um histórico referente às unidades de conservação administradas pelo Instituto Estadual de Florestas. A média anual apurada com a base nos dados do pré-incêndio é de cerca de 740 ocorrências de incêndios florestais anuais. Esses valores, claro, são médias, são apurados de acordo com os dados estatísticos que são calculados durante o período. Esses dados, eles obedecem a uma certa métrica que ela é muito parecida. Se vocês repararem ano a ano, por mais que haja variações ali, segue-se uma certa lógica desse número. Mas isso é número de registro de ocorrências. O que é mais importante sob a ótica da administração das unidades de conservação é a diferença referente à área queimada. Esse é um ponto crítico para a gente e é um ponto de valor nas observações. Quando a gente pega a questão de áreas queimadas, nós temos alguns cenários que são um pouco diferentes. Vocês vão poder reparar que ali tem a linha da média e nós tivemos anos em que a coisa foi muito mais gravosa do que tem se demonstrado em outros. E aí eu chamo a atenção para dois anos que estão aqui destacados nessa matriz desse gráfico. 2015 e 2021. 2015, como todos aqui devem se recordar, foi um ano que nós tivemos, inclusive, a decretação de situação crítica de escassez hídrica no estado de Minas Gerais. Uma sinalização clara de que aquelas condições que estávamos vivenciando, elas eram muito favoráveis aos incêndios florestais. Isso voltou a repetir depois e gravou, aliás, esse número elevado de ocorrências que está aqui destacado em 2015. quando depois nós tivemos uma queda, uma redução muito significativa em outros anos, até chegar em 2021, que foi um outro ano muito significativo com relação aos incêndios florestais em áreas. Nós tivemos, olha lá, uma das piores secas de quase 100 anos em 2021. Essa diferença faz evidenciar com que essas variáveis climáticas, elas possuem um enorme peso no tamanho de área que vai ser atingida pelos incêndios florestais. Então, nós temos um fator de ocorrência e um fator significativo que é relacionado à área queimada. Na distribuição mensal, então, que a gente traz, a gente consegue verificar o registro de ocorrência e a área queimada e nós chegamos nos meses que são os meses mais críticos para os incêndios florestais. Agosto, setembro, em alguns períodos até outubro, dependendo do volume e do regime de chuvas que vai chegar no nosso estado. Esses registros, então, de incêndios florestais no interior e no entorno de unidades de conservação, a gente fez esse comparativo dos exercícios anteriores, demonstrando ali o número de ocorrências com a média que a gente está trazendo dos anos anteriores, de 2013 a 2023. E essa distribuição dos incêndios florestais por área queimada, a gente chega no mês de agosto com um valor apurado já de 9.326 hectares e o mês de setembro, como é um mês ainda em contabilização, os dados são parciais e eu não tenho condições de apresentar os números finais. Isso porque esses valores vão sendo apurados ao longo do período e a gente sabe que isso leva um tempo significativo para poder se conseguir avançar. Agora eu gostaria de chamar a atenção para um ponto que faz parte dessa discussão aqui, que é uma avaliação a respeito da mudança dos decretos, o decreto que nós tínhamos para o decreto que nós temos atualmente. O decreto de 2012, ele foi uma reedição do decreto de 2005. Isso ocorreu porque lá em 2012, com aquela mudança que houve em 2011, com a mudança administrativa que ocorreu no Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, a estrutura passou do IEF para a SEMAD. Então precisava reorganizar o decreto. Foi editado o decreto de 2012. Ele objetivava também ações de prevenção e combate de forma articulada entre IEF, polícia, bombeiros, SEDEC, polícia civil, sob a coordenação da SEMAD e com a participação tanto do ICMB quanto do IBAMA. Em 2018, com uma outra reforma administrativa, o IEF recebe novamente essa pasta sob a forma da gerência de prevenção e combate aos incêndios florestais. Então houve, lá em 2012, a edição de um decreto por conta de uma reforma administrativa que migrou a estrutura do IEF para a SEMAD. Depois, em 2018, um novo decreto por conta de uma reorganização administrativa do Estado que pegou a função e levou de volta para o IEF. No decreto 45960 de 2012, não havia o estabelecimento de uma coordenação operacional, existia somente a coordenação geral da SEMAD. E no decreto, o IEF e o corpo de bolbeiros tinham também previsões para as ações de prevenção e combate aos incêndios florestais. Já no decreto de 2024, editado em janeiro, ele tinha também como objetivo ações de prevenção e combate de forma articulada entre EF, PM, Corpo de Bombeiros, SEDEC, Polícia Civil, mantendo a coordenação geral na SEMAD, coisa que não foi excluída, não foi alterada, porque isso está previsto em lei, e criou a figura da coordenação operacional, que não existia no decreto anterior e foi trazida para agora, para este decreto, colocando a participação também das autarquias ICMBio e IBAMA. No decreto vigente, o IEF mantém as suas atribuições para as ações de prevenção aos combates e aos incêndios florestais. No decreto vigente, o Corpo de Bombeiros coordena as ações operacionais de combate aos incêndios e, por meio de um termo de cooperação entre Bombeiros, SEMAD e EF, foram realizados os protocolos e as ações de prevenção e combate aos incêndios florestais, definindo quais são as medidas que vão ser tomadas na detecção do incêndio florestal, a primeira resposta que é dada pelo meio do IEF e dos empregados públicos que estão nas nossas unidades de conservação, o acionamento da unidade de Corpo de Bombeiros através da sala de comando e coordenação, até que a gente tenha a assunção por parte da coordenação operacional das funções com as diretrizes que serão estabelecidas. Quais são os benefícios, então, do atual modelo da Força-Tarefa Prevencente? Em primeiro lugar, eu destaco que é a maior participação do Corpo de Bombeiros nas ocorrências. Nós temos, hoje, uma situação de melhora na cobertura das unidades de conservação com o uso das unidades operacionais do Corpo de Bombeiros. E, como exemplo, a gente traz aqui Serra do Cabral, Rola Moça e outras unidades de conservação que estão com uma atuação mais próxima dessas unidades operacionais que foram instituídas pelos Corpo de Bombeiros. Nós temos uma atuação maior, articulação entre os integrantes da Força-Tarefa e aí eu chamo atenção para essa, novamente, para essa coletiva que foi trazida na semana passada, onde demonstra todas as medidas das forças de segurança que foram realizadas. E essas medidas são muito importantes, gente. A SEMAD que detém o poder fiscalizatório e o poder de polícia fiscalizatório por parte do Estado na gestão ambiental estava lá presente demonstrando o número de fiscalizações, o número de autuações realizadas, mais de 10 milhões de reais aplicados em penalidades nessas autuações. A Polícia Militar demonstrando os seus números, o Corpo de Bombeiros e todos os atores das forças policiais que o Estado tem, que o objetivo daquela audiência pública era essa, demonstrar a atuação estatal sob a ótica da segurança pública, das forças de prevenção, das forças de repressão à atuação criminosa no Estado. Então, isso vai demonstrando um pouco dos benefícios que nós enxergamos com relação a essa soma dos esforços institucionais. Ou seja, nós pegarmos a atuação de cada um dos órgãos e entidades públicas que estavam ali, com o somatório dos recursos que foram adquiridos e já empregados também pelo Corpo de Bombeiros para a contratação de aeronaves e contratação de brigadistas para a atuação das UCs. A força-tarefa por parte do IEF manteve os investimentos dos recursos que estavam previstos, tanto no orçamento público do Estado, quanto na compensação florestal-minerária, que é aquela de execução direta pelo empreendedor. E são investidos nas nossas unidades de conservação de proteção integral da Bacia do Doce e São Francisco. Nós tivemos a contratação de horas-voo para até oito aviões e os oito aviões foram chamados nesse ano para poder realizar ações. E a contratação das unidades operacionais que têm brigadistas já capacitados que atuam, equipados com veículos e equipamentos para atuação no combate. Além disso, nós temos o TDCO firmado entre o IEF e a Polícia Militar para que haja a manutenção, pilotagem e gerenciamento das aeronaves nossas do sistema de meio ambiente e emprego das aeronaves da Polícia Militar que estão nas seis bases regionais de aviação do Estado. Isso tudo foi mantido independente de decreto para que houvesse por parte do Estado de Minas e principalmente por parte do IEF os investimentos necessários para que as ações de proteção às unidades de conservação do Estado tivessem o recebimento dessas ações. E outras ações que eu queria chamar importância para o decreto e são ações de integrantes da Força-Tarefa Previncêndio. As ações de fiscalização ambiental, as ações investigativas da Polícia Civil, o apoio da SEDEC com as coordenadorias municipais para acionamento do programa Minas contra o Fogo que já há dois anos equipou 65 municípios com equipamentos de primeira resposta também para os incêndios florestais das unidades de conservação. Então nós estamos ampliando, trazendo para esse elemento um ator que até então não tinha uma participação tão efetiva no âmbito da Força-Tarefa que são os municípios. E nós estamos também trazendo aquelas ações integradas de combate com o IBAMA e sem Bibi que sempre ocorreram e aqui os nossos representantes das entidades e autarquias federais poderão manifestar seu ponto de vista. E, em especial, gente, eu queria chamar a atenção, o combate dos brigadistas, que sejam eles contratados ou voluntários que estão nas nossas unidades de conservação, somam um contingente superior a 400, já chegamos à informação de um número de 500 brigadistas voluntários e contratados atuando conosco que fazem a diferença com relação a essa atuação, fazem a diferença com relação às respostas. Então, quando a gente está num cenário que o clima é desfavorável, as condições climáticas não permitem que a gente fique em descuidado. Em um cenário em que nós temos os órgãos de Estado lutando contra incendiários que estão atuando no nosso Estado e, principalmente, colocando fogo nas nossas unidades de conservação, a gente precisa cada vez mais unir os nossos esforços e contar claramente com a atuação, seja de órgãos e entidades públicas, sejam elas de quaisquer esfera municipal, estadual ou nacional, federal. Nós temos que contar com os esforços das brigadas voluntárias, brigadas contratadas e com todos que estão aqui presentes, porque o enfrentamento desse problema que é nosso, estadual, das incêndios florestais e aí, em particular, ao IEF com relação às unidades de conservação, que é o que eu posso dizer, o coronel Ivan está aqui para poder trazer outras informações referentes ao Estado, mas, com relação às unidades de conservação, temos vivenciado um cenário que não é favorável, que não é bom, mas que hoje, graças a esse esforço, principalmente dessas entidades e pessoas que nós estamos aqui falando, a gente consegue dar respostas que podem fazer com que aqueles números lá inicialmente apresentados, ainda em apuração, reforço, então poderão realmente trazer outros valores, ainda em apuração, eles não estejam tão distantes da média nacional que nós temos apurado com a Força-Tarefa Previo Incêndio e tem-se demonstrado valores que demonstram que os esforços podem ser intensificados, mas eles ainda atendem o que está dentro de uma média do que vem ocorrendo ao longo do cenário de monitoramento da Força-Tarefa Previo Incêndio nos últimos 10 anos de monitoramento. Então, essas as informações que eu queria trazer para a abertura do debate e me coloco, presidente, à disposição para qualquer esclarecimento adicional. Obrigado. Muito obrigado, Albreno. Vou passar a palavra para o Ivan Santos Pereira Neto, Tenente Coronel do Corpo Bombeiro, e só cumprimentando, já que está remotamente acompanhando a reunião, a Laís Iume, que é moradora do município de Carrancas, também brigadista voluntária lá. Passo a palavra ao Tenente Coronel Ivan. Muito bom dia. Excelentíssimo, senhor deputado. Muito bom dia. Excelentíssimo, senhor deputado Tito Torres, presidente da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, excelentíssima senhora deputada Beatriz Serqueira, autora do requerimento desta audiência, nas pessoas de quem eu gostaria de cumprimentar, saudar e cumprimentar todos os integrantes desta mesa e também todas as pessoas que nos assistem aqui presencialmente e também pelos veículos de comunicação. Dizendo, presidente, que é uma grande satisfação para a nossa instituição estar aqui na Casa do Povo, prestando informações sobre os trabalhos que vêm sido desenvolvidos pelo Corpo de Bombeiros nesse período tão delicado da nossa história. E eu preparei uma apresentação para poder nortear o nosso raciocínio aqui nesta ocasião. bom, vou fazer uma breve contextualização bem rápida, é uma informação de conhecimento de, acredito que todos os presentes, Minas Gerais é o segundo estado mais populoso desse país e o quarto em extensão territorial. somos mais de 21 milhões de mineiros e o nosso estado tem mais de 500 mil quilômetros quadrados. O nosso estado se equipara com países como a França em extensão territorial. O nosso estado possui três biomas predominantes, o cerrado que é a maioria no valor de 54%, a mata atlântica em seguida com 40% e a caatinga localizada no extremo norte do estado com 6%. Temos, dentro deste grande estado, 95 unidades de conservação, de proteção integral e uso sustentável, que estão sob a tutela do estado e dos mineiros à sua proteção e à sua preservação. E, dentro deste grande cenário, nós temos fenômenos climáticos que estão sendo alterados ao longo da história e promovido eventos adversos que assolam não só Minas Gerais, o Brasil e o mundo. A baixa umidade relativa do ar, a escassez hídrica, as temperaturas elevadas e os ventos neste período do ano têm promovido inúmeros incêndios florestais que são, como sabido de todos, infelizmente, provocados por ações antrópicas, ou seja, pelo homem. Essas mudanças climáticas para fins estatísticos, do último ano para cá, houve, segundo dados do INPE, um aumento de 50% em focos de calor registrados no estado de Minas Gerais. O Corpo de Bombeiros já atendeu, até o presente momento, mais de 24 mil ocorrências de incêndio em vegetação, em toda e qualquer forma de vegetação, superando, mês a mês, toda a série histórica da nossa instituição. E, aqui, nós enfrentamos, dentro deste cenário, trabalhamos em conjunto na Força-Tarefa Previo Incêndio. Foi, como bem disse o diretor Breno, alterada ao longo dos anos, chegando na edição atual, cujo objetivo da Força-Tarefa promover ações de prevenção e combate a incêndios para a proteção das unidades de conservação e seu entorno, excetuada a RPPN. como membros da Força-Tarefa Previo Incêndio, nós temos o Corpo de Bombeiros, a SEMAD, a Polícia Militar, o IEF, a Polícia Civil, a Defesa Civil, nossos parceiros da União, o IBAMA e o ICMBio, e a Sociedade Civil Organizada. Nós, através do programa Minas Contra o Fogo, já estamos no seu segundo ano, este ano foram 24 municípios treinados e capacitados, os dados do Corpo de Bombeiros são 201 agentes públicos dos municípios treinados para somar junto conosco esforços no combate aos incêndios. E também contamos com a participação dos brigadistas, tanto contratados quanto os voluntários, que somam um recurso humano extremamente importante para que tenhamos resultados satisfatórios neste período tão clítico. Bom, ao assumir a Força-Tarefa Previo Incêndio na sua coordenação operacional, a nossa instituição teve que se adequar dentro da sua estrutura para que a gente atendesse os interesses do Estado. Nesse contexto, foi criado um plano, Plano de Prevenção e Combate a Incêndio em Unidades de Conservação. Esse plano nada mais é do que uma estratégia escrita e um plano de ação a ser desenvolvido para que a gente pudesse não desassistir a nossa sociedade em outras temáticas, em outras áreas de atuação do Corpo de Bombeiros. Então, nesse plano, tem um papel a ser desenvolvido pelos nossos bombeiros. e, como todo papel, ele precisa de atores. E nós não poderíamos deixar de pensar em como seria essa estrutura, como seria a interlocução em cada lugar do nosso Estado com prefeituras, com brigadistas, com municípios, com apoiadores no combate às chamas. por isso foi criado o sistema de meio ambiente que ali ele coloca um papel para cada um desses atores dentro da nossa instituição. Esse mapa, ele mostra a capilaridade da nossa instituição no âmbito do Estado. São seis comandos operacionais, um comando especializado, 14 batalhões e unidades especializadas, cinco companhias independentes, mais companhias, pelotões e postos espalhados em locais estratégicos do nosso Estado, onde se concentra o maior número de munícipes. Para tanto, esses profissionais são distribuídos de forma a atender os 853 municípios mineiros e também, agora, as 95 unidades de conservação. Ora, uma nova responsabilidade foi atribuída à nossa instituição. Não poderíamos mexer no nosso efetivo diário, que já atende às ocorrências corriqueiras e diárias do dia a dia nosso, e destinar profissionais para atender os incêndios e unidades de conservação. Para tanto, nós idealizamos um processo de capilarização de esforços e também de concentração de recurso humano dedicado à atividade de combate a incêndio florestal. Então, essa tabela em vermelho, ela tem ali 685 é o efetivo ordinário em condições normais é o que é empregado todos os dias no nosso Estado. Para a atividade de prevenção e combate, nós contamos com 45 servidores que foram inseridos nesse recém-criado sistema de meio ambiente, 119 bombeiros que pertencem aos núcleos de incêndio florestal. Cada uma das nossas unidades operacionais tem um núcleo, elas são 17, que tem 7 bombeiros. 7 bombeiros parece um número pequeno, mas multiplicado por 17, são 119 profissionais à disposição dos incêndios. E também, nesse período de estiagem, nós utilizamos de recursos humanos recém-egressos na nossa instituição, que formaram em julho, 115 novos bombeiros foram dedicados à atividade de combate a incêndio. E agora, no mês de setembro, outros 84 bombeiros estão apoiando as unidades da região metropolitana de Belo Horizonte para atender à alta demanda do período crítico de estiagem. Somando, 363 profissionais dedicados a essa causa sem interferir no nosso recurso ordinário. Está aqui os dados do Minas contra o Fogo, 201 brigadistas florestais capacitados nos municípios, e aqui, a gente gostaria de falar um pouco sobre as contratações que só foram permitidas graças a essa condição proporcionada pela alteração do decreto. Além das oito aeronaves contratadas pelo IEF através dos recursos da compensação, o Corpo de Bombeiros conseguiu recursos para contratar mais duas, mais duas aeronaves que podem atender a qualquer localidade do Estado. Foram contratados 269 brigadistas através de recursos do Tesouro do Estado, mais 96 da compensação. Foi feito um contrato de alimentação para servidores e voluntários em campo durante os combates a incêndio nas unidades. E conseguimos locar 20 caminhonetes justamente para a gente não utilizar do recurso que já é utilizado todos os dias nos atendimentos corriqueiros. Essas 20 caminhonetes foram distribuídas para aqueles profissionais que integram o núcleo de incêndio florestal e estão à disposição das unidades de conservação para os combates a incêndios. Da nossa frota, somado às aeronaves contratadas, o Estado dispõe de um efetivo de um recurso melhor dizendo de aeronaves para atender a essa demanda no período crítico. São duas aeronaves orgânicas do corpo de bombeiros um helicóptero e um avião de combate a incêndio mais as aeronaves da SEMAD do IEF do Comando de Aviação do Estado e da Polícia Civil de Minas Gerais que tem somado com esse grande grupamento de aeronaves para que a gente possa dar resposta a esse imenso Estado mineiro. Treinamentos e capacitação não são feitos somente aos municípios que aderem ao programa Minas Contra o Fogo. Os brigadistas contratados pelo Estado também passaram por treinamentos para que pudessem ter condições de trabalho eficientes e seguras. E nós inovamos com essa condição nas bases operacionais. Utilizamos da série histórica do IEF de atendimentos de ocorrências e área queimada e mobilizamos profissionais para montarem bases avançadas operacionais em todo o Estado nas regiões que possuem maior demanda, maior área queimada. O intuito dessas bases é justamente estar próximo aos locais para que, tão logo se inicie o incêndio, a gente tenha condição de ser rápido, chegar rápido ao incêndio e combatê-lo na sua fase ainda inicial. de acordo com os dados, foi dado prioridade à Serra do Cabral, à Serra do Rolamoça, à APA Alto do Mucuri, Cochais de Bão e o Parque Serra Verde, que atende também todo o vetor norte da RMBH. Essa foto exemplifica essa inovação. Ali é Cochais de Bão, localizado no extremo norte do Estado mineiro, a estrutura teve que ser montada, são tendas, grandes tendas que são infladas e ali a gente tem um recurso logístico para dar condições dignas de trabalho aos bombeiros, aos brigadistas e aos voluntários que estão junto conosco nesta jornada sete dias por semana, 24 horas por dia. Eles ficam nessas bases operacionais e, enquanto não estão em combates, eles estão visitando a região, eles percorrem localidades, comunidades, visitam proprietários rurais e vão nas escolas. É uma oportunidade que os bombeiros e brigadistas têm de falar um pouco sobre educação ambiental aos alunos, aos nossos pequenos e também à comunidade. Falar da importância da preservação do meio ambiente e dos impactos maléficos do fogo sem controle, dos incêndios criminosos e, pensando num futuro próximo, a gente ter uma menor incidência de incêndios florestais no nosso Estado. Foi ativado também a sala de coordenação operacional no Centro Integrado de Comando e Controle do Estado. De lá, a gente tem interlocução com bombeiros em campo, com brigadistas, com a sala de situação do IEF, com a sala de operações que fica lá em januária, com brigadistas em campos, com municípios, com apoiadores, com os órgãos da segurança pública, para que a gente possa trocar informações rápidas e ter um acionamento rápido para as nossas equipes em campo. E aqui, eu trago um dado e eu gostaria de chamar a atenção dos senhores para esse dado, que ele é muito importante. É um dado parcial. Ele foi apresentado pelo IEF a semana passada na terceira reunião ordinária da Força-Tarefa pré-Vincêndio. Ele mostra a área queimada a cada ano, considerando o período de 1º de janeiro a 15 de setembro de cada ano. Aquela linha laranja é a média. Nós tivemos ali em 2021 um pico. Se fosse 2021 hoje, teriam sido consumidos 87 mil hectares de área preservada do nosso Estado. Vivenciamos em 2024 um período análogo a 2021 ou, dependendo do parâmetro, pior que 2021. A situação não está fácil, os senhores sabem disso. E, mesmo assim, até o momento, nós temos uma área queimada de 16 mil hectares. Senhoras e senhores, os dados são parciais, eu sei. Pode ser que, daqui para frente, piore. Pode ser. mas, mesmo esse dado sendo parcial, eu acredito que ele é um dado favorável, considerando a criticidade e a atipicidade do período. Não quero aqui comemorar uma vitória antes da hora. Não somos senhores do tempo, não somos senhores do clima, mas, esse dado favorável, ele tem dono. E esse dono não é o corpo de bombeiros. Esse dono, aliás, não é nenhum órgão do Estado, não é nenhum órgão fora do Estado. Esse dono, desse dado satisfatório até o presente momento, é cada um de nós, das senhoras e dos senhores, dos bombeiros, dos policiais, dos brigadistas, dos voluntários, daquelas pessoas que trabalham nos setores administrativos, nos bastidores, proporcionando condições para que a gente possa, juntos, somar esforços para vivenciar e combater os incêndios neste ano de 2024. Eu gostaria de encerrar a minha fala agradecendo aos senhores por terem me ouvido e dizer que, se já está difícil com todos nós juntos, imagine só sem um de nós. Como seria mais difícil? Agradeço, presidente, pela oportunidade e me coloco à disposição. Muito obrigado. Muito obrigado, Tenente Coronel Ivan, pelas palavras. Eu vou passar a palavra agora para o Wallace Alves, de Oliveira Silva, que é presidente do Sindicato de Servidores Estaduais e Meio Ambiente. tem a palavra o Wallace. Obrigado, presidente. Bom dia a todas e todos. Quero cumprimentar a mesa na figura da deputada Beatriz Serqueira, a quem agradeço, congratulo, celebro por essa audiência pública e por nos dar, por estar sempre na defesa dos interesses do serviço público, dos servidores, aquilo que interessa à sociedade. Quero saudar também os nossos servidores do Cisema, do Sindicema, dizer que hoje o Cisema aprovou, o Sindicema aprovou paralisação geral do serviço público de meio ambiente para estar aqui hoje acompanhando essa audiência. Não é por carreira, não é por salário, não é por nenhum interesse pessoal, é pela luta das atribuições e competências da nossa secretaria, daquilo que é trabalho especializado, trabalho de qualidade ao longo de décadas e que está em processo de esvaziamento. Então, quero saudar cada servidor e servidora aqui presentes também na figura dos nossos brigadistas, dizer que é com orgulho que a gente vê vocês aqui presentes ainda com a fuligem nas jaquetas, o que demonstra que existe um quantitativo afetivo nesse trabalho que é realizado dentro das unidades de conservação dentro do serviço de combate ao fogo. Então, é serviço público de ponta a ponta, desde quando a gente fala do corpo de bombeiros até chegando na Secretaria de Meio Ambiente. Dizer que, inicialmente, que não é uma tarefa fácil e deve ser mais difícil ainda para quem está aqui na qualidade do diretor-geral do IEF, defendendo um projeto que não saiu da Secretaria de Meio Ambiente. Estão defendendo um projeto que não é dele. E, nesse ponto, quero parabenizar que fez um ótimo trabalho, mas que a Secretaria de Meio Ambiente não foi a responsável por engendrar esse projeto. Então, isso é bom ser colocado no cabeçalho da fala que a deputada Bia Serqueira na abertura da audiência já colocou. A Secretaria de Meio Ambiente não sendo ouvida, não participando. se esse projeto não emanou da Secretaria de Meio Ambiente, quer dizer que ele não tem uma finalidade técnica, quer dizer que ele não foi alterado pensando tecnicamente na melhoria das questões ambientais, ele não tem ciência por trás dele, ele tem apenas a vontade política do Estado, do governador, da equipe de governo, ou seja, não sabemos de onde emanou esse decreto, mas de iniciativa da Secretaria de Meio Ambiente não foi. isso é muito importante ser colocado, porque a narrativa desse governo e do Zema em 2018, vocês vão lembrar, é que é antipolítica, ali é tudo técnico, não tem político ali no meio, é técnico, só que na hora de tomar uma decisão que tem caráter técnica, intrinsecamente técnica, não vem da Secretaria de Meio Ambiente, cai de cima, e o que a Secretaria de Meio Ambiente pode fazer é deixar o decreto menos pior, que é negociar ali com a AGE, com quem trouxe essa demanda, para deixar esse decreto menos pior. Então, a primeira coisa é isso, não partiu da nossa Secretaria, Breno faz essa defesa aqui desse projeto, que, na verdade, vamos falar sobre infraestrutura, o Corpo de Bombeiros já faz parte da Força Tarefa Previncial desde 2005, então, essa infraestrutura, essa quantidade de pessoas envolvidas, esse recurso colocado, já poderia estar sendo colocado há 20 anos, não precisaria estar na coordenação. Então, a coordenação, isso que foi criado agora, coordenação operacional, coordenação geral, vamos tentar entender o que é o nosso grilo com esse projeto. Hoje, existe uma bagunça nas atribuições de decreto, começar por aí. A CEMAD, dentro do seu decreto de atribuições de 2020, não tem a atribuição de combate a um incêndio, mas isso está no decreto de atribuições do IEF. No Código Florestal, mineiro, que é a Lei 2922, de 2013, fala que é o órgão ambiental que tem a coordenação geral, mas essa atribuição no decreto de 2020 está com o IEF, embora a coordenadora geral da Força Tarefa pelo decreto de 24 seja a CEMAD. Então, percebe? Não está na atribuição da CEMAD, ela é a coordenadora geral pelo decreto de 24, mas a atribuição está dentro do IEF. Então, a gente já tem uma bagunça normativa vinda por decretos que são atos privativos do governador. Mas, quando você cria uma coordenação operacional e outra coordenação geral, a coordenação geral, ela dá conta de todas as atribuições em tese, mas quem operacionaliza na ponta, quem recebe o dinheiro e quem dá a ordem de execução do trabalho é a coordenação operacional. Então, se o Código Florestal fala que quem coordena esse trabalho, que é um trabalho técnico e quem coordena é o órgão ambiental, mas, na hora de implementar isso, vem um decreto e fala, não, quem operacionaliza é outro órgão, não é o órgão ambiental. O que isso implica, deputada? O combate ao incêndio, quem está envolvido sabe que é hierarquizado, não dá para colocar brigadas voluntárias, servidores públicos para atender um incêndio, isso é uma coisa bagunçada, cada um faz o que quer. Então, existe uma hierarquia rígida no combate ao incêndio. Ou seja, na hora de operacionalizar, se o comando é do corpo de bombeiros, o comando é militar, o comando é do corpo de bombeiros, o comando não é técnico, o comando não é científico. E aqui não é oposição entre duas categorias, o corpo de bombeiros é essencial, é uma categoria extremamente técnica e formada para urgência e emergência de uma maneira que não tem comparação. para atender as cidades, como, por exemplo, o Berlândia não tem atendimento de SAMU, é o corpo de bombeiros que faz atendimento de urgência e emergência dentro da cidade, com uma qualidade ímpar. Só que, quando fala de ocorrência dentro de unidades de conservação, de incêndio florestal, somos nós, do sistema de meio ambiente, que somos especialistas nisso. Somos nós, do sistema de meio ambiente, que temos pessoas que estão há 20, 30, 40 anos trabalhando na mesma área, altamente especializadas, que sabem até assim, se o fogo bater ali, o vento vem de um jeito que empurra esse fogo para outro lugar, não tem comparação. Gente, unidade de conservação tem lugar ali que pega fogo que a primeira base do corpo de bombeiro está a 150 km de distância. E é por isso que o comandante coloca aqui aquelas bases avançadas que eles estão construindo, porque, muitas vezes, quando pega fogo nesse lugar, o IEF faz, a equipe da unidade de conservação debela o fogo antes do bombeiro pôr o pé dentro da unidade de conservação. O bombeiro chega lá, já está tudo resolvido. Então, aí, a gente toca no X da questão. Quando a coordenação operacional segue ordem de um ente que não é especialista em meio ambiente, que segue uma doutrina militar, nós temos um problema, primeiro, da militarização dos serviços que são civis no Estado, e nós temos um problema que, vou narrar aqui para você, que brigadista e gerente de unidade de conservação trouxe para nós. Já recebi ordem de prisão de bombeiro militar porque eu não quis seguir determinada ordem que era anticientífica. E, antes disso, antes da mudança desse decreto, deputada, quando isso acontecia, o servidor do IEF virava e falava aqui não, quem é coordenador geral da Força-Tarefa sou eu, não é o Corpo de Bombeiros, agora mudou. Quando a gente fala de uma doutrina militar, vocês podem fazer a crítica que for, mas você não questiona a ordem do seu superior dentro da doutrina militar. Não existe espaço para crítica científica dentro da doutrina militar. E, quando a gente está falando da aplicação de uma lei que é técnica, de atividade que é científica, precisa ter espaço para crítica. Então, várias questões têm que ser questionadas dentro dessa alteração de decreto. Qual é a finalidade científica disso, se não partiu da secretaria? Dentro desse debate que nós estamos tendo aqui, se a SEMAD é a coordenação geral pelo decreto, por que é o IEF que está aqui justificando? Cadê a SEMAD nesse bolo aí para poder nos explicar se não houve realmente perda de natureza operacional, a questão da formação específica, a questão dos recursos financeiros que estão indo para o Corpo de Bombeiros, que essa é a grande questão, aquele aluguel de aeronaves, de infraestrutura, de alimentação, o IEF sempre fez isso, porque o recurso ia para o IEF, então, a grande questão é para onde vai o dinheiro, ou seja, não partiu da secretaria, teve uma demanda política acima da secretaria de meio ambiente e transferiu o dinheiro de lugar, gente, por favor, vai falar que isso teve uma finalidade, um bem público para a população? Aí, a gente que é sindicato, que vai ouvir, e eu vou dizer aqui agora uma coisa, que eu não tenho maneira de comprovar isso sem expor meus servidores, mas eu preciso colocar isso aqui, batendo no peito a responsabilidade do que eu vou falar. Brigadistas e gerentes de unidades de conservação que, após a mudança do decreto, já estão falando de retaliação. Falaram, Wallace, eu não vou estar presente na audiência, eu não vou fazer fala, eu não posso expor o cenário de coisas que estão acontecendo, porque já começou a acontecer falas duras para cima de nós, já começou a endurecer a maneira de controle com que nós participamos da Força-Tarefa Previo Incêndio, ou seja, estou com medo de retaliação. Isso já começou, não estou falando que nós temos um temor, um medo. Para finalizar essa primeira rodada, que eu quero ouvir um pouco mais, talvez a gente volta e tem outros companheiros do sindicato, mas abordar também a ausência nessa mesa do Ministério Público de Minas Gerais. Porque nós colocamos, a gente já judicializou essa questão, e o Ministério Público, mais do que depressa, fez um parecer sobre essa questão da mudança do prévio incêndio, defendendo o ponto de vista do Estado. E, na nossa leitura, com uma argumentação técnica completamente desqualificada, a argumentação de mérito. E ainda dizendo que o Sindicato de Meio Ambiente não é legitimado para discutir essa questão, porque a perda de atribuição do órgão ambiental não é de interesse de seus associados. Aí, desse ponto, é importante mandar esse recado para todo mundo. O IEF já perdeu atribuições, já houve terceirização do CAR, a gente já teve terceirização do nosso licenciamento para consultorias, a gente está há 11 anos sem ter concurso, a gente já teve perda de atribuição relacionada à municipalização do licenciamento, isso dentro de um governo que tem como proposta, desde 2018, ele colocou que ia extinguir a Secretaria de Meio Ambiente. Nós não vamos ficar assistindo, desmontar atribuição por atribuição e o Judiciário, o Ministério Público, falando que isso não é do nosso interesse, para depois chegar no final e falar que não existe mais sistema de meio ambiente, nós estamos transferindo vocês para a Secretaria de Agricultura. Aí, sim, vai ser problema nosso, como o Corpo de Trabalhadores e Trabalhadoras. Então, é mandar esse recado bem claro o seguinte, quer desmontar o CISEMA, o governo do CISEMA tem dois anos e meio pela frente, quer desmontar o sistema de meio ambiente? A gente está vendo que quer, mas, antes disso, vai ter que acabar com o CISEMA, porque nós não vamos parar, nós vamos resistir a isso. é isso. É isso. Nós temos... São anos de história. E, para concluir mesmo, a gente acredita que, com essa atribuição dentro do Corpo de Bombeiro, ao longo dos anos, a coisa iria encaixar e a gente achar um jeito desse serviço continuar sendo prestado com a qualidade que estava. mas a gente passou os últimos 20 anos apurando a qualidade desse serviço dentro do IEF, ganhando experiência enquanto sociedade. Se houvesse uma justificativa técnica, socioambiental e um ganho real e efetivo para a comunidade, a gente estaria aqui endossando e defendendo isso. Mas, por politicagem, para fazer o ganho, o tomar lá da cá, a coisa política que esse governo da antipolítica tanto negou que ia fazer e está fazendo, aí a gente realmente não vai aceitar e não vai meter a mão nas nossas atribuições. Obrigado pelo espaço. Obrigado, Wallace, pelas palavras. Vou passar a palavra agora para o Rafael Macedo Chaves, analista ambiental do IBAMA, regional Montes Claros. Tenha a palavra. Bom dia, senhoras e senhores. Gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui representando o nosso superintendente estadual do IBAMA em Minas Gerais, o senhor Sérgio Augusto Domingues. Teve outro compromisso de viagem e eu, na condição de coordenador estadual do Previo Fogo em Minas Gerais. Estou aqui com muita honra, com muito prazer, muita alegria de estar representando aqui os colegas do Previo Fogo, que é o Centro Nacional de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais, distribuído em quase todo o território nacional, 19 estados, mais o Distrito Federal. E gostaria, no início da minha fala, cumprimentar também os colegas, os nossos brigadistas voluntários, os colegas do SISEMA, do qual fiz parte com muito orgulho durante 18 anos como servidor do Instituto Estadual de Florestas, minha escola profissional, minha escola de vida. Tenho muito orgulho de ter sido servidor do IEF e ainda trabalhar em cooperação com essa instituição. E cumprimentar a deputada Beatriz Serqueira, em nome da qual cumprimento também os membros todos aqui dessa mesa, o presidente Tito Torres e os demais. Gostaria de passar primeiramente um vídeo para depois continuar com a minha fala. Obrigado. É isso que enfrentam diariamente nossos brigadistas. Não importa o tamanho nem a intensidade dos incêndios, eles avançam um metro de cada vez. Com determinação e perseverança, o trabalho é árduo, difícil, mas nada disso abala o espírito desses guerreiros. Dia e noite, pelo ar e pela terra, o trabalho não para. Não somente lutam contra incêndios florestais e as forças da natureza. Às vezes, precisam de uma pausa para repor energias, vencer a exaustão e curar feridas. Uma vez descansados, arremetem novamente ao combate. Incansáveis. Esses rostos são pais, filhos, irmãos, amigos queridos que deixaram seus lares para proteger nossas florestas. Mulheres e homens lutando por uma causa comum, preservar nossa natureza. Que nunca lhes falte a força, a garra. Juntos, vão vencer. Que ninguém tire de vocês o sorriso largo da satisfação e do dever cumprido. A todos vocês, heróis, o nosso muito obrigado. Bom, pessoal, o prévio fogo do Ibama, ele, em 2024, teve a contratação de 2.227 brigadistas em 105 brigadas distribuídas por quase todo o território nacional. Já tivemos baixas, inclusive o nosso colega Welton faleceu recentemente, brigadista contratado do prévio fogo, faleceu no combate no Xingu, recentemente. Em Minas Gerais, nós temos uma única brigada formada por 29 brigadistas, sediada em São João das Missões, que é base da maior terra indígena da região sul-sudeste brasileira, com cerca de 10 mil indígenas, uma população de cerca de 13 mil pessoas, de um município que tem os menores IDHs do estado de Minas, um único município de Minas Gerais que não tem acesso por asfalto, estrada asfaltada, mas o IBAMA está lá, o prévio fogo está lá e contratamos anualmente 29 brigadistas, temporariamente, infelizmente, porque temos que obedecer a Lei Federal 8745, de 9 de dezembro de 1993, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do inciso 9 do artigo 37 da Constituição Federal. Então, podemos contratar só temporariamente. O ICMBio tem uma maneira um pouco diferenciada, que contrata por dois anos, renova por um ano, dê uma carência de alguns meses para recontratar, mas a contratação do IBAMA ainda é feita só por seis meses. Esse período de seis meses, em tese, atende ao período crítico de estiagem na nossa região, que, na verdade, não é de seis meses mais. Nós temos, mais ou menos, a mesma quantidade de chuva ao longo do ano, concentrada em quatro meses, em três meses, dois meses. Já teve um ano desses que, Montes Claros, que tem média histórica de mil milímetros por ano, mil e cem milímetros, choveu, num único mês, 580 milímetros. Quer dizer, 50% da chuva do ano caiu num mês só. Então, não podemos continuar com essa estrutura antiga, defasada, de contratação temporária de seis meses para brigadista, correndo o risco de termos as nossas florestas, o nosso cerrado, a nossa caatinga, dizimada pelo fogo. E um outro destaque que eu faço é o seguinte, o brigadista não é uma profissão regulamentada pelo Estado brasileiro. Ele carece de ser uma profissão reconhecida pelo Estado brasileiro. Então, esse é o primeiro encaminhamento que eu gostaria de propor aqui, exatamente, que essa casa buscasse os projetos de lei, saber como anda a tramitação do reconhecimento da profissão de brigadista. Os nossos brigadistas têm um seguro de vida de 16 mil reais em caso de falecimento. 16 mil reais é o valor da vida de um brigadista para o Estado brasileiro. Nem todos os órgãos do Estado pagam seguro para brigadista. Eu queria saber se Minas Gerais tem alguma forma de seguro para brigadista contratado. Estou falando de brigadistas contratados temporariamente pela União ou pelo Estado de Minas Gerais. No caso do Ibama, o Anderson pode confirmar se o ICMB também tem esse seguro, mas é um valor irrisório de 16 mil reais. Só neste ano de 2024 é que passamos a pagar insalubridade para o brigadista, que é 20% do salário. 2024. Antes de 2024, o brigadista não tinha direito nem à insalubridade. Muito menos periculosidade, porque dependendo da conveniência da lei, se aplica uma, se aplica a CLT, se aplica a 8.112, e assim vai. E aí, nós, servidores públicos, como o brigadista, no caso da contratação temporária, também é considerado servidor público, não pode acumular insalubridade e periculosidade, que seria de 30%. Então, já é outro absurdo, que a gente tem que acabar com isso. Quer dizer, se ele passa por perigo, ele tem que receber periculosidade. Nós estamos tendo um colega morrendo no campo, apagando incêndio. Esse colega que morreu no Xingu foi encontrado no dia seguinte, carbonizado, porque as chamas consumiram e não houve nem tempo de resgate, como aconteceu com o outro xará, o Elton, em 2021, lá no Parque Nacional das Emas, do ICMBio, que morreu queimado depois de ser afetado 80% do corpo por um incêndio florestal. Uma vereda. Um colega resgatou, levou para o hospital, passou dois dias, ele veio a falecer. Então, precisamos garantir a vida do brigadista. E isso passa por uma discussão nessa casa, passa por uma discussão na SEMAD, passa por uma discussão no Corpo de Bombeiros Militares de Minas Gerais e no Congresso Nacional. Sem valorização do profissional que é o primeiro combatente, a gente não pode nem começar a conversar. O brigadista voluntário é o primeiro que chega no incêndio. Por que ele chega primeiro no incêndio? Porque ele faz parte da comunidade local, ele foi mobilizado pela comunidade para proteger o seu bem maior que é a natureza, que dá sustento para todo mundo. Então, se a gente não valoriza quem primeiro chega no local, nós vamos valorizar quem? Nós não temos vaga em concurso público para brigadista florestal, porque não é nem profissão regulamentada. Então, esse é o primeiro encaminhamento que eu faria aqui, uma proposição que essa casa se debruçasse sob a condição de valorização da carreira do brigadista florestal, contratado e voluntário, que, segundo informações, vai para o combate por conta e risco próprio dele. Ou seja, não tem nada que garante a vida do brigadista voluntário num combate em centro florestal. Esse é um ponto que eu gostaria de fazer encaminhamento, deputada, para que isso fosse melhor discutido e chegar a um denominador de proteção da vida das pessoas que estão à frente dessa situação de prevenção e combate aos incêndios. Lembrando que os incêndios florestais têm quatro pilares básicos, que é a predição, que é aquela condição de análise, de se descobrir as condições climáticas favoráveis ou desfavoráveis. Para isso, nós temos centros de monitoramento, nós temos o CINJ, aqui do IGAM, que faz um trabalho excepcional, para saber exatamente o período crítico que a gente tem que mobilizar ou não para o combate. Tem a prevenção, a questão da prevenção, que é outro pilar, que a formação das brigadas obedece, primeiramente, esse princípio de prevenção, o brigadista, primeiramente, ele tem que fazer prevenção, tem que fazer aceiro, educação ambiental, ele não é só brigadista, ele é um agente ambiental, que faz todo esse trabalho de prevenção. Tem um combate, propriamente dito, que é o terceiro pilar, que é aí que arriscam a sua vida, entrando no fogo, combatendo de dia e de noite, existe um combate dos brigadistas civis durante a noite, por questão de segurança, acho que o Corpo Bombeiros também não faz combate à noite, a gente respeita, mas determinadas situações você tem que fazer combate à noite, combate em caatinga, por exemplo, o pessoal costuma falar que você apaga fogo na botina, porque a temperatura abaixa muito, a umidade relativa está muito baixa, esfria à noite, você tem condição de combater o fogo com eficiência, ressalvando a questão da segurança. E a questão da recuperação, os nossos brigadistas não são só prevenção e combate, eles são de recuperação, todos os nossos, as nossas brigadas do pré-fogo têm viveiros de produção de mudas, eles não estão combatendo, conforme foi a apresentação do Corpo Bombeiros, deixou bem claro aí, que tem que ter o trabalho preventivo, de vistorias, de rondas, mas tem que ter a recuperação do incêndio. Então, no nosso caso, do Ibama, que atende especificamente as terras indígenas, atribuição direta do Ibama à terra indígena, Xacriabá, que é a maior terra indígena do sul-sudeste, como eu já falei, tem uma área de 96.500 hectares de atuação direta, mais uma área de apoio de cerca de 300 mil hectares, que corresponde à área de proteção ambiental cavernas do Peruassu. A gente faz um trabalho conjunto com o ICMBio. Então, o brigadista do Previo Fogo, ele é um brigadista nacional, ele é mobilizado para todo o Brasil. Hoje, nós estamos com alguns brigadistas retornando do Xingu, inclusive, temos outros que foram essa semana lá para o Parque Nacional de Brasília, a Floresta Nacional de Brasília, que tem chamas. Nós estivemos na Serra do Cipó, apoiando o combate lá do ICMBio. Temos mobilização feita pelo Corpo de Bombeiros Militares de Minas Gerais, a quem aqui eu reputo a mais alta honra de fazer parte de um grupo junto com o IEF e o Corpo Bombeiros. São parceiros de toda hora. De toda hora. Recentemente, inclusive, fizeram um curso de primeiros socorros para a gente, para a nossa brigada, lá em São João das Missões, mobilizados pelo Tenente Gonçalves, lá do Pelotão de Januária. Então, são os nossos parceiros de toda hora. Está certo? Aqui eu queria deixar muito claro isso. E a segunda proposição que eu gostaria de fazer é com relação à aplicação do artigo 39 do Código Florestal Brasileiro. O que é que fala o artigo 39 do Código Florestal Brasileiro? Que foi alterado pelo artigo 50 da Lei do MIF, a Lei 14.944, que estabelece o Plano Nacional do Manejo Integrado do Fogo, que foi sancionado pelo Presidente da República agora no último dia 31 de julho de 2024. Então, vamos lá no artigo 50, que alterou o 39 do Código Florestal. Os órgãos ambientais do CISNAMA, bem como todo e qualquer órgão público ou privado responsáveis pela gestão de áreas com vegetação nativa ou plantios florestais, deverão elaborar, atualizar e implementar agora alterado pela Lei 14.944, planos de manejo integrado do fogo. Antes, eram planos de contingência e de combate ao incêndio florestal. Ou seja, todo aquele que detém a área com cobertura florestal nativa ou vegetal ou cobertura vegetal, que seja cerrado, campo, caatinga, tem que manter um plano de contingência. Eu pergunto até quando o Estado de Minas Gerais vai ficar combatendo incêndio em área particular, em área privada. Me digam se existe alguma brigada privada aqui na região metropolitana de Belo Horizonte. Eu não conheço. Para vocês terem ideia, o único termo de referência que eu conheço da CEMAD para planos de contingência de combate a incêndios florestais é para atividade de silvicultura. Então, aqueles que plantam floresta têm que manter um plano de contingência, porque a floresta pode ser consumida pelo fogo, então eles têm que defender o patrimônio. Mas todas as outras atividades relacionadas, aqui estão os colegas da CEMAD, aqui do Supran, podem confirmar isso, não têm um termo de referência para implantação de planos de contingência de manejo integrado do fogo, agora alterado pela 14-944. Está certo? Então, nós, IBAMA, ICMBio, Brigada Voluntária, Polícia Militar, IEF, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, estamos combatendo um incêndio em área particular, contrariando a legislação federal brasileira. O Estado de Minas Gerais licencia atividades, licencia atividades com intervenção em vegetação nativa, descumprindo o Código Florestal brasileiro. Pode alguém autorizar desmatamento? Eu trabalhei no IEF durante 18 anos. A cartilha nossa era o Código Florestal, reserva legal, área de preservação permanente, agora tantas outras coisas mais. Podemos autorizar desmatamento descumprindo o Código Florestal? É uma pergunta que eu gostaria de fazer ao Instituto de Estadio de Algo de Florestas, aos representantes do SISEMA, ao Ministério Público do Estado de Minas Gerais, infelizmente ausente aqui. Então, são esses dois encaminhamentos que eu gostaria de fazer, senhora deputada. E estamos aqui prontos para o debate, algum questionamento que porventura vier a ocorrer aqui. Muito obrigado. Muito obrigado ao Rafael, analista ambiental do IBAMA. Passo a palavra agora ao Anderson Peixoto Amparo, ambientalista, analista ambiental do Instituto Chico Índios. Tenha a palavra. ICMBio. Bom dia. Obrigado pelo convite à ICMBio para participar aqui nesta audiência pública. Agradeço ao deputado de Beatriz Cerqueira. Me apresentar primeiro. Meu nome é Anderson, sou analista ambiental do ICMBio, atualmente lotado no núcleo de gestão integrada Cipó-Pedreira, que envolve o Parque Nacional da Serra do Cipó e a área de proteção ambiental Morro da Pedreira, duas inundades de conservação localizadas próximas aqui a Belo Horizonte, as duas juntas, somando cerca de 90 mil hectares. Eu vou falar, eu vou fazer uma passagem primeiro pelo nosso contexto lá no local para depois falar um pouco sobre essa questão mais ampla, alguns pontos que eu acho que são importantes a gente tratar, sobretudo o que diz respeito à força-tarefa pré-incêndio que o ICMBio participa. Na Serra do Cipó, neste ano, vemos sofrendo também com a estiagem muito forte, com diversos incêndios. Tivemos o apoio de dezenas de brigadistas voluntários, entre eles os brigadistas da B1 que estiveram lá, as brigadas da Serra do Cipó, que são brigadas referências aqui no nosso estado, são aqueles que chegam na hora, são aqueles que até comunicam ao ICMBio, antes de a gente tomar qualquer tipo de providência, organização para ir para o combate, eles já estão lá no campo, então é só agradecer mesmo e elogiar o trabalho do brigadista voluntário, como o Rafael falou aqui, acho que a gente precisa, deputada, depois de um momento de discutir essa questão da carreira, da profissão de brigadista, de valorização dessas pessoas que amam o que fazem e fazem de forma tão digna tão importante. Na Serra do Cipó esse ano, a gente teve o fogo atingindo cerca de 5 mil hectares, envolvendo o parque e a APA. Acredito que muitos aqui conheçam a região, mas a gente perdeu áreas importantíssimas, sobretudo de campo rupestre. No ano passado, a gente teve um evento lá no Rola Moça, discutindo a questão do campo rupestre, em que falou muito sobre a questão do fogo, fogo no Cerrado, fogo no campo rupestre. E aquela informação vinda da escola, alguma discussão que fala que o Cerrado suporta fogo e tudo, isso não existe mais, isso já ficou no ano passado. Se falar que o Cerrado aguenta fogo, é um fogo aqui ou para colar, é um fogo raro, e não fogo todo ano. fogo várias vezes ao ano. No campo rupestre, menos ainda. O que fazer depois para recuperar essas áreas? No campo rupestre, nada. Porque não tem como você recuperar áreas de campo rupestre. Seja com um fogo muito intenso ou com intervenções que vêm depois do fogo, que é tirar aquele campo rupestre para expandir uma pastagem, por exemplo. Não tem como você pegar aquela pedrinha e colocar o que a natureza demorou milhares de anos para poder montar, vamos dizer assim. Então, a gente perdeu muitas áreas. Ao mesmo tempo, na Serra do Cipó, esse Mibiu vem fazendo um trabalho de manejo integrado do fogo já há alguns anos. Não sei também se todos aqui os presentes, até deputados, outros colegas aqui da mesa entendem, mas o chamado MIF, que é o manejo integrado do fogo, ele tem diversas atividades e a mais conhecida delas é você fazer um levantamento técnico, científico, sobretudo feito pelos servidores que lidam com a questão, sejam servidores do próprio ICMB, professores, a academia ajuda muito nisso, para a gente definir algumas áreas que são prioritárias dentro das unidades de conservação para que a gente possa defendê-las no momento que o fogo e a área e o momento mais crítico chegar. Então, o que a gente vem fazendo? Utilizando o fogo em uma época mais segura, até mesmo na época de chuva. Esse ano a gente fez queimas no mês de fevereiro, mês de março, para que o fogo mais forte, sobretudo o fogo que vem de fora dessas unidades, possa chegar e ser freado, vamos dizer assim, e não atingir aquelas áreas que para a gente são prioritárias, que são as áreas de nascentes, as áreas de mata, aquelas áreas lá no Serra do Cipó, por exemplo, onde você tem a canela de emas gigantes e outras espécies endêmicas lá da nossa região. E o MIF, essas queimas prescritas, como eu falei, elas têm dado muito resultado, muito resultado. O decreto estadual fala sobre o MIF, tudo, não vou aprofundar muito nessa questão aqui, mas o MIF hoje é o que a gente tem de ferramenta importantíssima para poder preservar áreas prioritárias no que diz respeito à preservação ambiental. Então, esse é o contexto da Serra do Cipó. A gente está, essa semana, comemorando 40 anos do Parque Nacional da Serra do Cipó. Diversas atividades aconteceram lá nesse momento. Ao mesmo tempo que está se comemorando uma preocupação muito grande, porque a chuva ainda não chegou. E, ao mesmo tempo, a gente comemora, mais continuam numa situação precária, seja de número de servidores, estrutura física, condições de trabalho. Toda a fala que o Wallace fez aqui e o Rafael complementou, eu também reitero, sou servidor público também da área ambiental, tudo o que o colega do Cisema falou vem acontecendo também na área ambiental federal, um sucateamento, a retirada das nossas atribuições, uma desvalorização do nosso conhecimento técnico. Enfim, reitero toda essa fala, sou servidor, sou também associado à Asibama, que é a nossa entidade de classe. Então, tem essas questões que eu acho que é importante pontuar nesse momento, visto que eu estou falando aqui com pessoas muito engajadas nesse assunto aqui, que são os incêndios florestais. Agora, entrando na questão da força-tarefa pré-incêndio, estou meio incomodado aqui, porque acho que está muito baixo. O que eu acho desse momento que nós estamos vivendo, no que diz respeito à nossa gestão relacionada à prevenção e combate aos incêndios florestais aqui no estado de Minas Gerais? Primeiro, que essa audiência acontecendo nesse momento, ela mostra muito como que, de forma geral, esse assunto fogo, ele tende a aparecer somente nessa época crítica. Ele só vem agora. O Rafael pontuou aqui, mas agora a chuva está concentrada em quatro meses e talvez até menos. A gente está tendo cada vez menos chuva, a chuva concentrada em poucos dias. Está chovendo menos? Talvez não, mas está concentrada em poucos dias. Então, o nosso período de estiagem tende a ser maior. Como eu falei aqui, a gente está usando fogo em épocas mais úmidas, mas a gente precisa discutir o fogo o ano inteiro. A Força Tarefa Previo Incêndio, ela está discutindo aqui questões que são basicamente todas voltadas para o combate. E fogo não é só combate. O fogo não surge de hora para a outra como um dedo estalando. Aquela coisa do vidrinho lá onde o fogo passa e queima, ou a guimba do cigarro que caiu lá e pegou fogo, para, não é, gente? Até as pessoas que estudam em mesa a questão da ignição e tudo, a chance de uma guimba de cigarro causar fogo é baixíssima. Baixíssima. Então, o fogo é causado por alguém com algum motivo, por alguma causa e tem uma origem. Então, a gente discutir essas questões aqui que envolvem, sobretudo, o combate de fogo, eu acho que é um problema muito grave aqui para o nosso enfrentamento ao problema. A Força-Tarefa Previo Incêndio, a gente está aqui, tem os servidores aqui todos do Sindicema, temos aqui os representantes do Corpo de Bombeiros, enquanto o ICMBio, o IBAMA, os colegas do IEF. Está frágil demais. O fogo precisa da Secretaria de Agricultura, o fogo precisa da Secretaria de Educação, precisa de diversas outras secretarias estarem aqui envolvidas, a gente tem alternativa ao uso do fogo, o extensionista rural, o pessoal que está lá no campo, as universidades, todo mundo tem que estar dentro da Força-Tarefa Previo Incêndio. Como o Alisson comentou aqui, a Força-Tarefa Previo Incêndio é técnica, científica, gente. Não dá para ficar correndo a graça de fogo, não. O papel do Corpo de Bombeiros é fundamental no sentido operacional, no sentido da experiência que eles têm de fazer o combate, de fazer toda a gestão de estrutura, de equipamento, de enfrentamento. Agora, quem define os locais mais críticos? O que a gente vai priorizar? Onde estão as áreas importantes do ponto de vista ambiental para o Estado? Aí são os órgãos ambientais. E, no momento em que a gente está lá, numa estrutura montada no comando de incidente, a cadeia de comando cai. A cadeia de comando cai. Se a gente tem ali um brigadista lá da B1 que tem um conhecimento incrível ali daquela área, sabe que conhece tudo da Serra do Cipó, que conhece tudo ali da região onde está acontecendo o fogo, e a gente vê que ele tem conhecimento dessa cadeia de comando, que ele sabe combater, que ele sabe passar a atribuição, todo mundo abaixa, ele é o comando da operação. Depois vem a logística, depois vem o controle do pessoal, controle de equipamentos. Então, assim, a operação, a operação é diferente. Mas, voltando para a questão da força-tarefa pré-incêndio, eu acho que a gente precisa fazer isso, sabe? Um chamamento para que as outras secretarias, sejam municipais, estaduais, federais, os ministérios, tudo, eles entrem na força-tarefa para a gente reduzir esse momento crítico. A gente tem hoje alternativa ao uso do fogo, a gente tem outras formas de plantar, outra forma de criar gado, o fogo do jeito como ele está aí hoje. Muitas vezes a gente fica pensando assim, ah, é a Amazônia que está lá, o povo está grilando terra, estão queimando, estão brocando, para aumentar as áreas de pastagem e estão queimando a floresta. Aqui em Minas está acontecendo a mesma coisa. A mesma coisa na nossa cara. na Serra do Cipó, na Serra do Cipó, na Serra do Cipó, que nós temos também pequenos pecuaristas, pequenos plantios e tudo, o fogo é também para desmatar, para poder aumentar as áreas de pastagem, as áreas de cultivo. Então, a gente tem um problema sério, um problema sério. A gente precisa chegar a essas pessoas, a gente precisa chegar lá antes, conversar com elas, quer colocar fogo, precisa do fogo mesmo. Se precisar do fogo, então vamos montar com você aqui uma forma de queimar no momento certo, onde você vai queimar, com o apoio de quem, você não vai queimar sozinho, um brigadista voluntário pode ir lá nessa época também, as nossas brigadas podem ir lá nessa época também, que oriente aquela pessoa ali, então beleza, vamos usar o fogo de forma consciente e tudo, totalmente diferente do que a gente tem hoje. A gente tem fogo também causado por incendiários, claro, na Serra do Cipó agora o fogo mais crítico que a gente teve foi alguém que passou na MG10 colocando fogo só para ver mesmo a brigada trabalhar e o fogo arrasar tudo, mas, de forma geral, o fogo é para benefício de alguém e para alguém ganhar dinheiro, para renovar a pastagem, para vender o gado, para plantar e tudo mais. Então, eu estou querendo dizer isso por quê? Porque eu acho que algumas pessoas e alguns setores que são fundamentais nessa discussão precisam estar aqui e não estão. Não é o combate sozinho que vai dar conta. Não é o brigadista sozinho que vai dar conta, o brigadista vai lá, vai virar duas, três noites, amanhã ele está em outro combate, e ano que vem ele vai lá de novo combater no mesmo lugar, ou ano que vem, ou esse ano ainda ele volta lá para combater no mesmo lugar, enquanto outras secretarias, outros atores não estão nem sabendo o que está acontecendo. a gente tem atividades importantíssimas que a gente consegue fazer, de capacitar melhor relacionado à questão do uso do fogo, levar aquelas pessoas que usam fogo até hoje para locais em que não se usa mais, fazer um levantamento do que a pessoa tem de equipamento para poder combater o fogo e fazer intervenções que evitem o fogo a expandir em determinadas áreas, e chegar, aquilo que o Rafael comentou aqui muito bem, naquelas propriedades em que aqui na nossa região a gente tem um fator muito grande que é a mineração, verificar onde o fogo está atingindo áreas que são áreas que são áreas de compensação de reserva legal, áreas que os donos são CNPJ, vamos dizer assim, não CPF. Esse ano lá na Sede do Cipó a gente estava combatendo fogo dentro da área da Anglo. Só ficamos dias lá dentro da área da Anglo com helicóptero do Corpo de Bombeiros, helicóptero da Polícia Civil, depois helicóptero do ICMBio, com recurso público empregado para pagamento de diária, para deslocar os brigadistas para lá, para comprar água, Gatorade, sanduíche e tudo, e as empresas não deram nenhum real para esse combate. Nada. Sabe? Nenhum real. Então, assim, é muito fácil comprar uma área de compensação, deixar essa área lá parada, quando eu precisar de reserva legal, eu vendo, ou eu respondo que minha área está ali na Serra do Cipó, mas em quais condições essa área está? Então, eu vou ser bem breve aqui, eu estou à disposição para a nossa discussão aqui, as perguntas e tudo. Então, o meu comentário, a minha fala aqui é muito essa, sabe que a gente precisa ampliar a participação de outros setores, e a responsabilidade privada é importantíssima também. Eles precisam contratar brigadistas, eles precisam fazer aceiros, eles precisam, no mínimo, capacitar e fornecer equipamentos para as nossas brigadas voluntárias, que estão com EPIs péssimos, sabe? A gandola, como essa aqui, que não aguenta fogo, a bota, que não aguenta fogo, o óculos que derrete no rosto, o capacete que derrete na cabeça, sabe? O lanche, péssimo, o cara sai e volta com fome. O que é isso para uma Anglo, gente? O que é isso para uma... Para qualquer empresa aí que possui áreas em regiões tão belas, e significativas do ponto de vista ambiental? Então, vamos abrir essa questão da força-tarefa pré-incêndio para outras secretarias e para a iniciativa privada, sabe? Porque eles podem nos ajudar muito, e, como eu disse, que esse debate também seja ampliado para outras épocas do ano, porque não dá mais para correr atrás do fogo. Nós estamos como brigadistas nesse momento lá na Serra do Cipó. Gandarela voltou a pegar fogo. Hoje, eu acho que voltou o fogo, ou essa noite. e nos vemos em breve. E aí e aí e aí E, complementando ali o Matheus, da Brigada B1, então, querendo mostrar que a gente está em campo ainda, seja os brigadistas voluntários, ICMB, o IBAMA, está todo mundo em campo, mas a gente vai conseguir, gente? Não vamos conseguir. E a magnitude desses incêndios só aumenta. Gandarela teve fogo esse ano lá em áreas de mata primária que nunca pegou fogo. Não tem registro de fogo nessas áreas. A gente não consegue nem entrar no combate. É diferente de um combate clássico, de lá com abafador e tudo. Nem consegue nem entrar nessas matas. E a tendência dos próximos anos é esse fogo ficar em uma magnitude ainda maior. Então, a gente tem que evitar ao máximo que esse fogo comece. Porque, se ele começar, é quase como uma luta perdida. E perdida mesmo, como o Rafael colocou, é de perda de vidas, perda de animais, de plantas e tudo. Então, eu acho que a gente precisa mudar um pouco essa estratégia da Força-Tarefa pré-incêndio para prevenção. Só combate não adianta, não. Vamos gastar dinheiro com a prevenção. Vamos ampliar essa discussão aqui para o longo do ano. Essa é a minha contribuição. Estou à disposição aqui para as perguntas. Obrigado. Muito obrigado ao Anderson. Pelas palavras. Vou passar a palavra agora para a Cláudia Andréa Borges, brigadista voluntária. Obrigado a CIPOR e membro do Comitê de Gerenciamento de Crise de Queimadas, Santana do Riacho e Serra do CIPOR. Obrigado. Obrigado. Vamos lá. Bom dia a todos e todas. Antes da minha fala, eu gostaria de pedir para o pessoal aqui da organização para passar um vídeo que a gente preparou, por favor. Obrigado. 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 Amém. Oi, isso, vamos. Então, primeiramente, eu gostaria de parabenizar a Comissão do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável pela realização dessa audiência pública. Cumprimentar o presidente, o deputado Antônio Carlos Arantes. Ai, desculpa. Sem problema. Ai, desculpa. Preparei errado. Tá bom. E, de forma muito especial, a deputada Bia, parceira de tantas causas, tantas lutas, e, mais uma vez, como cidadã, me sinto muito alegre, muito feliz de a gente estar aqui, sociedade civil, instituições, participando e debatendo esse tema tão importante para as nossas vidas. Bem, o vídeo que vocês viram, ele foi feito pelo brigadista voluntário da Brigada Cipó, que é o Fernando, que é o Fernando, a quem eu agradeço, está nos acompanhando aí de forma online. Quero cumprimentar, então, a turma da Brigada Cipó, que está acompanhando online, todo mundo lá a postos, porque ainda não vieram as chuvas e a situação, de fato, é muito crítica. Quero cumprimentar também o Comitê de Gerenciamento de Crise e de Queimadas de Santana do Riacho, que é uma iniciativa recente do município de Santana do Riacho, que eu acho que pode ser, inclusive, uma inspiração para outras iniciativas. É um comitê que é composto por representantes da Prefeitura de Santana do Riacho, pelas três brigadas voluntárias do município. A Brigada Cipó é uma delas, a Brigada Espinhaço e a Brigada Guardiões da Serra. A Brigada do ICMBio também participa. Temos a participação do Corpo de Bombeiros, da Polícia Civil e também da Polícia Militar. E a gente vai voltar um pouco nessa questão da polícia e também mais à frente na nossa fala. Agradeço as falas, quero cumprimentar também a todos os presentes, todos que nos ouvem, de forma muito especial os brigadistas e as brigadistas voluntárias e voluntárias que estão aqui presentes, companheiros de perrengues, mas também de sonhos, de a gente pensar um mundo melhor e onde o meio ambiente seja um valor central na organização da sociedade. O aumento das queimadas e dos incêndios em todos os biomas do nosso país tem trazido impactos graves que já foram mencionados aqui por vários dos companheiros que me antecederam aqui na fala. Alguns ecossistemas estão em risco, sobretudo os mais vulneráveis. E a gente tem impactos de toda a ordem, na agropecuária, na segurança alimentar, na segurança hídrica, nos serviços ambientais, na biodiversidade, no comportamento da fauna. A gente sabe que tem gerado áreas degradadas, o impacto nas nascentes. Queria falar das nascentes e da água, porque a nossa área na Serra do Cipó é uma área vulnerável devido à questão das nascentes. Todos sabem, quem estudou e quem não estudou, que o Cerrado é o berço das águas e é responsável pelas bacias hidrográficas de grande parte do nosso país e também na América Latina. Impactos na atmosfera, no clima, na saúde, na segurança humana, também nas questões emocionais. Queria reforçar isso. Quem não está impactado por tudo isso que tem acontecido, esses incêndios recorrentes, que mexe com as nossas vidas, mexe também com os nossos projetos de futuro, o que a gente pensa para a sociedade. A gente está fazendo esse destaque, essa introdução, para destacar que a vida está em risco. E eu acho que, quando a gente vai avaliar uma política pública, é muito importante que a gente tenha isso como horizonte. A forma como as instituições vão se organizar, vão se articular, vão dialogar ou não, a gente tem que conseguir superar diferenças e desigualdades de lugares, de experiências, tendo como horizonte, lembrando que nós estamos aqui reunidos, porque a vida está em risco, e todas as vidas estão em risco. Muitos disseram aqui da importância da organização e da integração das diversas instituições e organizações. Não vai ser uma única instituição dessas que estão aqui presentes que vão dar conta. E outras, como o Anderson falou, que não estão aqui presentes e que também poderiam estar, que vão dar conta de um fenômeno como esse. Mas tem um ator social nessa rede que muitas vezes fica invisibilizado, é desvalorizado, é muitas vezes questionado, tem a sua atuação muitas vezes questionada, embora todas as falas anteriores aqui, sem exceção, pontuaram a importância dos brigadistas voluntários, destacaram a sua importância. Eu acho que ninguém teria coragem, talvez, de publicamente discordar sobre a importância do brigadista e da brigadista florestal voluntária no combate aos incêndios e nas atividades também de prevenção, como foi aqui pontuado. Mas a gente veio compartilhar aqui também uma prática, algumas experiências que a gente vive. Então, esse é um ponto que eu quero seguir. Eu faço uma reflexão aqui com vocês. Como que nasce um brigadista e uma brigadista? Pode fazer uma tese sobre isso, mas eu destacaria dois pontos principais. O primeiro deles é um amor incondicional ao meio ambiente. São pessoas, brigadistas voluntários e voluntárias, que atuam nos seus territórios, que nasceram, brincaram, cresceram, falando da Brigada Cipó, conhecem as nascentes, conhecem os seus nomes, conhecem as suas variações, conhecem a fauna, a flora, conhecem as espécies, têm um conhecimento, inclusive, ecológico, acerca da biodiversidade do território, que conhecem os acessos aos lugares mais difíceis, que conhecem o território desde sempre. Também a Brigada Cipó, e posso dizer que outras brigadas também se organizam dessa maneira, reúnem outras pessoas que, às vezes, não têm a origem naquele território, mas que se apaixonaram e vão conhecendo, se dedicam a conhecer. Então, são conhecimentos sobre a biodiversidade, também sobre a cultura do fogo. É importante a gente destacar isso. O fogo faz parte da cultura dos povos tradicionais, dos indígenas, dos quilombolas. Nós temos quilombolas, comunidades quilombolas lá na Serra do Cipó, entendendo que o fogo faz parte da vida e que ele pode e deve ser utilizado. São conhecimentos preciosos e que todos nós, todas as instituições aqui presentes, deveriam conhecer, se aproximar e dialogar. Então, é uma atuação que tem uma série de conhecimentos tradicionais e comunitários que devem ser valorizados e que fazem parte da construção dessa figura do brigadista. Mas tem um outro elemento que contribui para que um brigadista voluntário possa nascer, como eu provoquei aqui no início, que é a presença de políticas públicas ambientais fortes que induzem, que fortalecem, que realizam atividades de formação, de capacitação, que disponibilizam, muitas vezes, equipamentos para as primeiras iniciativas das brigadas voluntárias. A gente tem aqui o exemplo do IBAMA, que durante muito tempo inclui na sua política a questão do voluntariado e da formação de brigadas, está dentro da política do IBAMA. O ICMBio, da mesma forma, a Brigada Cipó é fruto desse investimento, dessa relação também com o IBAMA e ICMBio. Temos também o IEF, como já foi aqui mencionado, que dá todo o apoio. Nunca vou esquecer de um brigadista, da Brigada Cipó, que sempre fala com tanto orgulho do curso que ele fez do IEF para poder fazer uso da aeronave, de como entrar na aeronave. Então, são conhecimentos desse tipo. Então, essas capacitações, esses espaços de formação, eles dão acesso, os brigadistas têm acesso a conhecimentos técnicos do comportamento do fogo, de como atuar diante do fogo, uso de equipamentos, conhecimentos técnicos, conhecimentos acadêmicos, lá na Serra do Cipó, na parceria com o Parque e também com a UFMG. Tivemos recentemente um curso sobre a ecologia do fogo, estão trazendo, tentando qualificar os conhecimentos que os brigadistas têm. Então, esse encontro entre saberes tradicionais e comunitários e os saberes técnicos e científicos, eles, esse amor, amor, conhecimentos tradicionais, os conhecimentos técnicos e científicos, que são frutos das políticas públicas, são elementos fundamentais para a gente pensar na formação das brigadas voluntárias. Então, vale lembrar que esse envolvimento do voluntariado, da sociedade civil, na resolução dos problemas da sociedade, é algo que está previsto na nossa Constituição. A gente não pode deixar de lembrar disso. Então, está previsto na Constituição que ela trata do direito ao meio ambiente e das obrigações do poder público e da sociedade para preservar o meio ambiente. Então, quando o brigadista voluntário e a brigadista voluntária atuam por meio das brigadas e na rede de relações, nós estamos exercendo um dever perante a sociedade, é o nosso dever proteger o meio ambiente. Então, não é... Muitas vezes... Eu sei que, às vezes, é uma forma carinhosa e de reconhecimento, de olhar para os brigadistas e tratar a gente como heróis, heroínas, mas é um dever cidadão a gente proteger o meio ambiente. E a forma como os brigadistas voluntários e voluntárias encontram para lidar com isso é se organizando junto com as brigadas. Também foi dito aqui, e eu quero reforçar, sobre o Plano Nacional do Manejo Integrado do Fogo, que faz a referência que a gestão do fogo deve ser feita a partir de uma governança participativa e multiescalar. Então, essa governança participativa deve envolver esses atores, a gente tendo muita clareza sobre o papel de cada um desses atores e não podemos ser obstruídos no nosso dever de atender e colaborar com a preservação do meio ambiente. E os brigadistas se organizam a partir das brigadas voluntárias. E essa organização é fundamental. Eu queria que, por favor, pudessem projetar aquela imagem que eu trouxe aqui. Nós temos um mapeamento das brigadas florestais voluntárias de Minas Gerais – a imagem não está tão clara ali – ela foi feita pelo Fábio Brito, brigadista voluntário aqui presente, da Brigada Florestal Rota MG30. E, nesse mapeamento das brigadas voluntárias, foram identificadas 45 brigadas voluntárias distribuídas em todo o Estado de Minas Gerais. Em todas as regiões, do Norte, Sul, Leste e Oeste, nós temos brigadas voluntárias em fases distintas de organização, algumas já mais formalizadas, outras caminhando para a sua formalização. Então, a partir dessa fala, eu queria dizer, como o colega do Ibama pontuou, o encaminhamento de uma política de Estado para fortalecimento das brigadas voluntárias no nosso Estado. somos 45 brigadas voluntárias. O Fábio ligou um por um, foi levantando quais são as principais dificuldades, foi levantando quais são as principais necessidades. Então, nós estamos organizados e temos esse mapeamento. A UFMG também fez um mapeamento que ainda não está totalmente concluído. Ele lançou um formulário de janeiro a maio deste ano de 2024, convocando os brigadistas voluntários a se cadastrarem para a gente saber quantos somos, quem somos, onde estamos, como atuamos. O primeiro levantamento foi das brigadas, o segundo, dos brigadistas e das brigadistas. 393 brigadistas responderam a esse questionário e a gente sabe que tem muito mais. Então, algumas pessoas, depois que o formulário chegou, eu não consegui responder, eu ainda quero responder, então, estamos avaliando a possibilidade de abrir. Queria dizer que existe uma rede brasileira de brigadas florestais voluntárias. Nós temos aqui a nossa representante, a Maís, Então, é uma rede nacional que busca reunir nacionalmente essas brigadas, pensando justamente em levantar informações para colaborar com a formulação de políticas públicas. A gente não pode abrir mão das políticas públicas. De novo, embora as figurinhas de heróis, a gente se emocione, as imagens de super-heróis que muitas vezes aparecem em relação aos brigadistas, a gente precisa de apoio material para a gente sobreviver e caminhar. Queria também fazer referência à realização do primeiro encontro nacional de brigadistas florestais voluntárias e voluntárias, também realizado pela UFMG. Está aqui presente a professora Dodor e o Vinícius, da Estação Ecológica da UFMG, que foram, que coordenaram essa iniciativa. foi um momento pós-pandemia, onde todos ali, em 2022, queria lembrar que tem um tempo, naquele encontro nós realizamos uma mesa onde nós convidamos essas mesmas instituições aqui presentes para contarem para a gente como eles inserem ou poderiam inserir os brigadistas e as brigadistas voluntárias na sua política. Então, é isso. Muitas vezes, no discurso, ninguém vai discordar que o brigadista voluntário é importante, mas a gente precisa trazer a importância dessa prática. Então, o brigadista, ele também foi dito aqui, o brigadista voluntário, ele apaga o incêndio, ele identifica os focos, ele cuida da logística para fazer com que os brigadistas voluntários se desloquem até o incêndio, transporte, alimentação, organização de equipamentos, manutenção de equipamentos, lida também com a questão de aplicativos para a identificação com antecedência dos incêndios, trabalha com drones e busca qualificar o seu conhecimento para poder lidar com essa situação tão adversa. Mas como que a gente sobrevive? Nossa, mas vocês são voluntários? De onde que vem esse dinheiro? O drone? Vocês têm drone? Como assim? Nem nós, instituição tal, temos? Então, a gente conta com a participação e a colaboração da comunidade. Então, hoje, a Brigada Cipó, trago novamente o exemplo específico da Brigada Cipó, a maior quantitativa dos recursos que a gente tem são de doações que as pessoas fazem, a partir de campanhas de mobilização que a gente desenvolve. Nós temos apoios diretos da comunidade, desde a lua da lavanderia que lava as gandolas, para todos nós, como um ato de colaboração sem cobrar nada, até as sementeiras que fazem um xarope medicinal para depois os combates, os brigadistas lidarem com... Tem a doação de água, de alimentação, de hidratação. Então, e contamos também com alguns apoios institucionais que a gente foi costurando, com a própria prefeitura. Então, eu acho que essa é uma realidade de algumas brigadas, de fazer parcerias com o poder local, com os municípios. Então, essas parcerias são importantes. Muito a se fortalecer, mas elas são muito importantes. No caso da Brigada Cipó, a gente tem... Concorre a editais, como o Fundo Casa e outros. Eu sei que vários aqui conhecem e exufruem dessas iniciativas. Tivemos apoio também de emendas parlamentares. Comentava com a deputada Bia aqui no início da audiência sobre isso. Inclusive, desta casa, temos uma emenda desta casa para a construção de um viveiro, para um viveiro de mudas nativas do Cerrado, para atividades de reflorestamento, tanto no Parque da Tapera, que é um parque municipal, quanto na APA como um todo. E, como eu disse, estamos no combate aos incêndios, nós estamos detectando os incêndios, mas nós estamos antes, durante e depois. Eu acho que esse lugar de estar antes, durante e depois, ele nos dá um lugar privilegiado, não no sentido de hierarquizar as nossas funções, mas no sentido de valorizar o conhecimento que nós temos daquela área, daquele território. Nós estamos antes. Nós estamos fazendo atividades de educação ambiental, de prevenção, ecoblitz, nós inventamos ecoblitz lá no Cipó, em parceria com o ICMBio, todos sabem que a Serra do Cipó é um lugar turístico, então, o povo fica assustado de ver a blitz lá parando os carros, mas, depois, quando eles percebem que é ecoblitz, já ficam mais amigáveis, e é uma hora de nós apresentarmos também o trabalho que a brigada desenvolve. No momento, nesse último incêndio que aconteceu na semana passada, atingiu muitas nascentes na APA, Morro da Pedreira. Estamos com um projeto em desenvolvimento de recuperação dessas nascentes, isso é o depois. O trabalho que é recuperar uma nascente, não é um trabalho sentei, recuperei e fui embora. É um trabalho que exige acompanhamento de médio e longo prazo. Espera aí, perdi aqui a parte da outra coisa. Educação ambiental, parcerias com as escolas. Essa também é uma atividade pensando nas novas gerações, como que as novas gerações podem se apropriar e cuidar do espaço onde vivem. Então, esse conhecimento tradicional, esse amor, esses conhecimentos técnicos e todas essas atividades que o brigadista florestal é voluntário, voluntária realiza, me faz vir aqui hoje, nessa audiência pública, fazer um pedido, que é o pedido de respeito aos brigadistas. A gente quer respeito. A gente quer reconhecimento. Nós não somos pessoas maluquinhas, com todo respeito aos maluquinhas, ou pessoas desgovernadas, que estão aí para o rumo, sem saber para onde vamos. Nós nos organizamos, nós nos capacitamos, e a isso se alia um amor profundo ao meio ambiente, ir lá no caso do nosso Cipó, ao Cerrado, e às nossas nascentes. Então, a gente quer respeito nos momentos de combate. Nós temos situações, nós vivemos situações onde, infelizmente, tenente, a gente teve um bombeiro que nos ameaçou com o mandato de prisão, porque não estava... estava indo... Porque o brigadista estava apresentando uma informação mais científica acerca da região, o bombeiro resistiu e tivemos dificuldade nessa situação. Agora, semana passada, lá no Caraça, um dos nossos brigadistas sofreu racismo. O companheiro falou assim, tinha que ser preto. O que ele estava fazendo? Ele estava tirando um cachorro que estava na área da aeronave para que ele... Ele estava assustado e estava retirando esse cachorro daquela situação. Algumas brigadas, compartilhando com os colegas, a gente já ouviu brigadas que foram impedidas de atuar porque o Corpo de Bombeiros mencionou que não conhecia aquela brigada. E, sendo que, muitas vezes, essas brigadas... É o caminho que as brigadas estejam cadastradas no Corpo de Bombeiros. E, no caso, era o caso de uma brigada cadastrada no Corpo de Bombeiros. Então, estou trazendo o exemplo que cita aqui a questão do Corpo de Bombeiros, tenente, mas é uma reflexão obviamente mais ampla que a gente... É com muito respeito que eu coloco isso nesse espírito de que todos nós precisamos aprender, melhorar as nossas atuações. E quero dar um exemplo positivo no diálogo com o Corpo de Bombeiros. O tenente Wanderson, que tem dado apoio à Serra do Cipó recentemente, o diálogo conosco tem se transformado de uma forma muito positiva, onde ele primeiro escuta a avaliação das brigadas voluntárias, dos brigadistas voluntários, para depois poder pensar toda a orientação da operação. Então, a gente pede respeito nesse sentido. A gente pede respeito porque a gente quer o reconhecimento da ocupação e da profissão, da profissão para os contratados, mas nem como ocupação os brigadistas são reconhecidos. isso certamente leva, no caso dos brigadistas que são contratados, e muitos voluntários oscilam, às vezes estão como contratados, depois estão como voluntários, situações e relações de trabalho muito fragilizadas, muito precárias. O colega do Ibama já destacou, problemas relacionados à vida, à saúde e tudo mais. A gente também precisa de apoio no que se refere às legislações e esta Casa pode colaborar nisso. Eu já coloquei o primeiro elemento aqui de uma política continuada e forte de apoio às brigadas voluntárias, que a gente possa, na agenda que nós construímos aqui hoje, que estamos reunidos aqui por ela hoje, pensar a importância dos brigados, repensar o lugar dos brigadistas voluntários nessa atuação. 45 brigadas voluntárias no Estado. É muita capilaridade. Nós temos que aproveitar essa capilaridade, estruturar e fortalecer essa inserção e não impedir a atuação dos brigadistas voluntários nesses territórios. Então, a gente tem ideias. Quem sabe uma lei de incentivo para apoiar as brigadas voluntárias. Alguém disse aqui anteriormente das empresas que usufruem do trabalho dos brigadistas voluntários. Também, muitas acontecem com RPPNs que usufruem. Por que não obrigar que essas empresas, que essas RPPNs tenham brigadas, tenham algum tipo de estrutura para poder lidar com os incêndios? Emendas parlamentares que podem ser destinadas à atuação das brigadas voluntárias. E queremos respeito num último ponto, já vou concluindo aqui a minha apresentação. que é na necessidade de investigar, sim, como foi dito aqui, mas de punir. A punição dos incêndios criminosos, ele precisa acontecer. Então, o que a gente muitas vezes ouve das instituições é que vamos investigar, estamos investigando, vamos investigar, mas a punição precisa acontecer, porque, quando o incendiário vê que nada acontece quando ele coloca fogo, ele vai continuar fazendo isso, seja pelo fato do interesse ser um interesse maior de uma grande empresa ou de uma grande propriedade rural ou mesmo das pequenas, que muitas vezes acontece, seja, a impunidade leva à perpetuação desse sentimento. E a sociedade também vai ficando desacreditada. Então, o Anderson disse, os voluntários não vão dar conta, a gente precisa prevenir. E a gente tem uma liderança lá na Serra do Cipoca que fala isso, a gente educa com educação ambiental, com processos educativos continuados, mas que a gente faça com que a legislação seja cumprida, a gente também tem um efeito de mostrar que isso não pode acontecer, é um crime, e é um crime contra a vida, sobretudo. Então, termino aqui a minha fala, perdão se eu me estendi demais, dizendo que a gente está, nós estamos, brigadistas voluntários, voluntárias, eu como brigadista voluntária, totalmente aberta para a gente construir e fortalecer os laços entre as instituições aqui presentes. A gente não é contra nenhuma das instituições que está aqui, muito pelo contrário, a gente precisa de todas essas instituições envolvidas, só que a gente quer respeito. Obrigada. Obrigado a Cláudia, brigadista voluntária, pelas palavras. Parabéns. Saiba do nosso respeito e de todo o apoio da Assembleia de Minas, fale em meu nome e da deputada Beatriz, a todos os bombeiros e bombeiras voluntárias, corpo de bombeiro militar, brigadistas, que fazem realmente um trabalho brilhante. Mas, no final, eu e a deputada Beatriz a gente vai falar um pouquinho também. a gente tem bastante tempo para a gente poder discutir ainda. Antes de passar a próxima oradora, eu vou registrar a presença da Lúcia Arcer Bispo, que é presidenta da Associação Integrada de Servidores Públicos do Meio Ambiente, está aqui também nos acompanhando. A Brigada de Incêndio Loguará de Carrancas, também se faz presente assistindo a esta audiência pelo portal da Assembleia. E vou passar agora a palavra, que está de forma remota, a Laís Iume, moradora do município de Carrancas, bioconstrutora da Brigada Voluntária Lobo Guará. Então, a Laís, tem a palavra, Laís. Olá, conseguem me ouvir? Sim, estamos te ouvindo. Olá, então, bom dia a todas e todos. Meu nome é Laís Iume, eu sou bioconstrutora, mãe e brigadista voluntária na Lobo Guará. Eu queria agradecer a deputada Beatriz Serqueira pelo requerimento dessa audiência tão importante e a todos presentes aqui hoje. Eu vou pedir para passar um vídeo primeiro e logo eu retorno com a minha fala, tá? Desde que eu me tornei brigadista voluntária, me deparei com a dura realidade das queimadas. Em poucos meses, eu vi mais de 4 mil hectares sendo queimados. Eu vi chamas muito altas e extensas. eu vi o fogo chegar muito perto de casas, às vezes, perto demais. Eu vi nossa fauna encurralada, nossas fontes secando e nossa flora tentando se reerguer. Esse trabalho voluntário tem tomado meus dias e noites. Não vou mentir, é muito cansativo, é muito perigoso. É pesado carregar água nas costas e andar pelas pedras. Não é como ir fazer trilha. É a natureza selvagem pegando fogo e a gente tentando apagar. É preciso dizer, a maioria desses incêndios são criminosos. Até onde vai a ganância do homem? E se todas as florestas virarem pasto? Quantas vidas vamos perder? Quanto vale nossas vidas? A sorte é que temos pessoas maravilhosas preocupadas com o bem-estar de todos. Pessoas dedicando seu tempo e arriscando sua saúde para proteger nossas florestas. Tem sido intenso, mas eu agradeço fazer parte disso e peço, por favor, que valorizem as brigadas voluntárias e denunciem. Provocar incêndios é crime. Bom, muito obrigada. Eu estou um pouco nervosa e vou tentar ser breve, tudo bem, mas eu vou trazer pontos importantes aqui e espero que todos possam refletir sobre isso. Bem, eu venho representando a Brigada Voluntária Lobo Guará, que atua em Carrancas, Minas Gerais, com mais de 700 quilômetros quadrados com muitas cachoeiras e nascentes. É a cidade que tem a maior extensão territorial da Estrada Real. Carrancas é um tesouro nacional na transição de Cerrado e Mata Atlântica, mas ainda não é uma unidade de conservação e esse novo decreto nos exclui desse importante amparo. Recentemente, tivemos intensos combates com vários focos acontecendo ao mesmo tempo. Nos desdobramos em 37 pessoas atuando, sendo 26 brigadistas na linha de fogo. Mais 11 no apoio. Foram mais de 6 mil hectares queimando e muito mais foram salvos graças ao trabalho voluntário da Lobo Guará. Combatemos dia e noite para evitar que o fogo chegasse em casas e tentamos salvar matas nativas que abrigam nossa fauna e flora tão valiosa. Carrancas, em sua maioria, é em uma área rural. Não tem corpo de bombeiros. A defesa civil não passa de um puxadinho na prefeitura. A Brigada Lobo Guará atua há mais de 10 anos e somos os únicos responsáveis pelo combate de fogo na nossa região. Recentemente, precisamos rompar com aeronaves para combate em áreas de difícil acesso. Solicitamos aos bombeiros e disseram que não poderiam nos ajudar, pois não nos enquadramos como unidade de conservação e nada poderia ser feito por não atender aos requisitos do acionamento. Gostaria, então, de saber como conseguimos o apoio do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais e da prévia incêndio, mesmo não sendo uma unidade de conservação e uma possível assessoria e apoio do Estado para a criação de unidade de conservação em Carrancas. O que podemos fazer para não ficarmos tão vulneráveis? Carrancas sofre muito e não somente Carrancas, como várias outras cidades, não se enquadram em unidade de conservação e ficamos totalmente desamparados. Ficamos somente nós, por nós. A sorte é que temos brigadistas, assim como vários outros, muito determinados a querer proteger a nossa fauna, a nossa flora e, claro, a integridade de todos aqui que moram para o bem de todos no planeta e proteger nossas nascentes somos vários, mas, assim, nos sentimos muito desamparados. A gente não tem mais ninguém além de nós mesmos e gostaria de conseguir ressaltar o quão importante é a gente conseguir ter esse amparo e como que a gente faz para isso acontecer. Muito obrigada a todos. nós vamos na sequência. Obrigada, Laís. essa é uma das sínteses, da motivação dessa audiência, das alterações que foram feitas no decreto que não melhoraram. Essa é a síntese prática, concreta, mas nós vamos aos encaminhamentos ao final. Eu vou ser disciplinada para que nós possamos agora ouvir nosso último convidado, último aqui, porque tem várias pessoas inscritas que também contribuirão no debate, o Jean Carlo, que é ambientalista e morador do município de Moeda. Bom dia, pessoal. Boa tarde já, desculpa. Quero agradecer ao convite, agradecer à Beatriz, que é uma grande parceira sempre das nossas lutas na Serra da Moeda. Com isso, eu já cumprimento a mesa toda aqui, nossos companheiros. Eu não venho como técnico, nem como autoridade, venho como alguém que vive na área de amortecimento da Serra da Moeda, alguém que faz parte daquele ambiente e não que olhe aquele ambiente de fora. Eu vivo o fogo na janela da minha casa, nesse período. Eu conheço cada pedacinho daquele território. Eu vivo lá e digo para vocês, é muito triste, muito triste a gente ver a serra queimando inteira e a gente não conseguiu fazer nada. Eu passei duas semanas no meio do fogo, virando noites, no meio da fumaça, não sou brigadista, mas junto com os vizinhos que moram lá, que nasceram e cresceram lá. Eu não sou da região, eu moro há menos tempo ali. Mas se não fossem essas pessoas que conhecem o território como a palma da mão, a única mata que ainda resiste naquela região, que é a mata da Conceição, teria queimado inteira. infelizmente, tenente coronel, Ivan, o corpo de bombeiros não foi eficiente naquele momento, o efetivo foi muito pequeno. Quando o senhor mostra o efetivo e a gente vê que a gente tem 96 unidades de conservação, só na Serra da Moeda, só no Mona, a gente teve 1.880 hectares queimados. Todo o efetivo que o senhor tem no estado não seria suficiente para segurar aquele fogo. Então, se não fossem as brigadas e os moradores, a coisa teria sido muito pior. Inclusive, eu tive uma discussão, quem está no grupo de incêndios do Mona lá acompanhou, eu tive uma discussão com o capitão Rodrigo que estava comandando a operação naquele momento, porque todo dia vinham notícias, estamos com o efetivo de tantos homens, de tantas viaturas, e o fogo continuava queimando. Os aviões levaram cinco dias para atuar. Quando os aviões chegaram, conseguiram controlar o fogo, mas já tinha queimado só naquele dia 1.246 hectares, porque a operação, a forma de operar do corpo de bombeiros não dá conta de um incêndio. Enquanto eles estavam lá preparando um plano de ação, plano de voo para os aviões, todo o fogo continuava queimando. Então, os bombeiros conseguiram segurar as casas, que esse é um papel que faz muito bem, eles protegem as casas, mas eles não atuaram no combate ao incêndio florestal, que era o principal problema naquele momento lá. Inclusive, eu fiquei muito emocionado de ver os companheiros das brigadas aqui com as jaquetas, com os jalecos sujos, porque é assim que a gente fica, a gente fica tudo encardido quando está lá no meio do fogo, queimado, com a cara vermelha. E, infelizmente, os efetivos que estavam lá dos bombeiros estavam com as fardas impecáveis, tipo essa que vocês estão hoje aqui, que eu sei que não é uma farda de combate, mas eles não atuam. Infelizmente, na nossa região, essa é uma realidade. Então, assim, eu não entendo como uma coisa que está dando errada pode ser considerada algo que a gente tenha que festejar ou comemorar algo. Eu ainda duvido um pouco daqueles dados que apareceu lá na tela, porque se só no Cipó queimou 5 mil hectares e na Serra da Moeda queimou mais de 2 mil, a gente já tem 7 mil. Em 96 unidades de conservação, queimou bem mais do que 16 mil hectares que apareceu lá. Então, acho que tem que dar uma averiguada nesses dados também que estão equivocados. O fogo, ele não queima só o mato. Ele não abre o campo. Ele queima também as memórias. Eu tenho um menino de 5 anos que, junto com a minha companheira, teve que sair de casa e a minha sobrinha de 6 anos, que é minha vizinha, junto com a mãe dela, tiveram que sair de casa. Não dava para respirar. Infelizmente, não dava para respirar onde a gente mora. E eu e o meu irmão juntamos com os vizinhos e subimos. O corpo de bombeiros esteve lá duas vezes. Uma às 5 da tarde e a gente mostrou. Se segurar o fogo ali, vai salvar essa mata, que é a maior mata da região, e o fogo não vai ter risco de chegar nas casas. O que aconteceu? Não podiam entrar porque tinham que fazer um plano de ação. Quando foi 7 horas da noite, o fogo pulou, a braquiara, que a gente estava avisando que ia pular, e veio direito à mata. sobrou para quem? Para nós. Para nós que não temos equipamento. Sabe qual era o nosso equipamento? Um facão, uma enxada e muita vontade de salvar aquela mata. Esse era o nosso equipamento. A gente ficou até 1 da manhã, das 7 da noite, até 1 da manhã, sem equipamento, sem treinamento, porque eram moradores, não eram brigadistas, e a gente conseguiu controlar o fogo em 5 pessoas. Imagina se fosse um grupo de pessoas treinadas. Poderiam ter feito isso em uma hora, rapidinho, e não ter... Então, existe toda uma burocracia que faz com que não seja efetivo. A gente sabe da importância dos bombeiros, mas os brigadistas, quando chegam lá no fogo, eles já chegam, já vão lá, e já matam aquele foco, para não deixar ele se espalhar. Os bombeiros sigam fazendo plano de ação. Gente, 5 dias para os aviões chegarem lá? 5 dias. Se o avião tivesse chegado no primeiro dia, não tinha queimado a Serra da Moeda inteira, queimou a Serra da Moeda, inteira. E eu estou falando de uma unidade de conservação que é protegida. O município inteiro queimou. Queimou na região do centro, queimou toda. O que acontece? Em Moeda, se a gente está no centro e liga para o 193, atende lá em Lafayette, parece. Não atende uma central dali. Se está onde eu moro, na região do Mona, na Serra da Moeda, atende aqui, para o lado de Itabirito, para cá. Então, a gente não tem nenhum contato direto com o corpo de bombeiros para chamar e para conseguir cessar isso num primeiro momento. Então, a comunicação é muito ruim. E essa operação, essa forma de coordenar a operação junto com as brigadas, falando desse incêndio da Serra da Moeda, do Mona, foi uma confusão total, porque ninguém sabia como que estava esse comando. Eu estou em um grupo que estão as brigadas da ANDA, da região lá toda, Carcará. O fogo pegando, a brigada dizendo que estava vindo. Daqui a pouco, os bombeiros tinham mandado a brigada que estava vindo para lá, para outro lugar. Simplesmente sem uma coordenação. Aí a gente lá esperando, o fogo vindo, direito às casas, e ninguém. de oito da manhã até as cinco e pouco da tarde, quando o comandante, o capitão Rodrigo, apareceu lá com efetivo. Quando a gente acabou de apagar o fogo, uma da manhã, eles apareceram com três viaturas, doze bombeiros, com as roupas limpas, com os equipamentos limpos, os equipamentos novos. Isso quer dizer que enquanto a gente estava lá apagando fogo, eles estavam sei lá onde, entendeu? Eles não estavam no combate, no meio do fogo com a gente. Eles apareceram lá, mas apareceram no momento que a gente acabou que a gente estava fazendo um rescaldo com uma bomba costal, que como a moça falou ali, eu acho que pesa uns 30 quilos uma bomba daquelas de plástico, a gente subindo serra, descendo no córrego para encher várias vezes, assim, com as costas tudo cortada. Então, assim, não está sendo efetivo, gente. E aí a gente vai comemorar e dizer assim que temos que comemorar os números. Esses números, para mim, estão sendo uma derrota. Para mim, se queimar 200 metros de mata é uma derrota. Não vou comemorar que queimou 200 metros de mata, apenas. Queimou, acabou com a vida que tinha ali. Voltando um pouquinho aqui ao que a Cláudia falou, na questão de aplicar a lei. eu acho que se a lei não for aplicada, as coisas nunca vão mudar. Assim como os bombeiros vão lá, dão voz de prisão, essa coisa toda que ela falou, por que que as mineradoras, por exemplo, que lá na Serra da Moeda são as proprietárias das áreas, não estão sendo punidas por não estarem cumprindo a lei? Aqui, a lei número 20, 20.922, de 16 de outubro de 2013, ela diz o seguinte, o proprietário ou possuidor rural de área de florestas e de mais formas de vegetação e seus prepostos são obrigados a adotar medidas de combate e prevenção contra incêndio florestal. Vou dar um exemplo. A Gerdau e a Vale são as maiores proprietárias e a Sessu da região. A Gerdau ela mantém só três brigadistas de plantão que são da ANDA, eu acho que tem pessoal da ANDA aqui, eu não sei. Vocês podem olhar nos relatórios de incêndio, existe um TAC que ela é obrigada a manter cinco, mas ela não mantém. Ela mantém três e nem sempre estão ali, porque eles atendem também Miguel Burnier e outras regiões. Vocês acham que um lugar que queimou em um único incêndio que durou acho que cinco, seis dias, mil duzentos e poucos hectares, três brigadistas vão dar conta? Se doze bombeiros treinados não deram conta, vocês acham que só três brigadistas vão dar conta? Com equipamentos muitas vezes precários ou pouco recurso que nem a Cláudia falou? É impossível, gente. Aí queimou, o fogo começou na frente da Coca-Cola, esse incêndio, como sempre começa nos mesmos pontos, na frente da Coca-Cola, na frente da Gerdau, todo ano, todo ano a mesma história, e não existe uma fiscalização para isso. O fogo começa sempre no mesmo lugar. Por quê? Se começa sempre lá, por que não tem uma vigilância, não tem uma câmera lá? É caro uma câmera que uma mineradora não pode comprar uma câmera? E vocês acham justo, por exemplo, a brigada do Cipó estar lá trabalhando sem salário, de voluntários, sem equipamento, e uma mineradora manter três brigadistas contratados? Três brigadistas? Quanto que custa isso, gente? Isso não custa nada. Para eles não custa nada. Então, assim, eu acho que o mínimo é que a lei seja aplicada e que esses proprietários dessas áreas que foram queimadas sejam responsabilizados. porque não existe ação de prevenção de incêndio lá. Se disserem que existe, é balela, porque eu vivo lá, eu moro na área de amortecimento do Mona. O IEF fez um acero ruim, um acero ruim, por sinal, mal feito, e só. A Gerdau, a Vale, a Coca-Cola, a Sessu, ninguém fez nenhum tipo de ação de prevenção de incêndio no Mona. Então, a lei é clara, eles têm que serem punidos por isso. E que esse dinheiro de multa, sei lá de quê, que venha para as brigadas, que vai para as brigadas que estão aí apagando. Eu fui ver agora, depois de muitos anos, o pessoal que deve conhecer o Rony, lá de Casa Branca, o Rony sempre insiste que a gente deve ter uma brigada. Moeda não tem uma brigada. Moeda não tem nenhum projeto de prevenção de incêndio no município. O município é muito grande, são quase 70 comunidades rurais e muita mata. E, como eu disse, o Corpo de Bombeiros não atua, porque não tem nem comunicação. E a prefeitura não tem um projeto e não existe brigada. Aí eu fui ver, fui atrás, digo, tudo bem, vamos formar uma brigada. Eu só queria, eu sou músico, eu só queria ser músico, ficar lá plantando o meu milho crioulo, mas eu tive que apagar fogo. Então, vamos formalizar e montar uma brigada. Gente, para formar uma brigada, precisa fazer um curso de cinco dias e ter EPIs, ter os equipamentos para poder fazer. De onde eu vou arrumar gente que possa ficar cinco dias sem trabalhar, sair do seu trabalho e que ainda vai investir em equipamentos, em EPIs, que é caro, essas roupas são caras, para poder fazer um curso, para depois formarmos uma brigada. Aí eu fui olhar assim, existe algum projeto, algum recurso? Não existe nada, gente. Para formar uma brigada, a gente tem que se virar. o Estado não nos oferece nada, nada, a não ser esse curso que os bombeiros dão, que é um curso que o pessoal elogia muito, mas não existe uma política pública onde eu vou lá e faço um cadastro para formar uma brigada, onde a gente receba equipamentos, receba o treinamento também, mas que a gente possa receber de alguma forma. Então, assim, como formar uma brigada? Só o que nem ela disse, um bando de gente que é... encara isso, porque é uma loucura, gente. Passar uma semana que nem eu passei no fogo, eu não tenho salário, eu sou autônomo. Eu fiquei sem trabalhar, é impossível, com as costas cortadas, todo lanhado do mato, que nem a gente fala lá no sul, porque a gente não tem equipamento. Não existe uma forma de formar uma brigada hoje, porque como é que eu vou formar? Eu consegui seis pessoas para fazer o curso lá, e quando elas viram que elas tinham que ficar sem trabalhar, que ainda iam ter que gastar, elas desistiram. Então, assim, hoje a forma mais efetiva de se fazer, de se combater, é a brigada. Seja com o combate, que para mim, como o companheiro lá do CMBU falou, o combate é a última coisa, é o que a gente não quer, a gente quer fazer prevenção. Mas as brigadas fazem, o trabalho da Carcará, por exemplo, ali em Casa Branca, é um exemplo disso, que faz reflorestamento, faz prevenção, visita as comunidades, vê uma fumaça, corre lá e fala com o vizinho, não queima aí, porque é perigoso queimar. Então, assim, as brigadas hoje é o que segura, gente, é o que segura para os incêndios não acontecerem. E não existe uma política pública para formar uma brigada. Para mim, formar uma brigada, eu vou ter que botar dinheiro no meu bolso, gastar uma energia grande para conseguir gente que vai gastar dinheiro no seu bolso ou arrumar patrocínio, apoio a essas coisas todas. Não existe. Não existe. Então, assim, eu gostaria que colocasse como encaminhamentos que fosse acionado o Ministério Público, que infelizmente não está aqui, mas que eles fossem acionados para que eles fizessem com que os proprietários cumpram a lei. A lei existe, está aqui, claro, a gente não tem que inventar história nenhuma. O resto a gente propõe, ideias, ideias. Isso não é ideia, isso é uma lei que já existe e tem que ser cumprida. Então, as proprietárias têm que responder por isso. E um outro encaminhamento é que a gente tenha um canal direto com o Corpo de Bombeiros dentro da região de Moeda, Suzana, região de área de amortecimento do Mona, que hoje a comunicação está muito difícil, a gente não tem a comunicação. Então, muitas vezes, na região de Moeda, mesmo os bombeiros não conseguem nem chegar. O fogo já tinha queimado tudo quando conseguiram contato com os bombeiros. esse hoje é o principal ponto de falha naquela região lá. Então, eu deixo esses três encaminhamentos a uma política pública para a formação de brigadas, uma forma de contato mais efetivo, mais prático, o WhatsApp, talvez, que é o que funciona melhor no interior, com os bombeiros, e que os proprietários das áreas sejam autuados, punidos, sei lá como, conforme diz a lei. Obrigado. Obrigado, Jean-Carlo. Nós já ouvimos agora todos os nossos convidados aqui. Eu vou começar a passar a palavra aos inscritos, e nós temos mais ou menos uns 15 inscritos. Então, a gente vai pedir para que consiga ser o mais breve possível. nós já passamos do horário do almoço e vamos passar, mas que a gente possa ser objetivo, que a gente tenha esses encaminhamentos. A deputada Beatriz vai colocar algumas coisas, eu também colocarei, e caso tenha algum questionamento a ser feito, tanto para o Tenente Coronel Ivan, como para o Breno também, que eles possam também poder responder algum questionamento. então, eu vou passar a palavra agora, o microfone está ali à disposição, para o Cristiano Taroni, que é vice-presidente do Sindicema, o Sindicato dos Servidores. E para agilizar um pouco, logo após o Cristiano, será a Liege Guimarães, que é do Instituto Chamônico, Sabedoria Ancestral. Então, só para a gente já facilitando. Tem a palavra, Cristiano. Então, prezado presidente, é... Só um mentor. Presidente Tito, deputada Bia, cumprimentando o nobre deputado, a nobre deputada, em nome de todas as pessoas presentes aqui, vou estender também os meus cumprimentos ao representante do Corpo de Bombeiros, o Tenente Coronel, ao Breno, nosso diretor-geral, aos colegas do ICMB e do IBAMA, ao meu presidente, o Wallace, ao Jean-Carlo, à Cláudia. O meu nome é Cristiano Tanuri, eu sou gestor ambiental do IEF, estou aqui como presidente, como vice-presidente do Sindicato dos Servidores Estaduais do Meio Ambiente. Inicialmente, eu queria só fazer uma fala talvez um pouco mais ambientalista, os cientistas falam, alguns cientistas falam que nós estamos em um ponto de não retorno às nossas condições de vida. Alguns cientistas acham que a gente já passou desse ponto, que nós estamos indo de ladeira abaixo. Alguns cientistas acham que a gente está vivenciando esse ponto de não retorno. Agora, nós estamos tateando os limites naturais do planeta onde a gente vive. Alguns, mais otimistas, acham que a gente ainda está chegando, a gente está chegando perto, mas a nossa situação, o contrato do nosso ambiente não é boa. Todo mundo está sentindo isso. Eu acho que o ano de 2024 foi um ano meio Fórmula 1 desse avanço. Eu acho que hoje o ser humano que acha que a Terra não está em perigo, ele deve morar em outro planeta. Então, inicialmente, para trazer para o assunto, todo mundo que tem alguma relação com a área ambiental, seja dentro ou fora do Estado, ficou muito surpreendido pela publicação do decreto 48.767 de 2024. Esse decreto é o tema da minha fala que hoje ele contraria frontalmente uma previsão da lei florestal do nosso Estado. Houve uma série de manifestações do corpo técnico, do SISEMA e de setores da sociedade, que estão, inclusive, aqui representados hoje, de maneira contrária ao dito decreto, até mesmo antes da sua publicação. Não só por sua ilegalidade, mas também por subverter a lógica de especialização do órgão ambiental no trato dos incêndios florestais. Então, o que é o Previo Incêndio, gente? O Previo Incêndio é uma unidade do IEF, como o Breno explicou, já teve vinculada a SEMAD, mas de especialistas em incêndios florestais. São as pessoas que há mais de duas décadas estão na ponta de lança do tratamento dos incêndios florestais em unidades de conservação do nosso Estado. que nós temos mais de 100. É uma capilaridade muito grande. Vocês viram que Minas Gerais tem três biomas. Nós temos biomas distintos. O trato com a unidade de conservação é um trato territorial. Ficou muito claro aqui na fala de muitos dos apresentadores, dos componentes dessa mesa, que a questão do incêndio florestal é uma questão de território. Você tem que estar naquele território para conhecer, você tem que ser ou conhecer aquele território profundamente para poder debelar um incêndio florestal. Então, eu vou ler para os senhores aqui o artigo 96 da nossa lei florestal. E aí, é até uma pena que a Bia não esteja aqui presente, porque a gente tem que falar, talvez até como professor de direito aqui agora. O artigo 96 da nossa lei florestal vigente, a lei 2922, dito o seguinte, a preservação e o combate aos incêndios florestais serão realizados mediante a ação permanente integrada do poder público e da iniciativa privada. Eu acho que isso está muito bem refletido aqui. E aí, a última parte desse artigo, sob a coordenação geral do órgão estadual ambiental competente. Vou repetir, sob a coordenação geral do órgão estadual ambiental competente. A lei 2922 traz a figura de comando operacional? Não. O comando operacional foi uma inovação desse decreto. E como um professor meu de direito constitucional dizia, falava, menino, decreto não inova. Menino, decreto não inova. Gente, quem inova? Lei. Você quer trazer uma novidade ao ordenamento jurídico? Lei. É nessa casa. É o poder legislativo. São 77 deputados aqui dentro que têm o poder de alteração de uma lei. Um decreto não pode inovar. Esse decreto 48.767 inovou. Ele trouxe a figura do comando operacional. Ele digita no seu artigo quinto. Parágrafo segundo. A coordenação operacional da FTP será exercida pelo comandante geral do Corpo de Bombeiros. Então, fora de todas as questões fáticas aqui, eu vou pegar principalmente a última fala do Jean Carlo, lá de Moeda, sobre essa dificuldade de acesso aos bombeiros aos territórios. Como que alguém que tem uma dificuldade tão grande que não está presente nos territórios pode ser atribuído à coordenação geral de uma atividade cuja coordenação geral na lei está designada por órgão estadual ambiental. O que aconteceu aqui nesse decreto? Então, presidente Tito, o que nós entendemos enquanto sindicato, esse decreto é de uma flagrante ilegalidade, uma ilegalidade assustadora. E aí, infelizmente, hoje a gente tem profissionais que se especializaram em chicanas jurídicas, no mesmo decreto, sob a mesma lei que dita que a coordenação geral é do órgão ambiental, aí você fala, olha, a coordenação geral é do órgão ambiental e o comando operacional é do bombeiro, mas o bombeiro, vejam só as competências que o decreto atribuiu aos bombeiros, planejar, coordenar e executar as atividades operacionais de prevenção e combate aos incêndios florestais. Gente, isso é atividade de quem coordena o prévio incêndio. Você não pode escrever a coordenação geral e do órgão ambiental e trazer no outro inciso que planejar, coordenar e executar vai ser dos bombeiros. O decreto é ilegal, ele é inclusive contraditório em si. O que mais que esse mesmo decreto 48767 traz? Comunicar ao EF sobre todas as denúncias recebidas de incêndios florestais nas respectivas unidades de conservação. Então, entendam o processo ambiental que está acontecendo. O EF é gestor de 100 unidades de conservação dentro do território de Minas Gerais. O EF conhece essas unidades de conservação. O EF está nessas unidades de conservação. O EF, junto com essas comunidades que conhecem, comunidades tradicionais, que vivem naquela terra, que o incêndio florestal, como foi muito bem falado aqui, ele não é um incêndio florestal, ele é pré-incêndio florestal, com prevenção. Ele é, quando o incêndio florestal acontece, ele é o pós, você tem que ir lá reflorestar, a atividade é contínua, não é uma atividade operacional. Você não vai lá e debela e pronto, acabou. Não é isso. Então, eu vou continuar. Vejam a inversão. Eu estou lá, gerente, sob a lei do SNUC, eu estou lá, eu sou um órgão do CISNAMA, sob a lei do SNUC, fazendo gestão de imunidade de conservação, mas quem vai comunicar o IEF é o corpo de bombeiros. É como foi dito aqui, tem algumas unidades de bombeiros que estão a mais de 200 quilômetros da unidade de conservação. É como se uma pessoa lá em Patinga ligasse para a minha casa e falasse assim, agora eu vou te explicar como você vai debelar o incêndio na sua casa. Não, amigo, eu moro aqui, eu conheço aqui, é o IEF que conhece, gente, o território. realizará a contratação e capacitação de brigados e brigadiços florestais, e o IEF faz isso há anos, o IEF é especialista nisso, por que o governo está retirando a especialidade de um órgão ambiental, é isso que a gente quer entender, por que do retrocesso ambiental, por que da perda de atribuições, realizar planejamento e contratação de equipes para execução de acelos na unidade de conservação. Então, eu estou lendo esses incisos para vocês perceberem que não foi passada a coordenação operacional, foi passada a coordenação para os bombeiros. E aí criou-se uma expressãozinha, coordenação operacional, repito, presidente, expressão não constante da nossa lei florestal. Gente, decreto pode inovar? Não! Decreto pode inovar? Não! Quem inova? Lei! É aqui nessa Casa Legislativa que vai se debater mudança de coordenação geral operacional de força-tarefa previncente. Não é um decreto do governador. Me desculpe. Para concluir, por favor, Cristiano. Eu agradeço, presidente. Então, só repetindo, o decreto é uma norma hierarquicamente inferior à lei, à nossa lei florestal 2922, trouxe competência que contrariam o artigo 96 da lei 2922. Então, além de trazer previsões que contrariam, denotando uma patente de ilegalidade desse ato normativo, retira o competência das unidades administrativas mais respeitadas e atuantes do SISEMA, que é o pré-Vincêndio. Muito obrigado. Muito bem. Muito obrigado, Cristiano, pelas suas colocações. Vou passar agora a Liege Guimarães. Tem a palavra. Boa tarde a todos. Já estamos na tarde. Parabéns a todos vocês que estão aqui lutando por essa causa. Parabéns àqueles que são diretamente ligados ao poder público e que, de alguma forma, entendem que não precisamos só de saúde, educação. Precisamos também da questão ambiental ser voltada uma certa atenção. Afinal, acho que nós todos sabemos que estamos vivendo um caos em todos os sentidos. Então, não adianta abraçar uma causa e esquecer a outra. Eu venho aqui como representante do movimento Araras, amigos do Araras de Pui, e também como dirigente do Instituto Xamânico Sabedoria Ancestral. Só para vocês entenderem, o meu trabalho é reconectar o ser humano, a sua essência, a sua cura diretamente com a natureza. Que, infelizmente, muitas pessoas ligadas somente dentro da Matrix esquecem da importância que nós temos que dar a essa questão natureza, a essa questão ambiental. Ninguém compra água, ninguém compra temperatura. A gente pode, sim, através da nossa consciência, ter a saúde que a gente tanto almeja não só para a gente, mas também para os nossos filhos, para os nossos netos. Eu não venho aqui com termos técnicos, até porque eu acho que tudo dessa parte técnica já foi falada, já foi demonstrada. Eu venho aqui com o coração, nessa manifestação que eu tenho certeza com a união da população, daqueles que têm consciência, porque o mais importante aqui é a conscientização, e, através do poder público, estar nos representando. Venho também falar da minha vivência desses últimos sete dias, que, inclusive, achei interessante, como nasce uma brigadista. Eu nasci nessa quinta-feira, através de um ato, talvez, no momento inconsequente, se for pensar, mas para aqueles que não conseguem ficar olhando de braços cruzados, de braços cruzados, e que têm iniciativa, a gente tem que tentar. E eu acho que essa audiência que hoje, assim como nós, em Piuí, nessa segunda-feira, nós tivemos a aprovação da nossa APA contra uma mineradora, que até então seria impossível, mas com a união, união da população, expressão, nós conseguimos. Então, eu acho que a gente consegue o que a gente quer, não existe papel, caneta, decreto, lei, seja o que for, que vença o que uma população unida queira nesse momento. Gostaria de pedir, por favor, que apresentasse o nosso vídeo, só para falar um pouco da experiência dos últimos sete dias. na região de Piuí, também conhecida ali, nós temos a área da Canastra envolvida ali também. Essa região faz parte da Serra da Canastra. Temos várias nascentes, várias cachoeiras, várias áreas de preservação, destruídas. Com certeza, mais de mil hectares, não é, Ricardo? Mais de mil hectares. Então, nessa quinta-feira, na quarta-feira, na realidade, quando o incêndio começou, e devido a todos esses eventos climáticos, da falta de chuva, a extrema seca, onde todos sabem, mas eu repito, é um momento de caos, onde a gente não tem estações do ano mais definidas, nós não temos previsões de chuva concreta, mais. Então, a seca e o fogo nunca foi visto da maneira como ele chegou até essa região, queimando áreas que nunca haviam sido queimadas e desmistificando crenças de que o fogo não passa a ser. Então, quando foi na quinta-feira, a população, a cidade toda, ninguém sabe o que fazer, porque a gente não tem brigadistas, nós não temos brigadistas. Na região da Serra da Canaça, do Parque Nacional, existe sim, mas lá na nossa região, Piuí, Pimenta, Guapé, nós não temos. Então, nessa quinta-feira, vendo todas as nossas montanhas, toda essa região de reserva, inclusive próximo ao Instituto, que a gente preza tanto as nossas matas, a gente não preza o nosso espaço, o nosso espaço não tem problema, o fogo não chega lá, a estrutura não tem como o fogo se aproximar, mas, para nós, a mata, essa vegetação, a natureza, ela é importante, nós temos consciência. Num ato de desespero, às seis e meia da tarde, eu me comuniquei, reuni um grupo de dez pessoas, sem o mínimo possível de experiência, ligamos para o corpo de bombeiros que caiu na regional de Varginha, que ia passar para não sei onde, para talvez depois a gente conseguir uma assistência na região onde a gente estava tentando socorrer, amparar esse fogo para que não chegasse nas casas, porque ele estava chegando nas casas. A região, a área da reserva já havia sido afetada, já havia sido consumida, pulando os aceiros, chegando às plantações e próximo às casas. num ato de desespero, nós reunimos dez pessoas nesse grupo, praticamente sem equipamento nenhum, mas com força de vontade. Esperamos que os bombeiros chegassem. Infelizmente, depois de duas horas, eles chegaram, não desceram do carro. Não desceram do carro. Nós estávamos lá no meio, inclusive tentando tirar produtores rurais que não queriam abandonar a casa nem a lavoura. e nos meus 41 anos de vida, eu não tinha noção do que um fogo é capaz de fazer e do quão rápido ele chega e afeta a tudo e a todos. Com muito custo, nós conseguimos tirar esses senhores, esse pessoal de lá. O corpo de bombeiro falou, o pessoal, falaram que estavam com o efetivo muito baixo, não tinham condições para nos ajudar, foram embora. no outro dia, a mesma situação, o fogo consumia mais e mais áreas. E, mais uma vez, porque eu acho que, nessa situação, tem que ter uma certa consciência de que, como já foi citado e falado também, nós precisamos população, os voluntários, nós precisamos produtores rurais terem consciência e terem cooperação. Nós precisamos do corpo de bombeiro e eu vou contar a vocês as histórias de que é muito importante que nós precisamos prefeitura. Prefeitura tem máquina. Produtor nem sempre tem máquina. Produtores pequenos não têm nenhum maquinário. Então, na quinta-feira, novamente, às sete horas da noite, dessa vez, eu fui até a nossa pequena unidade de bombeiros. Quando eu cheguei lá, deveriam ter uns três, quatro carros parados, caminhão de água também lá parado. E os quatro trabalhadores do efetivo no momento sentados. Eu cheguei, contei a situação, eles, mas nós não podemos fazer nada porque tem que vir a ordem da central e sem a ordem da central nós não podemos fazer nada. Eu falei, mas eu preciso que seja feita alguma coisa. Nós estamos indo para lá, nós não temos, nós não sabemos nada, nós não temos conhecimento nenhum, nós precisamos de ajuda e vocês vão ser responsáveis se a gente não tiver uma cooperação. depois, mais ou menos, de uns 40 minutos, eles foram. Porém, nós também conseguimos entender o lado de quê. Eram quatro bombeiros para atenderem a região inteira, tanto em acidente de trânsito quanto para apagar incêndio. Mas eles não tinham equipamento também. E quando eles foram pensar em fazer o tal plano, e eu falei para eles, mas aqui, o que acontece? O negócio não é apagar fogo, apagar fogo não é apaga, é prevenção. O que pode ser feito? Qual a solução que vocês podem me dar para que eu possa prevenir que o fogo continue a lastrar? Aí eles falaram, nós precisamos de maquinário, mas nós não temos maquinário. Aí atenderam uma ligação, um caminhão tinha batido no trevo da cidade de Pimenta, eles saíram correndo sem plano de ação, sem ajuda, sem nada. Qual foi a minha iniciativa? Liguei para a prefeitura, para meus contatos dentro da prefeitura. A primeira palavra foi precisamos da ordem dos bombeiros. Eu falei, não tem bombeiro, não tem ordem, eu preciso do maquinário aqui para esse fogo não se estender. Então, quando existe isso aqui que a gente está fazendo, força de vontade, de uma certa forma, pressão e união, a gente consegue. Em 40 minutos, eu tinha reto-escavadeira, eu tinha caminhão-pipa e eu tinha mais ou menos uns sete funcionários da prefeitura. Para quê? Para evitar que o fogo se alastrasse mais. Então, é isso que eu peço. Peço aqui nesse momento, eu não sei quais serão as consequências dessa audiência, mas ela tem que ter... A gente quer solução. Não adianta falar de lei disso, decreto disso, mostrar a técnica, porque a gente não precisa de técnica, a gente precisa de solução. Então, é cabível, é possível, como eu disse mais uma vez, nós conseguimos, de uma mineradora grande, chegar na nossa região, através do peso em si da população, dos votos da Câmara, porque o nosso prefeito, ele estava em cima do muro. Então, a gente precisa de apoio, nós queremos solução, que só vem através da união, da cooperação. Nós precisamos de subsídios, porque não adianta, não adianta mandar abafador, não adianta mandar uniforme, só não resolve. A gente precisa de maquinário, porque, para fazer a prevenção, a gente precisa de maquinário, para poder ajudar a todo esse pessoal que trabalha na frente do fogo, amenizar. Então, que seja tudo contestuado aqui hoje, quais são realmente, o que realmente a gente precisa. Porque não vai... Os brigadistas sabem, não vai adiantar só mandar uniforme, só mandar alimentação, não é isso, e se a população se reúne, a gente consegue. A gente precisa de coisa maior, a gente precisa de ordem. Ordem na casa. Venha de onde quer que seja, corpo de bombeiros, polícia militar, quem vai dar o pontapé inicial? Precisamos de ordem, não esperar. As coisas têm que acontecer. É assim que funciona no país de primeiro mundo, as coisas acontecem, elas não esperam. Então, que essa audiência que hoje, nós possamos sair daqui com uma resolução. Gratidão a todos. Muito obrigado, Alias Guimarães, pelas palavras. Passo agora ao Ricardo, que também é amigo de Araras e Belinha. Tem a palavra. Bom dia a todos, boa tarde. Vou ser rápido, porque está todo mundo já querendo almoçar. Eu também sou do movimento Amigos do Araras e Belinha, e o que é isso? Foi o movimento da cidade quando descobriu que cinco mineradoras queriam entrar na cidade. E nós tivemos a grata oportunidade de conhecer a deputada Bia Serqueira lá, numa reunião em Pinhoí. O que ela falou hoje do incêndio, a Serra da Pimenta, aquela que tem as torres, ela incendiou dos dois lados. Está queimando até hoje. Por isso a importância do que a gente veio fazer aqui. Nossa missão é montar uma brigada. Faço mim e suas palavras. Como fazer? Pessoas eu tenho. Preciso de equipamento e de treinamento. Com quem eu conto? Com o bombeiro ou com o ICMBio? Então, são essas coisas que ficam peças soltas que a gente fica desorientado e não tem um manual passo a passo de como fazer a sua brigada. Então, gente, é importante que todos nós nos unamos para que esse tipo de situação não ocorra. Pinhoí, quando eu fui falar com você, mas atrapalhou, ele se inspirou no vídeo de moeda. O que nós postamos e repostamos nesse vídeo foi uma loucura. Por quê? Porque mostra a degradação que uma mineradora traz. E, a muito custo, conseguimos aprovar uma APA, que, lógico, não é um instrumento para blindar a cidade contra mineradores, mas a gente ganha tempo. Então, nesse tempo, a gente quer botar uma brigada atuante para que não dissolva a APA, que a gente fez isso para conseguir. Mobilizamos a cidade inteira. Ontem tinha mais de... Ontem não. Segunda-feira, tinham mais de 250 pessoas dentro de uma Câmara, o que foi uma pressão violenta. Eu não digo que é pressão, eu digo que é cobrança. Pressão são vocês que fazem nos vereadores, ou eles em vocês. A população que elegeu, ela cobra, porque ela botou alguém ali com uma finalidade. Então, basicamente, é isso. Agradecer e pedir a vocês como ajudar a gente nessa questão. Parabéns pelo trabalho de vocês, pela fala de todos, porque todos aqui têm um objetivo, salvar o planeta. Não é o Brasil, não é Minas Gerais, é o planeta. Porque alguém, quando dá um passo, ele vira espelho para outro. Então, é isso que a gente quer. Vamos refletir. Vitória com união. Sem união não chega. Obrigado, Ricardo. Parabéns pelas palavras. Passar a palavra agora ao Francisco Assis, que é analista ambiental do IEF e diretor do Sindicema. Tenha a palavra, Francisco. Boa tarde a todos. Só uma pequena correção. Eu sou gestor ambiental da Secretaria de Meio Ambiente do Estado. Atualmente, sou na fiscalização ambiental e diretor do Sindicema, Sindicato do Meio Ambiente. O que eu vou falar aqui, primeiro, agradecer aos brigadistas. Qualquer discurso que eu falo aqui, não vale uma farda suas aqui com um histórico de batalha e do que é conviver com esse incêndio, que é o dia a dia. Com certeza, vocês deveriam ter estabilidade, poder de polícia também para autuar, para não cumprir ordem ilegal. Então, isso aí eu fomento e apoio. Só trazendo o contexto geral, realmente, nosso órgão ambiental, se a gente for lembrar, desde 2018, antes mesmo da posse desse governador, já vinha a se falar na extinção dele. Eu unir com a Secretaria de Agricultura e o SISEMA, o Sistema Estadual de Meio Ambiente, não existiria. Então, estamos aqui na resistência para poder falar e poder defender o órgão ambiental pelos mineiros e, como foi falado, pela população brasileira como um todo. Porque as queimadas em Minas não atingem só o Estado, atingem o Brasil como um todo. A gente estava em São Paulo e foi falar das questões da queimada e do impacto que causa. Falar desse decreto, já foi falado diversas vezes aqui, da ilegalidade, decreto não se inova, foi falado aqui. O gráfico que foi apresentado, com dados de setembro, no que pese não ter citado a fonte, vocês falaram que foi do IEF, me traz estranheza, porque qualquer outra fonte oficial de monitoramento que mostra, com relação às queimadas, e eu trouxe um gráfico aqui, mostra que 2024, de longe, foi o pior, o ano nem acabou, mas foi o pior ano com registro de queimadas. A fonte é o MapBiomas, desse ano, a gente usa esse gráfico, essa plataforma, para poder justamente gerenciar e saber onde está queimando. Agosto foi fora da curva, da pior maneira possível. Minas Gerais bateu qualquer recorde, antes já feito, um recorde triste, que vai ficar na mancha do Estado, com relação às queimadas. Então, é indimensível uma situação como essa. E não adianta querer culpar o El Ninho, esse é um problema de gestão. Antes não tinha esses dados, antes não tinha esse tanto de queimada que estava tendo. O que foi que mudou? Para a gente estar fácil de ver. Foi com relação ao decreto, foi a tirada da competência, da coordenação do Instituto Estadual de Florestas, e aqui também, mais uma vez, nada contra o Corpo de Bombeiro. Tenho colegas, amigos do Corpo de Bombeiro. A gente sabe o trabalho que se faz desde a parte de prevenção, salvar vidas, os incêndios urbanos, mas já foi falado aqui a questão do know-how com a experiência dos nossos brigadistas, que estão na linha de frente. Quantas vezes foi falado aqui que só depois que o fogo apaga, ou depois que acaba, a história que chega lá, a viatura. Isso quando não atrapalha o que foi feito. Então, a gente está querendo trabalhar, continuar a fazer o trabalho terraceno feito antes. Temos diversas iniciativas de colegas que, de forma autônoma, contribuem com isso. Um exemplo é meu colega lá do Regional Nordeste, o Diego do IEF, na tese dele de mestrado. Ele foi falado aqui de modelo preditivo. Criou um modelo preditivo também para detectar as queimadas antes de acontecer na Rapa Alto Mucuri. Isso está público e dá para pesquisar. E parece que fica só tentando frear o nosso trabalho. Outra forma também que foi mostrada, que aconteceu ano passado, se não me engano, foram os servidores do Parque do Rio Doce tentando exercer o trabalho deles. Foram presos, mais uma vez, pela instituição militar no ápice de sua função. Então, além de não contribuir, além de tudo que está sendo dito que está sendo feito, mas, visivelmente, não está dando resultado, pelo contrário, está sendo a pior gestão, ainda assim, atrapalha o órgão ambiental de trabalhar. Eu gosto de comparar, o Zema, ele costuma falar, comparar sempre com iniciativa privada. Ah, se fosse uma iniciativa privada, se fosse uma empresa, está gerindo a questão do combate ao incêndio aqui em Minas Gerais, com certeza, essa empresa estava como ineficiente, ela seria fechada, falida, e toda essa gestão demitida. Então, a gente espera que o governo trate também como iniciativa privada, já que ele gosta, e tire do comando toda essa estrutura. E, chegando mais ao fim, só para fazer aqui uma fábula, eu sempre gosto de comparar, todo mundo conhece aquela fábula da andorinha, que tenta sozinha apagar um incêndio, um incêndio gigantesco, igual a gente está vendo, e ela sozinha tentando ir. Essa andorinha somos nós, vocês brigadistas, tentando apagar um incêndio, e muitas vezes tendo que lidar com o caçador, tentando não deixar ficar apagando o incêndio, umas andorinhas mais depenadas que outras, pela idade, pelos traumas que o próprio órgão ambiental traz, mas, ainda que ela não seja de ferramenta direta, que vai ser a principal para apagar o fogo, com certeza ela serve de motivação e de incentivo para os demais órgãos, demais colegas, entrarem nessa luta, e eu digo para o próprio pessoal do sindicato, para os próprios colegas do serviço comparecerem e fazerem essa força, porque Minas Gerais não vai virar cinzas, o órgão ambiental não vai virar pó, e o sindicato não vai se calar. Obrigado. Obrigado, Francisco, pelas palavras. Vou passar agora para o José Cláudio Junqueira, servidor... Já foi embora ou não? Está aí. Teve que sair? Está certo. José Jorge, analista ambiental do Estado, tem a palavra. Boa tarde a todos, cumprimento o deputado Tito, deputada Bia, nosso colega, diretor do IEF hoje, nosso presidente do Sindicato, e a todos os demais da mesa. Eu acho que já fui contemplado por muitas falas aqui, mas tem algumas coisas que a gente tem que relatar. o IEF contém os atos em suas mãos. Como um ente que contém os atos autorizativos em suas mãos, ele não contém o poder de gestão, principalmente sobre intervenção e sobre as questões relativas a algumas ações dentro dessas áreas. Área de preservação permanente, intervenção em áreas de conservação, e demais áreas que muitas vezes são necessárias serem de alguma forma intervidas para algum tipo que você tenha para a prevenção. Então, não faz, não tem lógica uma coisa ser passada para um ente público em que parte da competência é de outro ente. A primeira coisa é isso. Outra fala que eu achei muito interessante é a questão legal. Como? Como existe essa divergência, essa incoerência entre um decreto e uma lei? Isso não pode existir. São pontos que nós temos realmente, que eu fiquei sabendo aqui hoje, mas que tem... Isso não pode acontecer de forma alguma. Então, nós temos, em uma casa que é do povo, nós temos que tentar corrigir essas coisas. Eu espero que, como representantes do povo, vocês, de fato, promovam essa correção. Outra coisa que é fundamental, acho que a interação de todos, de todos os entes públicos e privados no combate a esse problemão que nós temos aí. Eu sou do interior, a gente vive questão de incêndio todo dia. Eu mesmo, há poucos dias atrás, estava apagando incêndio, seja com máquina em cima de um trator, fazendo acero, seja em cima de grotas, tirando o gado, tirando a imagem que estão sendo perdidas. exigem um esforço tremendo e não é brincadeira. Quem, por acaso, tiver a oportunidade ou a infelicidade de estar no meio desse aí, eu acho que tem que tirar uma experiência muito grande. E, assim, eu acho que tem pontos realmente que nós temos que monitorar, que nós temos que estar de olho e que são sempre recorrentes. Me falaram aqui da questão da zerra da moeda. Eu acho que, por que não se controla isso? Por que mesmo tendo esses dados em mãos, você não consegue realmente ter ações que venham a trazer realmente um controle disso? Não é brincadeira você controlar incêndio na época da seca e não é brincadeira você controlar enchentes na época das águas. Então, são ações que têm que ser prévias. Têm que fazer o que o colega do ICMBio disse. Acho que nós temos que ter áreas que nós precisamos de autorização para intervenção para proteger outras áreas que são mais vulneráveis e de necessidade de uma conservação muito maior. E, nesse sentido, eu acho que nós podemos agir bastante. Nós temos um corpo técnico tanto do IEF, como do Bigam, como da FEAM, hoje, quanto da CEMAD, pode ajudar bastante nisso aí a todo o Estado de forma geral. E o IEF, existe uma capilaridade dele dentro do Estado todo. e a interação com o município é fundamental. Você vê hoje a Defesa Civil trabalhando, ajuda bastante, mas são poucos até. Nós precisamos de realmente ter cada vez mais junção de todos, seja o pessoal da área rural, seja o pessoal das áreas urbanas, para debelar esse problema. É um problemão e tem gente realmente que está atingindo fogo lá. E, normalmente, na minha cidade, por exemplo, isso acontece nesse final de semana. dia de semana, o pessoal está trabalhando, no final de semana, eles vão para as áreas rurais. E tem pontos específicos e tem pontos diversos, os incêndios começam nas estradas, nas vias de acesso, elas não começam, muitas vezes, dentro das propriedades rurais. Então, acho que tem que ter um conceito de forma geral. Muito obrigado. Obrigado, Zé Jorge, pelas suas palavras. vou passar agora para a Maís da Assunção, diretora secretária, Rede Nacional de Brigadas Voluntárias. Tem a palavra. Boa tarde. primeiro, eu gostaria de cumprimentar os meus colegas do ICMB e do IBAMA por reconhecer em audiência a importância da Brigada Voluntária. É muito importante quando esse reconhecimento vem das instituições que a gente trabalha todos os dias, porque, sem a nossa cooperação, nossa coletividade, a gente não conseguiria trabalhar e combater os incêndios florestais. Gostaria também de pedir atenção a essa mesa, que prestem muita atenção no que o Giancarlo falou. Eu sou vizinha do Giancarlo e a história que ele conta é uma história que se repete no interior desse estado e a gente tem recebido informações parecidas pelos nossos canais. Eu vou tentar não repetir o que todos os meus colegas já falaram, mas eu vou repetir um pouquinho e eu peço desculpas por isso. Para eu não ficar voando, eu preparei um texto e eu vou ler. Então, tenham paciência. Primeiro, eu gostaria de apresentar a Rede Nacional de Brigadas Voluntárias. A RNBVV é uma entidade de âmbito nacional representativa das Brigadas Florestais Voluntárias, que são entidades que atuam diretamente no manejo integrado do fogo. Hoje, falamos não só em prevenção e combate a incêndios, mas manejo integrado do fogo. que é entendimento que o fogo não é um elemento ruim, mas um recurso que a gente deve entender e saber como lidar com ele. Assim, a gente tem que trabalhar educação ambiental, restauração, combate a incêndios florestais, queimas prescritas. É um leque muito maior do que só fazer uma palestra e combater o incêndio, não diminuindo a importância dessas atividades, mas é um conjunto muito maior de atividades. E eu queria chamar a atenção para que, recentemente, foi aprovada a Política Nacional do Manejo Integrado do Fogo. Antigamente, Minas era um grande exemplo para a federação. Eu faço parte de um grupo de trabalho que trabalhou a estruturação do voluntariado no Manejo Integrado do Fogo, que trabalhou bastante essa política nacional. Minas foi um um dos nossos exemplos. Mas, hoje, Minas está atrás. Isso porque, quando a política nacional é aprovada, ela institui o Comitê Nacional de Manejo Integrado do Fogo, que é um órgão de caráter consultivo e deliberativo que contém corpos técnicos, operacionais e sociedade civil. O decreto, como ele foi redigido, ele retira a possibilidade da sociedade civil estar dentro da força-tarefa. E isso não pode. E por que não pode? Como vamos discutir as atividades da força-tarefa sem considerar um dos principais atores desse trabalho, que está na linha de frente, não só como combatente, mas como interseção entre órgão público e comunidade? Essas são as brigadas voluntárias. E é por isso que a gente pede aqui que seja reconsiderado a volta da sociedade civil e que sejam convidadas porque não adianta estar no papel. E não é para ser somente cadeiras para ouvir, mas para participar. Assim como... A exemplo da federação. Vamos usar o que a gente já está trabalhando sobre. Também não precisamos reescrever a roda, nem refazer tudo, reinventar tudo. Estamos trabalhando há anos para chegar hoje no máximo de entendimento de como devemos tratar o fogo no nosso território. E, assim, eu gostaria também de poder puxar a atenção sobre o fato de a gente não ter... Eu pulei. Vamos seguir, gente. Desculpa. Eu já pulei um monte de assunto ao mesmo tempo. muito importante é que esse decreto está alinhado com duas portarias, que a gente chama de 52 e 54. E elas vão falar como que as brigadas e bombeiros civis vão atuar junto ou não com o corpo de bombeiros. Ele é muito importante. Vamos deixar bem claro que normatizar e organizar a atuação é de extremo importante e não pode ser levado de forma leviana. E, da mesma forma que não pode ser levado de forma leviana, é importante entender o impacto desses decretos nas brigadas voluntárias. No caso específico, aqui em Belo Horizonte, nós tivemos uma brigada que foi impedida de atuar e autuada em 4 mil reais em fase de credenciamento e para adequar o uniforme. O uniforme e esses que, em sua maioria, são doações vindas de outros órgãos, que é o ICMB, o IBAMA, que nós tivemos que jogar fora. Descartamos recursos para adequação de portaria. Entendo que é importante padronizar, mas isso não pode ser onerando o custo das brigadas voluntárias. Não... Oi? E aí vamos para o nosso próximo ponto. O que a gente precisa? Porque aqui a gente também não está só para poder falar das nossas lamúrias. O que a gente precisa? Precisamos de um programa de incentivo de brigadas voluntárias. E o que tem que caber nesse programa? A gente precisa de equipamento. Não dá para achar que toda brigada voluntária vai conseguir comprar um consoprador de 4 mil reais. A adequação de uniformes, um brigadista, se você tiver uma brigada grande, for fazer um pedido de 300 uniformes, você consegue diminuir o custo para 300 reais por brigadista. Mas quais são as brigadas que têm 300 brigadistas para fazer essa compra? Não é possível. Então, precisamos achar saídas em que essas portarias não invabilizam o trabalho das brigadas voluntárias. E aí vamos ainda um pouquinho mais. Antes desse conjunto de ações, as brigadas voluntárias que possuíam em seu corpo instrutores formados pelo IEF e credenciados pelo IEF podiam formar outras brigadas. E significava que a brigada, por exemplo, moeda, moeda quer voluntar uma brigada. Não cabe na agenda possível nem que ele não está dentro de uma situação que o ICMBio poderia fazer o curso. Por algum outro motivo, o curso durante a semana não se adequa ao curso do Corpo de Bombeiros. Por que ele não pode pedir para uma brigada que já foi cadastrada, uma brigada que tem instrutores que são instrutores inclusive de ICMBio, instrutores de IBAMA, instrutores também do Corpo de Bombeiros? Por que essa brigada não pode ajudar a comunidade vizinha a se formar? Essa comunidade já tem que aderir a uma brigada que ela não faz parte só para ter acesso a esse curso? Isso é outro ponto que precisa ser revisto. A gente está desperdiçando recursos humanos quando a gente engessa as brigadas voluntárias. Entendo que a gente também não está falando que é para poder sair falando que eu sou brigadista e aí não tem. Não, já foi criada uma forma de credenciamento. Já foi criado um dispositivo que dá segurança para nós como brigadistas, para o Corpo de Bombeiros como instituição, de que essas brigadas são válidas e que seus instrutores são instrutores de verdade. Então, vamos usar essa ferramenta que a gente já criou para poder garantir que mais brigadas possam ser formadas e que mais cidades possam ser atendidas. Por quê? Como todo mundo já falou bastante, é muito legal a gente ter o Corpo de Bombeiros. Eles são pessoas que eu adoro combater. Eu sou o combatente. Eu combato do lado a lado com o Corpo de Bombeiros como também combato com os meninos sem bebida e do IBAMA. Tenho um prazer enorme quando vejo amigos do PECIF. A gente olha assim de longe, hoje a gente vai dar conta e hoje vão acabar. Isso hoje é uma sensação muito boa reconhecer os nossos colegas de outras instituições. Mas eles não são suficientes. A sociedade inteira precisa poder participar dessa atividade se a gente quer acabar com esses incêndios. E, para finalizar a minha fala, o que não é pauta, mas é do tema. Eu gostaria de pedir todos que estão aqui presentes que parem de usar a palavra queimada. Vamos chamar os incêndios florestais do que eles são. Incêndios florestais. Queimadas são práticas que podem ser práticas agropecuárias, mas podem ser práticas tradicionais. E é muito importante que não se confunda. Fogo descontrolado chama incêndio. Obrigada. Obrigado, Maísa, pelas palavras. Vou passar a palavra agora para Thais Viegas Rabelo, professora Escola Estadual Senador Meloviana de Moeda. Minha palavra. Boa tarde, gente. Vou tentar ser breve. Primeiro, agradecer o espaço mais uma vez. Eu tive aqui três reuniões atrás, se eu não me engano, não é, presidente? A gente estava com a Bela. Acho que passou o vídeo até do... Isso. A gente já falou sobre isso, a fala foi impecável de todos os colegas. Acho que está todo mundo já entendendo qual é a situação. E estou aqui para falar de um viés um pouco diferente, que tem mais a ver aqui com o Bia, que é o viés da educação, que eu sou professora. O que aconteceu em Moeda esse ano? A gente não teve nenhuma, praticamente, ação de prevenção de incêndio. A única que a gente teve foi no Dia do Meio Ambiente na Escola Estadual, que foi uma ação que eu organizei com os professores e com o pessoal do Mona, que a gente fez um trabalho com os meninos, de percepção, de educação, e falou sobre isso. E, assim, sem nenhum real. Conseguimos fazer e foi a única. Fora isso, nada. E aí, o que eu vim trazer aqui, acho que de encaminhamento para a gente pensar? Um dia de combate, gente, de aeronave, de custo, ele banca um plano de prevenção anual do município como o meu. Um dia. Então, assim, como a gente pode encaminhar isso de uma forma que seja efetiva para a prevenção? Porque, se a gente trabalhar a prevenção direitinho, principalmente aliado às escolas municipais, às escolas estaduais, que é onde eu estou presente, poxa vida, a gente vai ter uma economia imensa. Imagina isso. Eu queria muito ter um dinheirinho que fosse para fazer um programa de educação ambiental em relação aos incêndios florestais dentro da escola. Então, acho que a gente tem que pensar em conjunto em relação a isso por causa do custo. O custo de prevenção é muito baixo. Então, se a gente conseguisse aliar a mineradora, que é responsável pela... Estou falando mais da nossa área, mas, no geral. Que a mineradora banque a câmera básico na área dela. E a gente tem uma brigada local formada que tem um tempo de resposta que a câmera acionou em menos de, às vezes, 15 minutos, a gente não vai ter incêndio mais, gente. Sabe? É barato. É só pensar. Então, assim, a gente atuando, educação na escola, monitoramento por câmera, monitoramento por satélite e a ação voluntária, que a gente sabe que ali em Moeda, igual a gente teve lá em agosto, aquele incêndio maior de todos. Enquanto estava queimando lá em cima, lá em Moeda queimou mais três localidades que os bombeiros nem chegaram. Assim, nem chegou, não conseguiu chegar. Porque a gente sabe que não dá conta, a gente sabe que o efetivo não dá conta, a gente sabe que o funcionalismo público geral do Estado está sucateado. Não é só o IEF, é a educação também, é todo mundo, a saúde também, está tudo sucateado, gente. Desde 2019, então, nem se fala. Então, eu trouxe mais um enquecimento nesse sentido, talvez um projeto de lei que traga uma obrigatoriedade da escola de trabalhar isso lá dentro. Então, é parceria de prevenção. Gente, um dia de combate aéreo, ele paga uma prevenção anual. Então, obrigada. É isso aí. Obrigado, Thais. Passar a palavra agora ao Vinícius Matos Batista, servidor público da UFMG. Depois do Vinícius, Adriano Araújo. Obrigado pelo espaço. Boa tarde a todos e todas presentes. Vou direto ao ponto aqui. Queria reforçar que há um conflito de normas entre o decreto atual que está vigendo, que define a força de tarefa prevenciente, um conflito com o Código Florestal, Lei 20.922, de 2013, como já foi dito aqui. Mas, na prática, tecnicamente, o que acontece? Quando a gente passa a coordenação operacional dos combates aos incêndios florestais para o Corpo de Bombeiros Militar, a gente, primeiro, que a gente desvincula a atividade da prevenção, que continua com o IEF, e quebra a atividade de prevenção do combate. Então, o IEF fica responsável pelas ações de manutenção de acero, monitoramento, educação ambiental. Mas, quando tem a ocorrência e que o Corpo de Bombeiros é responsável pela coordenação, ele chega no local, muitas vezes, ele não conhece a unidade de conservação. Quando a gente está falando de incêndio florestal, pessoal, são vários fatores que influenciam o comportamento do fogo. Um dos fatores mais importantes é a topografia do local, as condições climáticas. Então, os gerentes das unidades, os servidores que estão no local, os servidores da Força de Tarefa Previo Incêndio, que estão há muito tempo atuando e conhecem muito bem as unidades, são os mais capacitados, inegavelmente, para poder coordenar uma ação de combate a incêndio florestal sem nenhum demérito ao Corpo de Bombeiros. Não é isso em momento nenhum. É superimportante a união de todas as entidades nesse esforço coletivo na prevenção e no combate a incêndio florestal. mas essa alteração no decreto é um atraso para a questão da prevenção e do combate a incêndio florestal de uma forma geral. Então, precisamos reavaliar essa situação e retornar essa questão, além de ter um conflito de norma, como já foi apresentado pelos servidores do SintiCM aqui, para que isso retorne. E aí, uma outra coisa que acontece, a comunicação entre o IEF e a sociedade civil, ela era muito mais franca do que com o Corpo de Bombeiros e os brigadistas florestais. Por quê? A gente era acionado, eu sou brigadista florestal voluntário também, de 2015, a gente constantemente era acionado pelos gerentes das unidades de conservação e nós não somos acionados pelo Corpo de Bombeiros. Muitas vezes, o Corpo de Bombeiros está combatendo uma ocorrência que não está dando conta, é necessário o apoio de voluntários e nós não somos acionados enquanto sociedade civil organizada, entidades que nem presidenciadas junto ao Corpo de Bombeiros. Então, isso é uma redução de efetivo que está atuando no local. Então, isso a gente precisa repensar também. E, nesse sentido, eu queria trazer um argumento novo que já a Maís começou a pontuar, que é com relação às portarias 52 e 54. Essas portarias, pessoal, elas são a regulamentação da Lei 22.839 de 2018. era importante a gente prestar atenção nessa lei que trata sobre atividade de competência do Corpo de Bombeiros e que também são exercidas pela sociedade civil, por voluntários. Essa lei, ela traz no escopo dela que uma das competências, uma das atividades de competência do Corpo de Bombeiros é a prevenção e combate a incêndio e pânico. Nessa lei, não trata em momento nenhum de incêndio florestal. A nomenclatura incêndio e pânico por outra lei 14.130 de 2001, a gente está tratando de incêndio em estruturas, incêndio em locais povoados, locais com um grande número de pessoas. Por meio dessa legislação, as portarias entraram normatizando, definindo normas para essa lei em cima do incêndio florestal. Ou seja, ela está legislando em cima de uma lei que não fala sobre o incêndio florestal. E essa portaria 52 é a portaria que institui a obrigatoriedade das brigadas voluntárias de combate a incêndio florestal se credenciarem junto ao Corpo de Bombeiros. A gente entende que o credenciamento é necessário, mas da forma que ele está acontecendo, primeiro, que há um conflito de normas e que ele não traz nenhuma vantagem para o brigadista. Esse decreto tenta invisibilizar, tornar invisível a atuação do brigadista. A gente não pode ter nem mesmo uma logomarca da brigada nas costas da nossa gandola. A gente pode ter um brasão pequeno no peito apenas. Algumas entidades tomaram multa por não estarem credenciadas, outras que estão credenciadas até hoje não foram sequer procuradas. Então, há também indícios de que algumas entidades estão recebendo uma atenção não sei por qual motivo, no sentido de tentar dificultar o trabalho dessas brigadas. Então, eu queria trazer essa atenção da casa para que a portaria número 52 do Corpo de Bombeiros legisla em cima da lei 22.839 de 2018, que não trata de incêndio florestal e a portaria 52 trata de incêndio florestal. Quando houve uma audiência antes da publicação dessa lei 22.839 de 2018, nessa casa foi questionado se essa lei trataria de incêndio florestal, foi respondido por um responsável do Corpo de Bombeiros que não trataria, mas quando as portarias vieram regulamentando, o tema foi trazido. Então, eu gostaria de pedir também uma atenção disso, porque essa portaria está dificultando demais a atuação das brigadas voluntárias no Estado de Minas Gerais. Obrigado. Obrigado, Vinícius, pela palavra agora Adriana Araújo, que é coordenadora do Movimento Mineiro pelos Direitos Animais. Adriana. Então, agora nós vamos passar para o José Roberto, membro da Comissão de Atingidos de Barragens. Tatia, eu sou... É o Zezé? E depois a Kivian. Tem a palavra, Zé Roberto. Boa tarde a todos. Eu e a atriz. Prazer rever novamente. Eu venho aqui hoje trazer. A gente está... Eu, desde 5 horas da manhã, estou ali com o meu colega Ricardo, mais arquivo, que faz parte do MAB. Então, a gente vem numa luta lá já há mais de semanas, né? Combatendo o incêndio lá, Caminoso. E, às vezes, o incêndio vem direto da mineração, né? Não sei quem coloca, às vezes, alguns falaram aí, que às vezes, a estrada, alguém coloca. E isso é muito... Com a gente... Eu estou todo cortado. Então, passei mal. Minha mãe trata com remédio caseiro, né? Eu não fui no médico para tratar. O Ricardo sabe, já tem mais de duas semanas que eu estava passando mal em casa, mas, mesmo assim, eu estava combatendo um incêndio. Hoje mesmo, eu vim para cá, deixei o incêndio lá queimando, para vir aqui fazer parte dessa audiência da Beatriz. A gente sabe que a gente está lá buscando a conservação ambiental, que é o parque, mas a gente traz o projeto para ser contemplado aqui na casa, seja contemplado pelos deputados, só que eles não fazem nenhuma questão hoje em dia ter uma conservação permanente, ali nas serras. Então, eles querem a destruição. E queimar para eles, às vezes, eles falam, nós não queremos que queime, mas, às vezes, a gente vê que é mais viável queimar do que eles quebraram a mata. Então, quebrar a mata ali, para nós, é uma tristeza. Igual a gente tem várias ali nascentes que vão ser supridas. Beatriz sabe que a gente tem um projeto que vai ser ali extinta. Isso é pior. Isso é pior. A queimada é ruim, mas é pior se a gente não conservar as nossas águas, se a gente não tem uma conservação ali e não tratar desses incêndios, e não tratar também das partes econômicas que hoje o governo federal, hoje o país nosso vê o lucro cessante, acima de tudo, nós ficamos de pé e mãos atadas. entendeu? Porque hoje o valor econômico que está hoje no Brasil não pode ser melhor para o nosso Brasil do que conservar as águas, conservar as matas. Então, hoje o valor econômico está acima de qualquer poder dentro do Brasil nosso. Isso é triste para nós. Eu falo, assim, não tem nenhuma formação, eu falo como um cara simples da comunidade. Entendeu? Se a gente tratar o Brasil nosso como dinheiro econômico, ficando à frente de tudo, expansão minerária, um lucro cessante, com empresas que não são daqui, que levam a nossa riqueza, e a gente hoje trata o fogo como um coelho, mas também as empresas nessa destruição excessante, é terrível. E a gente da comunidade, a gente quer combater isso, a gente quer trazer políticas públicas de qualidade, onde os... Vamos falar assim, o Romeu Zema, com essa liberação sem controle, o EF não ir lá conversar com as comunidades, abrindo ali a frente de trabalho para mineração, também é uma destruição violenta. É pior do que o fogo, às vezes, porque a gente da comunidade, eu tenho ali, a gente da comunidade, se a gente tiver, vamos pôr assim, na minha comunidade, que tem lá, se a gente tiver quatro soprador, as coisas de bater ali para apagar o fogo, nós conhecemos toda a nossa região, nós não precisamos, eu fico muito agradecido de ver os brigadiças com seus treinamentos, mas o melhor treinamento que tem é o dia a dia de um cara que é simples da roça, e que a gente tem a boa vontade de ir lá apagar, como eu tenho lá, o Ricardo tem, eu tenho vídeo, se quiser, pode até pôr o vídeo passar, a gente apagando o fogo, a gente apaga muito mais fogo do que uma pessoa que está ali com treinamento, porque a gente sabe do nosso território, eu conheço meu território, eu sei onde que a mata é mais leve, onde que a mata é mais pesada, entendeu? Onde eu posso cercar ele, onde que o tamanho dele pode ser combatido, e eu não vi nenhuma pessoa que mora na região ser queimada pelo fogo, que é morador da região mesmo, porque ele conhece, ele sabe ali onde que ele está, ele conhece o seu território, entendeu? Então, eu trouxe isso aqui pelos bombeiros, às vezes a gente chega, ali a gente conseguiu apagar aquele fogo daquele jeito ali, e aí vai um caminhão pipa de uma mineração, ele fala, é para salvar nossos eucalipos, para a população não é para levar o caminhão. Então, a gente apaga o fogo dentro dele, ajuda a apagar dentro do eucalipo dele, mas o caminhão não pode ir lá na comunidade, a gente tem que sofrer sozinho, só apaga o bem próprio dele, de plantar ali eucalipo, salvar o bem dele, por que que deixa plantar? Por que que não deixa a conservação natural, então? Isso é triste, cara, a gente tem vídeo que a gente não pode divulgar, porque, quer dizer, é um poder econômico que debate com a gente, entendeu? Aí a gente, eu fui já convidado para ser brigadiça, mas tem que fazer parte da mineração, não quero, não quero ser brigadiça, particular da minha comunidade, eu não quero ir lá ser brigadiça para contemplar nenhum tipo de mineração, entendeu? Isso. Isso. Isso é meus colegas, meus colegas também, está ali o Ricardo, está ali o Dimar, está ali meu filho de 14 anos, tem 13 e meio, foi ajudar nós para agar fogo, entendeu? 14 anos de idade, mora na roça, o pai, eu quero ir, vamos, e está lá apagando junto com nós, tem o Roberto, meu irmão, entendeu? Tem o Edinho, que nós saímos, nós saímos, era 6 horas da tarde para apagar o fogo, nós chegamos, era 4 horas da manhã, e nós conseguimos apagar esse fogo aí, aí nós topou, pode passar ali um, olha lá, eu estou ali cansado, passando mal, fiquei duas semanas passando mal, desidratado, de caganeiro, ainda estou ainda, e falo, falo a verdade, eu sou simples para falar isso, e vomitando a noite inteira, entendeu? Por causa de quê? Desidratado, de apagando fogo, e aí, pode passar o outro vídeo, a gente viu ali, como a gente está debatendo com a Beatriz Serqueira, que lá tem a nossa conservação, que é o lobo guará, pode passar lá, encontramos ele lá à noite, fugindo do fogo, aí ele, entendeu? Nós batemos na lanterna dele, e a mineração fala que não tem o lobo guará lá, que pode minerar, entendeu? Debate, eu nunca vi ele, está ali para ela ver, precisa ser conservado, precisa da instituição, que eu não sei se é a Senad, ou o que é, que a Beatriz trouxe aqui no dia da audiência, que precisa rever o projeto da mineração, Osiminas, que lá não é lugar de minerar, e não é, agora queimou lá, está queimando lá, queimou bastante, queimou a serra, tudo, quantos anos vai ficar para ficar a recuperação lá? Ela tem que entregar aquilo lá para a comunidade, e ainda fazer o prantio lá, porque ela é responsável pela terra lá, porque a terra é dela, como ela fala que a terra é dela, mas quem nasceu lá foi nós, quem está lá mais tempo, quem foi criado lá há muitos anos foi nós, agora quem tem que cuidar lá, quem tem que reprantar, entregar para nós, somos ela, ela que vai lá e agora, e repranta, e refaz, a mata, refaz tudo, e entrega para a comunidade durante 30 anos, durante 50 anos, para entregar para a comunidade, ou para sempre, entendeu? Eu deixo a minha indignação assim, agora, por que ela não compra dois soprados, cinco soprador, entrega para a comunidade? Por que ela não compra um caminhão pipa e entrega lá para a prefeitura, que a prefeitura não trabalha dia de sábado, mas eu tenho certeza que todo mundo aqui, ou às vezes, algum dessas pessoas, sabe dirigir um caminhão pipa, eu sou motorista também de caminhão, meu irmão é, outro meu colega lá é, e a gente pode ir lá, encher o caminhão de pipa, e levar para a comunidade, e nós combater o fogo, aí o caminhão pipa pode ficar lá na prefeitura, e nós ir lá buscar, e assim não temos, que nós somos responsáveis pelo caminhão, e aí nós não precisamos ir lá e buscar o bombeiro, quando ele chegar, ele vai ser um bem a mais para somar junto com a nossa, mas o caminhão, nós podemos ir lá na prefeitura e pegar ele, e assinar um termo, de compromisso com o caminhão, para depois devolver ele lá de novo, porque dia de sábado e dia de domingo, a gente sabe que a prefeitura não trabalha, mas dia de semana, ela pode mandar um caminhão, um caminhão para nós, com motorista e tudo, mas final de semana, nós poderemos ser responsáveis pelo bem que nós pegamos lá, não poderemos, pelo equipamento que está dentro da comunidade, que é um soprador que a mineração poderia doar, e deixar lá com a comunidade como responsável, como eu, que eu não vou sumir nenhum tipo de material, porque eu sou um cara que eu quero conservar, e eu preciso daquilo, então pode entregar para nós, é isso que eu deixo aí, que a gente precisa de política pública para mudar, para esses deputados não ficarem batendo na cara do outro e brigando lá, por causa de ficar lá no poder, e não fazer nada que presta. E eu falo com, hoje, com autoridade, de pessoas físicas, em que eu não sou formado, que hoje a casa legislativa e os deputados, o Romeu Zema, como um cara aí, ele não pode passar por cima da casa, entendeu? Ele não pode passar por cima dos poderes e fazer as coisas do jeito que ele quer, porque ele está prejudicando o Brasil. Só isso que eu digo. Aí, olha lá, olha o jeito que eu fiquei, entendeu? Isso é duas horas da manhã. Obrigado, viu, Zé Roberto? Obrigado, Zé Roberto. A presidência é só, senão o prazo da reunião se encerra, então a presidência prorroga o prazo dessa reunião por mais 60 minutos, além do prazo. E passa a palavra à deputada Beatriz só para citar o número do projeto de lei que o Zé Roberto falou. É só para compartilhar com vocês o projeto de lei que o Zé Zé falou. É o projeto de lei 1098, de 2023, que cria o Monumento Natural da Pedra Grande. A gente está tentando criar o Monumento Natural como uma unidade de conservação e de proteção integral. O projeto de lei está na Comissão de Constituição e Justiça. E é esse o projeto que a gente construiu com a luta que a gente faz lá na comunidade. A nossa luta é contra a Usiminas, que quer minerar o entorno da Pedra Grande e, consequentemente, destruir a Pedra Grande. É Itatiaio Sul. Itatiaio Sul. O Zé Zé é de Itatiaio Sul. A Pedra Grande é Itatiaio Sul, é Igarapé, Matheus Leme, Brumadinho. E eu aconselho quem não conhece a Pedra Grande a conhecer. Quem conhece se apaixona e se soma à necessidade da sua proteção. E aí também, presidente, eu quero também dizer que aqui na casa nós também apresentamos, a partir da escuta da população de Piuí, que foi dito aqui, eu quero celebrar que a APA Municipal acabou de ser sancionada protegendo o Piuí. Então, parabéns, porque a gente também tem que celebrar quando a sociedade avança em proposições tão importantes. E, construindo com a sociedade lá, nós apresentamos o projeto de lei 1024, de 2023, que cria o Monumento Natural da Cachoeira da Belinha como uma unidade de conservação de proteção integral. No caso do projeto de lei 1098, da Pedra Grande, é onde está queimando, que a gente tenta proteger. A região é onde a gente tenta proteger através da criação da unidade de proteção. E eu preciso confessar a vocês que esses projetos de proteção ambiental, a gente tem uma enorme dificuldade de tramitação aqui na casa legislativa. como lembrou o Zezé, porque, senão, fica parecendo que a gente apresenta o projeto e meio que a culpa é nossa que o projeto não foi aprovado. Não, aqui a gente enfrenta muito poder econômico. Nós estamos tentando pautar, não sei se três ou quatro semanas, um projeto de lei para declarar de relevância... É cultural, não é, Congonhas? É monumento natural na Serra dos Pires, em Congonhas, e a gente não consegue avançar com o projeto. Inclusive, vou fechar meu parânteses, presidente, nós estivemos, pela Comissão do Meio Ambiente, foi requerimento de minha autoria, nesta segunda-feira, o dia inteiro em Congonhas, para ver como a destruição avança em Congonhas, resultado de uma atuação completamente predatória e desrespeitosa das mineradoras. Lá nós vimos o conflito em relação a ferro mais e também ao decreto de desapropriação de utilidade pública para fins de desapropriação do governador, desapropriando uma área importantíssima, a área de mata, a área preservada, para colocar rejeitos da mineração, pilha de estéreo. Ou seja, uma área que não tem mineração, está sendo desapropriada, decreto do governador Zema, para avançar e ser colocado ali rejeitos de minerador. Nós estivemos lá durante todo o dia, inclusive, neste caso, onde vai chegar o decreto para desapropriação e, portanto, para colocar rejeito de minério, pilha de estéreo que nem tem legislação no Estado de segurança sobre essa nova modalidade de pilha de estéreo, chega na porta de uma comunidade, que é a Santa Quitéria, que, inclusive, é patrimônio cultural, tem comunidades tradicionais. Então, eu quero aproveitar a oportunidade, porque eu acho que tem muito a ver com o que nós estamos conversando aqui também, dos territórios que não são protegidos. Nosso colega acabou de nos ensinar que o fogo, via de regra, está sempre a serviço de alguém, de algum grupo econômico, e onde tem mineração, nós estamos vendo uma ligação muito forte com a ausência de políticas de proteção nos territórios. Então, essa audiência está sendo um aprendizado. Eu agradeço a gentileza. Presidente, tem me dado a palavra. De nada. Convido agora a Kivian Monique, mema do MAP. O César vai ao médico. Vai ao médico. Boa tarde a todos. Meu nome é Kivian Monique, sou militante do MAP, do Movimento para os Assistidos por Barragem. E, atualmente, eu estou atuando no território de Itatiaí Sul. Lá, a gente tem lutado muito contra as minerações. Lá não é só igual. Tem a Uzi Minas, que está em Vieiras, mas também tem a Mineirita, tem a Selomital. Tem todo mundo ali querendo comer um pedaço da pedra. Em relação ao ponto de pauta, eu quero trazer umas coisas. Estatiaí Sul está entre os cinco maiores PIBs per capita do Brasil. E, fazendo uma pesquisa, nós não conseguimos identificar no portal de transparência nenhuma verba, nenhum projeto, nem nada que foi destinado ao meio ambiente ou à preservação do meio ambiente. Então, isso é uma coisa absurda. Como que uma das cidades que tem os maiores PIBs internos per capita não está preocupada com o seu meio ambiente, com a sua população, com a sua terra, que é de onde eles estão tirando esse PIB interno gigantesco, que é pela mineração que está acontecendo lá dentro. No dia 31 de agosto, nós tivemos um incêndio que chegou na parte de Jabatuba. E aí, acionando o corpo de bombeiro, vieram bombeiros de Itaúna e Pará de Minas. Ou seja, nem bombeiro nós temos. Então, quando o Zezé vem trazer para mim essa dificuldade que Itatia e o Sul estão passando, não é de agora. O Zezé está nessa, junto com os moradores lá que estão apagando o fogo, já tem mais de mês. E toda oportunidade de focos de fogo que a gente vê, o Zezé está sempre tentando movimentar, a população está sempre se movimentando para não deixar que aquilo continue. E, para a nossa surpresa, nessa última queimada que nós tivemos agora no final de semana, nós não temos uma brigada. Estou aqui apaixonada por vocês. Precisamos muito disso. Isso é uma das coisas que eu quero falar. Nós não temos uma brigada. Nós ainda somos moradores de territórios organizados a não perder o nosso bioma, a nossa fonte de vida e de renda, porque muitas pessoas vivem de plantação e criação de gado. Com isso, eu trago o seguinte. Quatro homens saem de casa para enfrentar o fogo. Entraram na mata sem equipamentos adequados, movidos simplesmente pela força da perseverança de manter a mata viva no facão, na foice e na enxada. Esses são os nossos verdadeiros defensores do nosso território. E, assim, eu falo isso com muito orgulho, tanto do Zezé quanto dos moradores, mas com muita vergonha dos órgãos públicos. Porque a Itatiaí-o-Sul significa pedra grande denteada. É o símbolo da nossa cidade. Se a gente perder aquilo ali, a gente perde o porquê de que estamos ali. Nós perdemos o porquê da nossa história. E como o poder público pode simplesmente fingir que não está vendo a pedra pegando fogo? E, em um momento em que o Zezé e os outros moradores estavam tentando apagar o fogo, foi aos Minas? Mineiritas chegou com o apoio deles e apagaram fogo apenas nos eucaliptos, que era a parte deles. Depois de terminado de apagar esse fogo, eles foram embora e deixaram a população lá sozinha. Então, é óbvio que, para além, eles querem manter o que é deles. E, para nós, nada. Só que, assim, a gente tem um lema lá em Itatiaí-o-Sul, porque a gente vem lutando muito por isso, o que é mineração destrói, a população constrói. E nós não vamos desistir. Obrigado, Kívia, pelas suas palavras. Agora, Reolélia Jacinta da Silva, gestora ambiental do IEF. E, depois, a Lúcia, a ser bispo. Boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde, deputado estadual Dito Torres. Boa tarde à nossa querida Beatriz Serqueira. Boa tarde também aos demais componentes da mesa. E um boa tarde especial para o nosso presidente diretor do IEF, o Breno. E boa tarde também aos meus colegas. Eu realmente estou de férias, mas eu vim aqui, não perdi essa oportunidade. E, diante da crise ambiental que assola Minas Gerais, que assola o Brasil, nós temos que fazer muito mais. Se depender dos servidores do IEF, claro, nós o faremos, porque a nossa vontade é grande, a nossa disposição também. E eu vou dizer, assim, muito rapidamente, considerando tudo o que foi dito pelos nossos colegas, é que realmente nós precisamos revogar esse decreto 48, porque ele realmente é ilegal. Ele contraria disposição legal. Então, eu não vou repetir aqui, porque todos se expressaram muito bem, inclusive o Zezé. Todos. Então, é o seguinte, não há necessidade. Eu só quero dizer que esse decreto 48.767.24 tem que ser revogado. Isso aí é uma coisa óbvia. Obrigada. Obrigado, Reoli. Leila. Passo agora a palavra à Lúcia, a serviço, presidente do... Está aí a Lúcia? Desculpa. Tenha a palavra a Lúcia. Boa tarde a todos. Aqui, represento a instituição, o Instituto Estadual de Florestas. De 62 anos, desses, eu vou fazer 49 e amo a minha instituição e tudo o que eu fiz. E continuo fazendo, porque eu dou assistência aos meus colegas, que já aposentaram, para não ficar longe de vocês. Então, eu vou fazer brevíssima a minha interpretação do que é o IEF. O IEF é um órgão que tem uma competência que ele ama, o que é mais importante para a gente, que é a natureza. E ele faz também a vivência de pessoas especiais que estão aqui a combater e a viver de forma agradável com suas famílias, com o poder público e com ele próprio. IEF, gente, é a gente ter harmonia. Porque nosso salário, que tamanho que é? O meu é desse tamanho e eu já sou aposentada. E eu vivenciei tudo isso que vocês falaram aí das brigadas. Nós colocamos, eu fiz parte do Previo Incêndio e foi um dos momentos mais importantes na minha vida, porque eu pude conhecer o Estado, as unidades de conservação, o que é uma frente de trabalho e uma unidade de conservação. E fiz cursos de brigadista, gente. E, assim, eu dava curso de GPS, eu sou geógrafa, e o pessoal conseguiu assimilar as pessoas mais simples, que são as pessoas da região, elas conseguiram chegar no amor à instituição. Eles aprenderam a viver, a vivenciar um combate de incêndio florestal. E o que que era? Eles sabem tudo o que vocês falaram aqui. Aonde tem uma ponte? Aonde tem um atalho? E isso eu não conhecia. E eles conhecem, eles dão a vida por esse momento. Então, o pré-Vincêndio, com todo o respeito, olha, eu trabalhei com o pessoal do Corpo de Bombeiro para ministrar os cursos. Os nossos brigadistas, os nossos brigadistas aprenderam, sim, a entrar numa aeronave, que é o cuidado com a vida deles. Isso eles aprenderam com a polícia militar e com o bombeiro. Agora, eu não estou conseguindo entender porque nós estamos tirando toda uma competência de um órgão tão importante, de um órgão tão justo e passando, não tirando a competência do Corpo de Bombeiro ou da polícia. A nossa, que já são as matas, que já são as áreas ambientais, para nós, nós não damos conta. Imagina para esses dois aí, que é optar, ou eu vou atender um evento, um incêndio, ou eu vou atender um acidente, ou eu vou atender uma outra pessoa. E vocês estão defasados também para ter. Nós temos 853 municípios. Nós tínhamos que ter realmente unidades nos 853 municípios. para que a gente não tenha esse problema que está se agravando a cada dia. Nós não tínhamos essa situação quando eu estava trabalhando. E tem pouco tempo. A nível de IEF, tem pouco tempo que eu me aposentei. E a gente está perdendo espaço. E o IEF não pode perder esse espaço. Porque o IEF é vida. O IEF dá responsabilidade, dá conceitos, Breno, eu amo a sua mãe. Ela me ensinou muita coisa. IEF é isso. E ao pessoal novato aí, olha, que está aprendendo a esse amor à instituição, olha, gente, não é fácil. Não é fácil porque nós estamos perdendo o que mais temos de valor, que é as nossas atribuições. E, de repente, ela vira assim, olha, é um toque de mágica? Não, vão fazer, vão tirar do IEF. A educação ambiental, cadê ela? Nas unidades de conservação, e elas não podem ser uma educação ambiental só para as crianças, e nas escolas. Ela tem que ser para todos nós. o compromisso que nós temos com o conhecimento junto a uma instituição, junto a um produtor rural, acabou. Acabou isso. Olha, o dia que pegar um fogo aqui, não, o dia não, porque está pegando todo dia, leve essa turma para lá e vai combater um pouquinho. Vão lá para vocês verem como que é voltar o Vaticante voltar sujo e voltar de cabeça baixa, porque a gente sofreu muito. A gente perdeu vidas, diversidade e a gente perdeu matas. Olha só, eu estou muito feliz hoje, porque a regulamentação do brigadista vai acontecer, eu tenho certeza disso. mas olhem, levem em consideração o tempo que eles aspiram aquela fumaça. Nós vamos fazer igual a mineração que começou a aposentar os seus funcionários com o tempo menor e depois eles não aproveitaram nada. A vida deles foi perdida. Olhem essa questão também, por favor. Por quê? Porque nós estamos à mercê de duas situações, mineração, governo, legislação e ação de trabalho. brigadista, IEF, FEAM, IGAM, CEMAD. Cadê o meio ambiente? Cadê o meio ambiente justo e preciso de ser humano? Nós estamos falando de atividades para preservação, para conservação, nós estamos falando de educação. eu estava viajando essa semana passada, sim, eu cheguei em Isaac Albert, não sei se vocês conhecem, ela estava cinza, não tinha energia, isso era oito horas da noite, não tinha energia, não tinha comunicação. Eu não fiquei lá porque eu não podia avisar para a minha família que eu já tinha chegado no meu local, fui procurar outro lugar e voltei com uma experiência que ninguém vivencia. Eu falo que papel funciona tudo, mas a prática não funciona. E essa prática é o que a gente vivencia, IEF. Nós sabemos disso, nós sabemos o que é ser rural, nós sabemos o que é ser uma nascente que você vai ver assim, o fogo pegou, não tem uma musiquinha assim, um negócio assim que a gente cantava, a água ou fogo pegou, nós vamos deixar isso continuar? Vamos, porque a água já vai embora mesmo, ela está comprometidíssima, a saúde nossa, física, mental, está comprometida, e o poder é de vocês, não é nosso, porque a nossa missão, as nossas atribuições, nós sabemos muito bem, mas sem ação, o que a gente vai fazer? IEF, por favor, não desistam, unidades de conservação, façam o que for necessário, porque nós vamos sobreviver a essa queimada que está aí. E vou deixar a bola com vocês, porque eu já passei já, e vocês estão ativos, eu não estou inativa, mas vocês estão com o poder na mão, leve essa turma para um fogo, vai de sapato alto, vai de batom, mas é dessa forma que o pessoal acha que o campo é, da mesma forma com que você vai para uma fazenda, mas não é dessa forma que é, gente. Então, mudem a postura, se coloquem no lugar de mata, água e vidas. Do resto, a gente vai precisar é de executar, mas é executar com sabedoria, presteza, dignidade e honra. Cadê Minas Gerais que tem todos os seus poderes e agora está perdendo? Isso vai acontecer? Não tem lógica. Então, daqui a pouco, nós vamos ficar, quem te conhece não esquece jamais o quê? Não tem nada. Então, eu quero agradecer, eu quero parabenizar os nossos 62 anos. O ano que vem eu vou fazer 50 anos de EF. Ah, e tem uma novidade, eu vou fazer parte do Sindicema também. Vou fazer porque o meu lema na instituição, inclusive, há muitos anos eu trabalhei na tesouraria, e o interior é a pessoa que mais trabalha pelo IEF. Não é turminha da sede. O interior tem muito mais gente, vocês concordam comigo, do que o pessoal. E nós fomos chamadas atenção porque, na época, a gente tinha que optar, ou pagava o interior primeiro, ou pagava a capital. Olha só que sofrimento que eu já passei. E a gente sempre mandava para o interior porque era naquela época de mandar boleto, fazer aquelas programações que hoje é só o Pix resolve. Então, nós levamos uma sentada do nosso diretor porque a gente estava dando prioridade ao interior. E, na minha vida, o interior é o que me sustenta aqui na capital. Muito obrigada. Muito obrigado, Lúcia, pelas palavras. A gente encerrou as falas dos inscritos. Eu vou passar a palavra agora à deputada Beatriz Serqueira porque nosso prazo de reunião é até às 15 horas. Então, a gente vai ouvi-la, eu vou falar alguma coisinha e, se der tempo, de algum outro nosso convidado possa também falar novamente, a gente vai abrir essa oportunidade. Tem a palavra a deputada Beatriz Serqueira. Obrigada, presidente. Gente, na verdade, o que eu quero fazer agora são propostas de encaminhamento, que eu estou listando seis propostas de encaminhamento dessa audiência. Mas, antes, presidente, me permita compartilhar uma carta que é datada de 4 de dezembro de 2023. É uma carta assinada por mais de 100 gestores de unidades de conservação, que já avaliava os problemas que poderiam acontecer com a alteração do decreto. A gente tem que parar de tratar a política pública como algo surpreendente, que cai na nossa cabeça, que não tem planejamento, que ninguém entendeu nada, porque o governador foi alertado. É uma carta endereçada ao governador do Estado. E essa audiência, ela cumpriu plenamente a tarefa de avaliar os impactos da alteração do decreto. e a síntese dessa audiência, quando você escuta uma brigadista dizendo pedimos ajuda e foi negado, um morador dizendo o avião demorou cinco dias para chegar, ordem de prisão e outras questões acontecendo, nós precisamos, todos nós, acharmos a nossa bola, entendermos que esse decreto não deu certo. essa conclusão não é uma avaliação institucional, por isso a minha fala inicial, se todo mundo prestou atenção nela, política pública, nós precisamos permanentemente avaliar e erra quem faz sem escutar a população. É o caso deste decreto. Então, o que nós estamos em discussão aqui não é a avaliação do Instituto ou do Corpo de Bombeiros, porque se nós olharmos por esse ângulo, nós não entendemos nada de quase cinco horas de discussões que nós fizemos aqui durante essa audiência. Não é uma avaliação da instituição, é uma avaliação de uma decisão política do governador. Eu prestei atenção a todas as apresentações. Ninguém do governo aqui, e lamento que você esteja fazendo uma dupla representação, que a gente convidou a Semad também. Nós tivemos a oportunidade de ouvir, que, porventura, poderia ter sido apresentado, que, tecnicamente, o balanço que foi feito é que essas alterações eram necessárias. Não foi trazido nenhum argumento à sociedade, em uma audiência pública, pelo governo do Estado, de que as alterações foram baseadas em uma avaliação técnica. Eu prestei muita atenção nessa audiência. Ou seja, esse decreto foi uma decisão política. e mudanças que o governador entendeu que queria fazer e que deram errado. Elas deram errado. E aí, quando eu fui estudar para essa audiência, eu soube que foi feita uma carta assinada por mais de 100 gestores de unidades de conservação endereçada ao governador. Então, também, ninguém pode dizer que não sabia, que não foi alertado. Quando souberam, ela é de 2023, dezembro, e aí a gente teve o decreto, ele é de janeiro de 2024. Ou seja, quando começaram os telefones sem fio, como eu costumo dizer, imediatamente já houve uma avaliação técnica de gestores de unidades de conservação. Eu não vou ler ela toda para respeitar a nossa fome, mas eu vou ler alguns trechos. Os gerentes das unidades de conservação estaduais, em conjunto com os coordenadores antes disso, outro aspecto desse balanço desse decreto. Ninguém foi ouvido. Ninguém foi ouvido. Eu peço licença ao tenente coronel para dizer que nem o corpo de bombeiros foi ouvido, porque nós ouvimos, tecnicamente, o corpo de bombeiros nos dizer, nós tivemos que nos adequar, nós tivemos que assumir para assumir essa nova responsabilidade. Nem quem assumiu foi ouvido. isso é grave em se tratando de política pública. É gravíssimo, porque quem está sofrendo as consequências são as imagens que nós vimos. São todas as imagens que nós vimos e tantas outras que continuarão a acontecer ou piorarão se nós não tivermos uma mudança no rumo dessa discussão aqui no Estado. Então, assim, não está entre os encaminhamentos, mas eu quero, publicamente, ficar gravado, estar ao vivo, dizer que esta não será a única audiência. Quem já me acompanha sabe que, quando o nosso mandato pega um assunto, ele vai com esse mesmo assunto pelo tempo que for necessário. Exceto se eu deixar de ser deputada estadual. Aí não consigo. Pedra grande. Eu sei falar porque nós começamos um trabalho em que estamos dando uma sequência de várias. é uma sequência, porque aí nós precisamos ter um bom diagnóstico. Vou fazer essa outra observação de falar a carta. Nós lidamos com um poder econômico fortíssimo. Nós não podemos também fazer esse debate, fazer essa audiência, desconsiderando os poderes econômicos que não sentam à mesa, não estão aqui nessa mesa, mas estão nos corredores fazendo lobby, estão nos corredores fazendo a pressão pela sua política. Por isso que pautas ambientais aqui na Assembleia têm tanta dificuldade de avançar. Eu não consigo explicar como que meu projeto, meu projeto de lei, porque eu que sou autora de proteção ao Cerrado, ficou mais de quatro meses parado na comissão de agropecuária. Ou eu consigo explicar. Enquanto o Cerrado em Minas Gerais, acabando. Porque é nesse ponto que nós nos encontramos em relação ao Cerrado. Não é não? Estou tentando ver se ele seja aprovado antes que ele acabe. Antes que ele acabe. porque é sobre isso que nós estamos falando nos nossos territórios. Então, aqui nós enfrentamos o poder econômico, gente. Aqui nós enfrentamos. Então, se não tiver a sociedade de fora para dentro pressionando, nós somos pressionados, eu não, mas, no geral, somos pressionados pelo poder econômico o tempo inteiro. O desmonte que está acontecendo da retirada das funções dos servidores efetivos da SEMAD precisa ser assunto além do próprio sindicato. porque eu não consigo explicar à sociedade como que a liberação da mineração na Serra do Curral aconteceu não por um parecer do servidor efetivo da Secretaria Estadual do Meio Ambiente, mas por um parecer de uma consultoria externa contratada por um termo de cooperação que eu estou questionando o Ministério Público sobre isso. e aproveito a oportunidade para lamentar mais uma vez a ausência do Ministério Público nesta audiência. Porque foi convidado. A área do meio ambiente do Ministério Público foi convidada. Quando a gente faz um convite, vou repetir, não é um convite formal, não é um convite porque a gente convida todo mundo, a gente olha o objeto do assunto que vai ser tratado, quem é importante para discutir esse assunto. E aí a gente faz os convites. Eu expliquei isso uma vez, deputado, presidente, Tito, ao secretário de governo, que é nosso colega aqui na casa. Porque ele também não... A secretaria de governo não vinha nas minhas audiências. Ele falou assim, se eu estou te convidando é porque é importante que você esteja. Ou através de um representante, que a gente sabe, gente, são múltiplas atribuições, ninguém tem que ter agenda disponível para a Assembleia Legislativa. não tinha mais ninguém para vir. A gente não aprova aqui toda a reestruturação, tudo que o Ministério Público pede, a gente não aprova. É cargos que precisam, não é tudo aprovado aqui. Para na hora que a gente convida, a gente não consegue ter a presença. E essa foi uma das audiências mais importantes do ano. Porque aqui a gente abriu um leque de discussões necessárias de interesse da sociedade. Não é interesse de um mandato, é da sociedade. Então, faltou, mais uma vez, a presença do Ministério Público que foi convidado a participar conosco. Vou voltar para a carta. Os gerentes de unidades de conservação estaduais, em conjunto com os coordenadores de núcleo de biodiversidade, supervisores regionais, todos vinculados ao Instituto Estadual de Florestas, vêm manifestar grande preocupação com algumas tratativas em curso, ainda que extraoficialmente, essa carta é de dezembro de 2023, que é a transferência para o Corpo de Bombeiros da coordenação operacional na prevenção e no combate aos incêndios florestais nas unidades de conservação estaduais mineiras, atualmente realizada pela Força-Tarefa Preve Incêndio, nas competências do Sistema Estadual do Meio Ambiente. O Instituto Estadual de Florestas se dedica à nobre responsabilidade de gerenciar mais de 90 unidades de conservação distribuídas pelo Estado de Minas Gerais, áreas protegidas essas que resguardam um patrimônio natural, histórico, cultural, de valor inestimável para os mineiros e todos os brasileiros. As unidades de conservação são os principais redutos da biodiversidade do Estado e do país e sua gestão ocorre a partir de diretrizes de planejamento específicos inerentes à formação técnica das carreiras de servidor público do meio ambiente vinculado ao IEF, o qual acumula 31 anos de experiência nessa missão. A gestão e o manejo das unidades estão alinhados a uma extensa legislação, acordos internacionais, diversos manuais de boas práticas, cuja aplicação pelo IEF é referência em escala nacional, inclusive, para a mitigação das mudanças climáticas. tem três páginas a carta, vou ler alguns trechos. Os servidores do IEF realizam inúmeras atividades preventivas, como o uso do fogo para fins conservacionistas, através das queimas prescritas, incentivadas e motivadas em nosso Estado. Aí cito o decreto que regulamenta o uso do fogo e prevenção e ao combate aos incêndios florestais. Essa atuação também é um importante marco nacional e vanguarda na legislação estadual sobre o assunto. Não se pode esquecer outra atuação pioneira e de destaque pensada e promovida, que é o programa Minas contra o Fogo, que também o envolve. SEDEC, o Corpo de Bombeiros, com capacidade para beneficiar, até 147 municípios, comunidades estaduais, que possam ser atingidas por incêndios em seu território. Eu vou, assim considerando, a complexidade técnica e operacional das ações de prevenção e combate aos incêndios florestais, associada aos resultados robustos já acumulados pelo Instituto Estadual, através das ações do prévio incêndio, solicitamos ao governador e demais dirigentes envolvidos nessa demanda que seja mantido no SISEMA a coordenação geral, técnica e operacional da força-tarefa do prévio incêndio, preservando os avanços já alcançados e a continuidade das parcerias consolidadas entre todas as instituições aqui referenciadas, em especial com o Corpo de Bombeiros, parceiro de muitas iniciativas exitosas em benefício do povo mineiro. Decisões de alteração do prévio incêndio, como que vossa senhoria está prestes a tomar, podem trazer, involuntariamente, um prejuízo incalculável a um dos maiores patrimônios do Estado de Minas Gerais e atrasar o atingimento das metas pactuadas na COP26. Ao retirar competências do prévio incêndio, temos a absoluta certeza que seriam provocados severos prejuízos ambientais, sociais e econômicos. E os dados demonstrarão esta inversão de eficiência para a vida dos mineiros, justamente nesse momento em que as mudanças climáticas se tornam mais severas para todos nós. Seguros o nosso compromisso inabalável com as unidades de conservação e do direito do povo mineiro de ter um meio ambiente saudável, requeremos que as competências do prévio incêndio sejam preservadas e que esse debate seja ampliado para toda a sociedade. Eu fiz a síntese, li trechos, fiz a síntese, não, li trechos e o pedido. A íntegra da carta nós vamos colocar como documento desta audiência para que todas as pessoas tenham acesso. Ou seja, em dezembro de 2023 já havia uma avaliação que as alterações que foram feitas e que trouxeram, que motivaram esta audiência trariam prejuízos à sociedade. Então, com base em todo o debate, presidente, eu quero trazer os seguintes encaminhamentos. Primeiro, a solicitação ao governo do Estado, aqui representado através do Breno, que o governo do Estado, à luz de todo o debate da sociedade, promova a revisão deste decreto. Essa é a nossa primeira solicitação. Com base nisso, nós estamos apresentando um requerimento para ser votado nesta comissão, fazendo o mesmo pedido que eu estou fazendo oralmente, que faça a revisão, que mantenha as atribuições e a coordenação geral, operacional, conforme foi explicado didaticamente aqui essa mudança no Instituto Estadual de Florestas, que revise também naquilo que está excluindo territórios do prévio incêndio. Ninguém apontou para nós por que Carrancas não pôde ser atendida, por que outros territórios não poderão ser atendidos, tecnicamente falando, dentro do prévio incêndio. Por que foi promovida essa restrição da atuação de um programa que eu aprendi aqui hoje com vocês era referência nacional em relação à prevenção dos incêndios florestais? Isso vai estar protocolado como requerimento, resultado dessa audiência. De forma preventiva, presidente, eu também estou protocolando um projeto de resolução, porque um projeto de resolução, gente, é o antídoto à decreta do governador para que este decreto seja suspenso na íntegra. Então, também, nós estamos fazendo o protocolo hoje pedindo a suspensão desse decreto. Eu não vou precisar pedir para esse decreto, para esse projeto de resolução avançar aqui na Assembleia, considerando que eu vou acreditar na sensibilidade do governo do Estado de a luz de todo mundo que entende do assunto, eu sou só uma professora primária, alfabetizadora, mas todo mundo que entende do assunto, tem cinco horas que estão discutindo o assunto aqui, eu vou acreditar de que todas as informações técnicas trazidas aqui vão sensibilizar o governo do Estado que foi avisado de que não daria certo esse decreto por mais de 100 gestores de unidades de conservação. Então, esse é o segundo encaminhamento. O primeiro é a solicitação da reformulação do decreto, tem requerimento nosso aqui, o projeto de resolução que está sendo, estamos protocolando hoje. Um terceiro encaminhamento, eu verifiquei com o presidente da comissão e ele topou fazer o debate aqui, então, o que eu quero propor para vocês é que a gente faça um debate específico sobre a política de fortalecimento das brigadas em Minas Gerais. Como é que nós vamos fazer isso? Nós vamos fazer, e aí todo o debate trazido aqui. A questão da insalubridade, periculosidade, o reconhecimento da profissão, essa situação de contratação temporária com as restrições, o seguro, a garantia da vida do brigadista, a valorização da carreira, uma política pública que fortaleça e que incentive as brigadas, considerando a sua importância e considerando que as brigadas não são... Esse foi um aprendizado. Eu agradeço muito. Foram várias aulas aqui hoje. Não substituem. Não substituem o corpo de bombeiros, não substituem o Estado. Foi uma aula que vocês deram aqui. Não substituem o servidor efetivo. Então, a importância das brigadas. E aí, deixo eu explicar para vocês. É porque, para as coisas acontecerem aqui, você depende do presidente da comissão, que é o presidente que autoriza a marcar. Enfim, então, eu consultei o presidente. Este presidente autoriza. Esse é um recorte importante. porque, na legislatura passada, eu não fazia nada aqui na comissão do meio ambiente. Não, vem ao caso. Vamos voltar. O assunto. Então, ele já está acertado. Então, nós vamos apresentar o requerimento. Nós vamos construir essa audiência para que todas as pessoas necessárias sejam envolvidas. E, a partir desta construção, nós vamos convidar o corpo de bombeiros. E eu gostaria... chover para acabar os incêndios, para chamar os brigadistas. Sim, sim. Não farei essa situação absurda. Eu vou convidar o corpo de bombeiros, que eu acho que é importante nesse processo todo da discussão. E vamos sentar todo mundo em audiência pública para a gente construir a política estadual do fortalecimento das brigadas. E o quê? No ponto de vista do Estado, a gente pode incidir na política nacional, porque tem coisas que não dependem do Estado, em relação a essa pauta. Então, nós vamos esforçar para que essa audiência seja marcada o mais rápido possível. Isso depende de todo mundo se envolver. E, a partir do debate, a gente vai ver o que a gente pode propor. Eu havia dito à Cláudia... Não faz parte dos encaminhamentos da audiência, mas faz parte de um compromisso que eu quero fazer ao público de forma que... Não pode ser agora. Pode ser que você falasse na audiência, deputada. Eu já havia comentado com a Cláudia que também eu estou me dispondo para que nós possamos fazer uma reunião com vocês, para que, através de emenda parlamentar... Aí eu estou dizendo que são as que eu posso indicar e estou dizendo que são as impositivas. Eu não tenho extras aqui. E é bom que eu não tenha, pelo trabalho que a gente faz, porque, se eu tiver, eu não vou estar defendendo o que eu defendo, para que nós possamos nos reunir e construir a indicação de emendas parlamentares para o fortalecimento das brigadas para 2025. e 2025. Aí eu estou fazendo o público, porque eu não preciso ser a única. Todos os deputados e deputadas que queiram podem fazer essa política. Então, eu estou fazendo isso para que todo mundo fique com ciúme e aí dizer, não, não pode ser só ela. Não pode ser só ela. E todo mundo faça, ou um grupo importante faça, para a gente se fortalecer, porque a emenda é dinheiro público. A gente só diz assim, o que é prioridade? O que a gente quer que seja executado? É isso a emenda. O dinheiro é público. Continuando os encaminhamentos, eu já falei do terceiro, que é da política de fortalecimento das brigadas. O quarto, eu quero fazer um convite, porque eu acho que tem a ver com esse debate. No dia 2 de dezembro, nós realizaremos um debate público sobre proteção do Cerrado Mineiro. O projeto de lei é de minha autoria. que faremos aqui na Comissão do Meio Ambiente, já autorizado por este presidente. E aí o debate público, ele é maior do que a audiência, sabe? Em que pese a essa audiência, está supergigante, de todo o conteúdo. Mas o debate público tem mesas, tem uma dinâmica para nos fortalecer. E o projeto de lei de proteção do Cerrado está na Comissão do Meio Ambiente. E o que nós combinamos aqui era de que a gente ouviria a sociedade para ver qual é o melhor projeto de lei que pode sair daqui? Então, aí eu estou dizendo, inclusive, que ele continuará aqui na comissão. Nem quero que ele saia antes, neste caso, para que nós possamos ouvir a sociedade no que se refere à proteção do Cerrado. E vocês estão lá, protegendo o Cerrado. Então, é fundamental ouvir vocês. 2 de dezembro. Já deixo aí que já está marcado. Dito do aniversário. É o melhor presente para o presidente da Comissão do Meio Ambiente a proteção do Cerrado. Eu falei com o presidente que eu melhoro as metas da Comissão do Meio Ambiente aqui. Então, é a minha forma Ultrapassam as metas. O quinto e penúltimo encaminhamento, presidente, é também pertinente a essa comissão. Vamos ver quando vai ser possível. A gente fazer a audiência pública, que já está combinada, Zezé, sobre a importância do projeto de lei em 1998, que é uma forma de a gente mobilizar a comunidade, mais uma vez, de Itatia e o Sul, para a gente pressionar para que o projeto de lei de proteção da Pedra Grande avance aqui na Assembleia. E o sexto encaminhamento em respeito a toda a militância do pessoal de Piuí. Nós também temos um requerimento de visita técnica a Piuí para, tecnicamente, a Comissão do Meio Ambiente, ao visitar o território, ver a importância da proteção ambiental e de que lá é um território que não precisa de mineração, porque a gente precisa começar a amadurecer esse debate. Nem todo lugar que tenha o que ser minerado deve ser minerado. Não. A gente consegue se desenvolver economicamente com outras perspectivas. E aí, o nosso trabalho se somando à luta da sociedade lá em Piuí, é esse nosso encaminhamento que eu vi, que o pessoal de Piuí se mobilizou muito para esta audiência. Então, são esses seis encaminhamentos. Aqui também, presidente, requerimento, nós estamos apresentando. Nós queremos, vamos encaminhar o corpo de bombeiros pedir de providências para apoiar o trabalho das brigadas voluntárias de prevenção e combate a incêndios florestais que atuam em áreas rurais que não são aquelas reconhecidas pelo decreto. Já vamos fazer isso até que tudo possa ser reformulado? Ou, se não for reformulado, que a gente continue a pressão para que seja, para que a gente possa pressionar pelas mudanças que são necessárias na perspectiva da sociedade. Então, são esses encaminhamentos. Eu quero agradecer. eu quero agradecer ao Sindicema, porque, quando vocês trazem esse debate, é um debate de defesa da categoria, porque vocês correm um risco de extinção na forma como as coisas estão sendo tratadas aqui. Então, parabenizar o sindicato que convocou a paralisação para que as pessoas estivessem condições de participação. Isso foi muito importante. Toda a mobilização, a mobilização dos brigadistas. Vocês deram uma aula que eu espero que muita gente tenha aprendido, que precisava ser aprendida aqui hoje. Se não tivéssemos, a educação é um processo. Então, a gente continua, continua e continua até que se aprenda. É isso a nossa função, não é, Thais? Como professoras que somos. A gente não desiste de nenhum aluno. É isso que eu quero dizer. A gente não desiste de nenhum aluno e de nenhuma aluna. Quero agradecer ao Corpo de Bombeiros pela presença, não só ao Tenente Coronel aqui, mas sei que vi que a sua equipe está aqui também no regime de fome até três horas da tarde, como todas as pessoas nessa audiência. É isso mesmo. A gente tem que ter a resiliência necessária para os trabalhos. Agradecer a presença do Instituto Estadual de Florestas, através do seu diretor-geral. Agradecer a mobilização também e a presença do IBAMA e do ICMBio, que eu acho que foram muito importantes, muito necessários, e todas as pessoas que se mobilizaram da sociedade civil. Me permitam fazer esse agradecimento através da Cláudia, que está aqui, compondo a mesa conosco, que foi um grande aprendizado. Então, através dela, quero agradecer toda a sociedade civil que se mobilizou. E não tenham dúvida, essa audiência é um marco no Poder Legislativo Estadual, pelo menos do último período. Não vamos negar a história que veio, todos que fizeram lutar antes de nós. Não começou agora essa batalha aqui no Legislativo, mas é um marco recente. Nós vamos ter o antes e depois dessa audiência no período mais recente sobre toda a pauta que vocês trouxeram. Então, quero agradecer porque vocês foram muito fundamentais para que essa audiência trouxesse todas as informações técnicas e alertasse que nós não podemos ficar refém de decisões políticas de um governo desconectados com a realidade da população. É o caso desse decreto do governador Romeu Zema desconectado da realidade, da ciência e da técnica. E, por isso, esse decreto foi corrigido. Vocês corrigiram, governador, aqui durante cinco horas de discussões. Obrigada, presidente. Agradecendo a vossa excelência que eu termino os trabalhos. Eu sei que dou muito trabalho, mas é um trabalho necessário. E agradecer todo o respeito da condução das nossas pautas que vossa excelência tem aqui na comissão que preside. Obrigada. Muito obrigado, deputada Beatriz. Antes de eu finalizar, eu vou passar rapidamente só para o Rafael, coordenador estadual do Profogos, que ele gostaria de um minutinho para... Pode ter a fala, Rafael. Obrigado, senhor presidente. Eu gostaria só de destacar, então, os instrumentos legais que a sociedade brasileira tem para a proteção do meio ambiente, recuperação das áreas atingidas pelos incêndios, mas, principalmente, destacar o fogo bom que nos fez mais inteligentes através do cozimento dos alimentos, que cresceu o nosso cérebro e nos deixou assim, racionais também, entre aspas, e que mantenhamos todos a chama viva de amor pela natureza e pela vida. Muito obrigado. Muito obrigado, Rafael. mais um minuto para o Wallace, presidente do Sindicema. Compromisso de um minuto mesmo. Está funcionando aqui? Está, fica à vontade. Perfeito. Pessoal, só para colocar aqui, diante de falas que confirmaram essa questão da seriedade das retaliações, e nós, como um órgão de defesa de classe, falar com a nossa base, com todos os filiados do Sindicema e também com os brigadistas voluntários que estão relacionados a esse trabalho que nós fazemos, que, diante de manifestações técnicas e críticas técnicas, se ouvirem ameaça de mandato de prisão, voz de prisão, qualquer coisa assim, nos assone, porque, pelo menos, um processo, esse pessoal vai ter que responder. Então, aciona a gente, não deixa de trazer essa informação, e lembrando que, no norte de Minas, historicamente, a gente ainda não começou a temporada de fogo. Vai vir no final de setembro, início de outubro, o que a série histórica diz. Então, ainda temos uma batalha grande pela frente. Ajudem, nem que seja na denúncia. Obrigado. Muito obrigado, Wallace. Mais um minutinho para a Cláudia. Troca de... É o que eu estou de troca aqui? Ah, não, aí eu... Cheguei. Fique à vontade, Cláudia. Tem rápido também, um minuto. Deputado Tito, agora certo. Desculpa, mais uma vez, o briefing errado que eu recebi aqui. mas agradecer por esse momento. Eu acho que a gente teve um momento assim... Eu saio com uma experiência de cidadania, da construção, onde a casa do povo, com o povo, constrói saídas e soluções. Não podemos ficar relaxados por conta das ausências que tivemos aqui. que a deputada Beatriz faz uma reflexão importante dos poderes, de instituições importantes que tinham que estar aqui e não estão, mas a gente continua na luta. Queria só dizer que a Rede Nacional de Brigadas Voluntárias gostaria de acrescentar um documento que está relacionado com a fala que a Maís fez aqui, se poderia... como um documento da audiência. Esse ofício também foi encaminhado para o governador Zema. Então, eu acho que isso é um caminho também importante. E dizer... Vamos dizer que a gente está com esperança. Eu acho que terminar um momento desse com esse sentimento de esperança é o que nos motiva. Eu acho que nós temos algo em comum aqui, que é o nosso amor pela natureza, pelo planeta, pela vida. E seguiremos. Obrigada, gente. Valeu. Obrigado, Cláudia. Já vai ter mais um cartazinho daquele? Vou caminhar para a gente finalizar. Já agradecendo a presença de todos vocês aqui. Cumprimentando o Tenente Coronel, o Breno, que são representantes do Estado aqui hoje. Agradecer a presença e dizer que aqui hoje se mostrou todo mundo unido na mesma causa. todo mundo quer ter uma prevenção aos incêndios. Se a gente não trabalhar a prevenção, como foi dito pelos brigadistas, nós não vamos conseguir apagar o fogo. Então, a gente vai ter essas áreas devastadas, igual foi colocado na Serra da Moeda, na Serra do Cipó, e dezenas de serras que estão sendo queimadas em Minas Gerais. A gente precisa do Corpo de Bombeiro. O Corpo de Bombeiro é um orgulho de nós todos mineiros. Sem soma de dúvida, é fundamental a participação do Corpo de Bombeiro juntamente no prédio incêndio. E a gente, sem soma de dúvidas, a gente espera que a partir desta audiência a gente tenha uma discussão junto ao governo do Estado, seja de revogação, seja de adequação, alteração do decreto, que seja construído junto com a sociedade, os brigadistas que tinham assento, não têm assento, que voltem os assentos, para que essa discussão tenha que ser ampla. Eu acho que o objetivo de todos, e foi demonstrado aqui, é prevenir os incêndios florestais. E eu não tenho dúvidas, a Beatriz brinca muito, que eu sou o homem do equilíbrio. Então, eu fico aqui no meio tentando fazer com que as coisas aconteçam, literalmente, porque não adianta a gente vir aqui. Não adianta só a Beatriz vir nas pautas dela, bater, bater, bater e não arrumar solução. Então, eu sou o caminho para a solução e a gente vai fazer com que isso ande, que a gente tenha mais audiências, se não for audiência pública, que a gente faça uma mesa de debates, e que a Assembleia esteja presente nessa mesa de debates, para a gente poder ter essa discussão, trazer o Ministério Público. A gente sabe da deficiência do poder público, não só nessa questão, nós estávamos falando aqui, todos os servidores públicos estaduais hoje precisam de recomposição, precisam de concurso público. Isso é bombeiro militar, polícia militar, polícia civil, saúde, educação, meio ambiente. Todo mundo precisa de mais efetivo. e hoje, como foi colocado, o Corpo Bombeiro se criou mais uma atribuição fora a que ela já tem, que é de extrema e fundamental importância, para que a gente possa construir tanto o bombeiro militar, a polícia militar e a polícia civil, que estão no dia a dia contribuindo, e as aeronaves são fundamentais para chegar aos incêndios, como foi colocado aqui, e que a gente precisa, nesse momento, ter essas prioridades e ter essa organização. E, sem sombra de dúvida, o IEF, através do Breno aqui, a CEMAD, como todo o CISEMA, tem essa expertise de anos. E a gente precisa levar isso em consideração. A gente tem que colocar nossos brigadistas, adequar e fazer mais brigadistas voluntários, que eu falo que é um papel fundamental. Eu moro no Vale do Sereno, aqui em Nova Lima, e o fogo chegou nos prédios, literalmente. Então, quando você assona o corpo bombeiro, e não é culpa do corpo bombeiro, que não tem efetivo suficiente, aí vai o caminhão, pipa, chega, joga, mas acaba a água, tem que buscar até essa logística acontecer, aí já voltou o fogo de novo e já queimou o que tinha que queimar. Então, a gente tem que ter essa união, essa força, e sem estômago de dúvida essa audiência, ela vai persistir. A deputada Beatriz falou que de ajudar a Cláudia, os outros brigadistas, até mostrei para ela aqui no Instagram, que eu sou de João Molevade, e há pouco tempo foi regulamentado o bombeiro voluntário lá, e consegui, em parceria com o deputado federal, a prefeitura contribuiu, nós conseguimos um caminhão de incêndio, de combate a incêndio, para a prefeitura, que a prefeitura cedesse para o bombeiro voluntário, e em tempo disso, chegou o corpo de bombeiro militar em João Molevade, e agora está lá, agora a gente esperando esse período agora, eleitoral, para ver quem que vai realmente comandar o caminhão, mas graças a Deus o caminhão está lá, chegou, já pôde fazer participação agora nesse combate a incêndio, que tivemos vários, e que a gente vai ter essa luta. nós iremos lutar, seja contra as mineradoras, que aqui foi citado, para que a gente possa realmente ter equipamento qualificado, tanto para as brigadas civis e voluntárias, estou vendo aqui o ICMBio também, que o corpo bombeiro, pela tragédia de Brumadinho, e até hoje o corpo de bombeiro está lá em Brumadinho, conseguiu-se equipar o corpo de bombeiro através do acordo que foi feito de Brumadinho, todos os militares têm o uniforme qualificado e tudo. Então, que a gente possa, de alguma forma, criar essa condição para que os bombeiros voluntários de Minas Gerais recebam em algum momento de alguma recuperação, algum taque, alguma coisa nesse sentido, ou até de legislação própria nossa aqui, que a gente vai estudar uma forma de fazer, para que, como foi colocado aqui pelo Anderson, o ICMBio, seja o IEF, o corpo de bombeiro, os brigadistas voluntários, apagando fogo em áreas de mineradora, e a mineradora não dá suporte nem de alimentação. Então, a gente tem que criar alguma forma legislativa de termos essa segurança e de que realmente a gente tenha condições, porque realmente com essa roupa aí, Anderson, não dá para enfrentar o fogo, não. Então, fica aqui o nosso sentimento de que realmente nós vamos fazer as coisas acontecerem para que realmente tanto o CISEMA quanto os brigadistas voluntários, o corpo de bombeiro militar e todos os setores sejam atendidos e sejam ouvidos, principalmente, tendo em vista esse alerta que foi dado em dezembro do ano passado e realmente a gente está vendo o caos que está não somente em Minas Gerais, mas todo o Brasil, mas para que a gente possa retomar, como a Maísa colocou, da gente retomar o protagonismo de Minas Gerais nas questões de combate ao incêndio. Então, fica aqui o meu compromisso agradecendo mais uma vez a presença de todos, agradecendo a deputada Beatriz que realmente ela bate os índices da comissão e ela sabe que aqui na casa eu não vou saber de cor quantas comissões nós temos. 22 comissões. Então, cada comissão tem um limite de audiência, de audiência não, de visita técnica, de audiências públicas externas fora da região metropolitana e isso aí ela já bateu há muito tempo e ela na educação às vezes pega emprestado para poder fazer aqui do meio ambiente usando cotas de outras comissões e usando aqui, mas isso mostra realmente a preocupação que a Assembleia tem tido com o tema do clima. Nós fizemos discussões agora em sete regiões do Estado fora Belo Horizonte a questão das mudanças climáticas e tudo o que foi dito aqui hoje faz parte disso nós teremos encaminhamentos apesar do relatório que já está fechado mas isso é cíclico as ações serão feitas a gente espera que o orçamento da casa agora antes de ser votado a gente consiga colocar dentro do orçamento recursos para que seja utilizado nessas questões de mudanças climáticas para que realmente a gente tenha uma força efetiva de prevenção nesse cuidado muito grande nós estamos citando aqui vários serviços públicos nós temos a EMATER também que é importantíssima e é uma é uma entidade que está ali próxima ao produtor ao pequeno produtor que é fundamental de monitoramento e de informação para que a gente tenha realmente nesses produtores essa atenção fora a Associação Mineira de Municípios que nós também temos que incluir os municípios porque estão ali na base como foi colocada pela menina Liege que ela conseguiu junto à prefeitura equipamentos para tentar conter o fogo e que a gente possa ter também todas as prefeituras do estado que tem os maquinários e tem tudo as defesas civis que funcionam muito bem em parceria com a defesa civil do estado e a nacional para que a gente possa ter apoio às brigadas municipais as brigadas voluntárias e esse apoio também imediato das prefeituras ali no envio de equipamentos que possam dar suporte também a essas não vou dizer queimadas esses incêndios florestais foi aulas então vamos finalizar cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença da parlamentar convida os membros os convidados agradece aos convidados aos presentes e convoca os membros para a próxima reunião de na área determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos presidente só para fechar vamos tirar uma foto com todo mundo aqui vamos vai nos caber a gente todo mundo fica à vontade para participar ou não dar foto sentado quem está na mesa fica sentado